Pergunta ao doutor Leonardo se já tem condição de se pronunciar sobre os processos em bloco. Sim, sem oposição. Sem oposição, portanto, os processos em bloco aprovados à unanimidade. Obrigado, doutor Leonardo. Para a sustentação oral, temos o processo 77 ELO, que é o 100555-2017-43, de relatoria do ilustre conselheiro Gustavo Rocha. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, com sustentação? O advogado está presente para a sustentação? José Dizio Simões e Souto. Doutor José Dizio Souto, talvez então ele estava aqui, saiu para o almoço, talvez possamos então inverter a ordem, doutor Gustavo. Sem problema. Doutor Dermeval, o processo 88. Sim. Quem é o advogado? Tem. Sim. Doutora Cláudia Chagas, está aqui? Sim. Doutora Cláudia Chagas. Está. Ilumina com a inteligência e a beleza esse plenário que ainda escuta o eco de sua voz. Doutor Dermeval, o senhor tem a palavra. Senhor Presidente, senhores conselheiros, esse caso é um caso complexo com relação ao mérito. A Cogedoria de São Paulo, numa correição, detectou atraso em procedimentos e outros fatos referentes a um membro do Ministério Público de São Paulo, doutor Marcelo Grela. E naquela oportunidade, instaurou um procedimento em tese para disponibilidade. Depois, no bojo desse procedimento, sem uma portaria, o procedimento correu e sem uma portaria, o procedimento foi convertido em um processo administrativo. E eu narro aqui como isso aconteceu. Houve decisão contra a disponibilidade, recurso da disponibilidade e aplicação de suspensão. O primeiro aspecto que nós temos que examinar aqui, eu estou resumindo, mas posso, se houver dúvida dos conselheiros, ingressar no todo. Mas como temos hoje muitas sustentações orais, embora o voto aqui esteja bem fundamentado, 31 páginas, eu quero resumir para ganharmos tempo agora à tarde. Em 31 de março, é o item 11 da emenda, para os conselheiros que desejaram acompanhar, página 2, foi concluída a remessa dos 303 procedimentos à Corregidoria Geral do Ministério Público, pelo requerido, os quais foram enviados para a Procuradoria Geral de Justiça, visando a regularização do serviço, cessando a permanência de sua conduta. Então, o prazo prescricional para apuração da eventual infração disciplinar, iniciou em 1 de abril de 2015. E a punição foi aplicada ao membro em 6 de junho de 2017. De modo que, sem a portaria para instauração do PAD, portaria essa que é causa interruptiva da prescrição, e o rol é taxativo, o fato, a pretensão punitiva, melhor dizendo, ela prescreveu em 3 de abril de 2017, porque é o item 12 da emenda. Então, nós temos uma questão aqui preliminar para ser examinada. Houve aplicação de uma suspensão, sem uma portaria para instauração do PAD, portaria essa, que com base na lei do MPSP, é causa interruptiva da prescrição, e o rol das causas interruptivas é taxativo, não admite interpretação aqui para incluir nova causa não prevista de forma prejudicial requerido. Está prescrito. Eu estou voltando aqui, então, pela prescrição. É a letra B aí, da decisão na conclusão. Reformar a decisão do Procurador Geral de Justiça, proferida nos autos da disponibilidade por interesse público, processo administrativo sumário 11 de 2015, e que aplicou o requerido à penalidade de suspensão pelo prazo de 90 dias, reconhecendo a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, bem como determinar ao Ministério Público de São Paulo a retificação dos registros funcionais do requerido e a restituição dos valores descontados em razão da aplicação da sanção. A revisão é para analisar a disponibilidade. Só que tem precedente aqui do Conselho, inclusive interpretando a lei do Ministério Público de São Paulo, que a disponibilidade não é pena. Eu cito aqui precedente do nosso Conselho, e como nós tivemos uma análise, o pedido é da disponibilidade, e como não tem prova suficiente nos autos para analisar se a situação persiste, embora informalmente, e há aqui uma certidão, no sentido de que, uma certidão que foi juntada, que hoje ele está com os procedimentos em dia, e essa certidão foi juntada referente à promotoria criminal, na qual ele atua desde 2015, ou seja, ele já saiu da promotoria onde tinha um problema, em Campinas, está na promotoria criminal desde 2015, e aparentemente não há atraso. Só que para apurar isso, eu entendi na letra A da conclusão a necessidade de instaurar um procedimento de controle administrativo a fim de apurar a regularização da decisão do colegiado de lá, por interesse público, da disponibilidade por interesse público, exclusivamente quanto à manutenção da rejeição do pedido de disponibilidade por interesse público do requerido. Com outras palavras, necessidade de instaurar aqui no âmbito do CNMP um PCA para analisar se persiste a situação de disponibilidade, informalmente, aparentemente, perder o objeto, porque ele foi removido de promotoria, ele foi removido de promotoria, e desde 2015 não há atraso, com uma certidão aqui da oficiala de justiça, da oficiala de promotoria que juntou aos autos. Então, para ver se a situação persiste, só para não ficar aqui numa afirmação sem alicerçar em provas, instaurar o PCA aqui no âmbito do CNMP. Eu quero destacar que, embora na emenda conste que outros fatos estariam sendo apurados, como omissão, falsidade ideológica do promotor, isso foi apurado em um processo, melhor dizendo, em um procedimento de investigação criminal, que foi arquivado com a motivação, fundamento, de que não existia dolo de falso. E foi homologado esse arquivamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu cito isso nos autos. De modo que não há crime a ser apurado, foi dito que não há crime. Então, não posso contar o prazo prescricional com base no crime, e sim o prazo prescricional dos dois anos da lei do Ministério Público de São Paulo. Ah, mas não tem aí que ele tinha procedimento sem atraso? Pode ser alguma indagação que algum conselheiro possa fazer? Sim, tinha. O que tinha que ter feito o Ministério Público de São Paulo? Apurado com o devido processo legal, com portaria para interromper a prescrição. Não fizeram dessa forma. O fato está prescrito. Nós não temos como aplicar a punição. É precedente aqui do CNMP. Inclusive, eu cito o voto aí da relatoria do então conselheiro hoje, corrigidor Orlando Rochadel, examinando essa questão da portaria como causa interruptiva, rol taxativo. Não li, mas posso ler se alguém ainda estiver com dúvida. É o como voto, senhor presidente. Doutora Cláudia Chagas, para fazer sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor corrigidor nacional, nas pessoas de quem exponho minha grande admiração e apreço por esse colegiado. E gostaria de dizer que é uma honra retornar hoje a esta casa, numa posição diferente, já numa nova fase da minha vida profissional como advogada, mas com muita alegria e com muita honra que esse início seja aqui neste colegiado, que é tão importante para o Ministério Público brasileiro. Eu venho na defesa de Marcos Grela Vieira e poderia simplesmente pedir aos senhores que acompanhassem o brilhante voto do relator, que reconheceu de fato a prescrição que ocorreu, mas gostaria de fazer aqui pequenas observações sobre o processo em nome da carreira de Marcos Grela Vieira, em nome da honra de Marcos Grela Vieira, que sofreu um excesso de acusação na origem e hoje espera desse conselho uma decisão justa e compatível com os fatos que realmente foram comprovados nos autos. Bom, o primeiro ponto da nossa defesa é justamente o não cabimento da revisão de processo disciplinar com relação à aplicação da pena de disponibilidade. O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo concluiu, após exame cauteloso de todas as provas dos autos, que não há motivos para a disponibilidade. Ele não demonstrou incapacidade para o trabalho, ele não demonstrou erros e omissões suficientes a atingir a dignidade do Ministério Público. Inconformado com o regidor local, recorreu ao Colégio de Procuradores de Justiça, que chegou à mesma conclusão. Então, a decisão que hoje se pretendia modificar é uma decisão que foi fundamentada na prova dos autos, não cabendo na revisão um revolvimento de todo o conjunto probatório, não cabendo aqui uma mera irresignação. Não há violação à lei, não há violação à prova dos autos. O que há é uma conclusão extremamente fundamentada, cautelosamente fundamentada na prova dos autos, que reconheceu que não estão presentes quaisquer dos requisitos da lei orgânica paulista para a imposição de disponibilidade. O segundo ponto seria, então, justamente isso, o atraso desses procedimentos. Ele se deveu ao excesso de trabalho, não se trata de um promotor ocioso ou desidioso, é um promotor que frequenta todos os dias seu gabinete, chega cedo, sai tarde, atende o público, atende os advogados, é referência entre juízes e outros promotores de justiça. Toda a prova oral foi considerada a prova documental. Ele realmente não conseguiu gerir e enfrentar esse passivo dos 303 feitos em atraso, que hoje já foram arquivados. Não porque tenha abandonado esses feitos, mas porque justamente tinha selecionado e visto que eram casos de arquivamento. Eram casos onde não há legitimidade do Ministério Público, eram casos de interesse individual, eram casos onde o Tribunal de Contas Estadual já tinha julgado. Enfim, o fato, então, o único fato comprovado foi esse atraso com relação a esses feitos, mas que se justifica, até certo ponto, no contexto em que ele viveu, de poucos servidores no Ministério Público de São Paulo. Às vezes, há a impressão de que o Ministério Público de São Paulo, por ser um Estado grande, um Estado rico, pelo senso comum, e que o promotor de justiça vá ali ter toda uma estrutura. Não, não é verdade. A cidade de Campinas cresceu muito. Quando ele ingressou nessa promotoria, eram poucos mais de 900 mil habitantes residentes. Quando ele deixou a promotoria, já eram quase 1 milhão e 200. E o número de promotores de justiça que trabalhavam com interesses difusos e recebiam diariamente um número imenso de denúncias, de representações, muitas delas sem qualquer fundamento, outras muito relevantes. Então, foi nesse contexto que ele, inclusive, não tirava férias, não aceitou a promotoria eleitoral, por estar soberbado de serviço. Nesse contexto, então, apesar de ser um excelente promotor de justiça, assíduo, disponível, vocacionado, ele, de fato, deixou atrasar esses procedimentos. Ocorre que, como muito bem narrou o relator, após os dois órgãos máximos colegiados do Ministério Público de São Paulo chegarem à conclusão que não era, de fato, o caso de disponibilidade, os autos foram encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça. E a lei paulista prevê procedimentos muito distintos entre o caso de disponibilidade e o procedimento destinado às infrações que poderiam ser apenadas com advertência, censura e suspensão. Ocorre que aí, assim que recebeu os autos, o Procurador-Geral de Justiça simplesmente analisou, julgou e impôs a pena. Impôs, inclusive, uma sanção exacerbada, uma sanção máxima, 90 dias de suspensão, que ele já cumpriu. O que aconteceu? O que nós sustentamos? Essa decisão é nula, porque não foi respeitado o devido processo legal. Havia de ter sido redigida uma nova portaria, ele havia de ter sido convocado para se manifestar, enfim, não houve esse cuidado. E, com o decurso do tempo, de fato, operou-se a prescrição. Então, eu gostaria, inclusive, de também ponderar que a própria decisão do Procurador-Geral também é desproporcional. Não há, na jurisprudência deste Conselho e na jurisprudência do Ministério Público de São Paulo, imposição de pena tão grave para atraso de processo, ainda mais casos de atraso de processo com um contexto muito difícil e justificado. Então, a nossa pretensão aqui é ver declarado a impossibilidade de haver essa revisão disciplinar no que se refere à imposição da disponibilidade e, por outro lado, também ver declarada a prescrição, tendo em vista que, com o decurso do tempo e todas as falhas e a violação ao processo, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, não há mais como puni-lo por essa conduta, a única conduta que foi comprovada nos autos, que é o atraso desses procedimentos extrajudiciais. No mais, eu posso dizer que ele está rigorosamente em dia. Nós juntamos nos autos, ele se removeu para a capital por vontade própria, fez uma permuta. Hoje em dia, juntamos uma certidão de janeiro deste ano, que está tudo em dia. E já com relação à atuação dele ainda em Campinas, entre 2010 e 2015, ele já não tinha mais nada atrasado. A consta dos autos também é uma perícia contábil, que mostra, inclusive, que, apesar de uma distribuição desigual, em prejuízo dele, ele conseguiu manter, em dia, a partir de 2010, todos os feitos daquela promotoria de Campinas. Trata-se de atuação na área de interesses difusos e fundações. Ele era fiscal das fundações, grandes fundações no município de Campinas, o que levou, realmente, à impossibilidade de manter em dia e de arquivar esses 303 feitos, que todos, depois, foram arquivados por uma equipe de apoio da tutela coletiva. E é importante ressaltar que o próprio acórdão condutor do voto no Colégio de Procuradores, se deu o trabalho de examinar um por um desses 303 procedimentos e declarou que não houve prejuízo. Eram, realmente, questões que seriam, de qualquer forma, arquivadas como foram depois. Pelo menos 98,5%. Um ou outro, eles acharam que poderia ter havido ainda uma diligência. Então, nos surpreendeu ele voltar a responder por esses mesmos fatos, inclusive fatos criminosos que ficou demonstrado que nunca aconteceram, por excessos que ocorreram na origem, durante o procedimento disciplinar. Esses fatos foram superados, arquivados pelo Ministério Público de São Paulo e homologados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não houve crime. Então, eu gostaria, então, de requerer o acolhimento do voto do conselheiro Demerval, no sentido de declarar prescrita a conduta que lhe foi imputada e, ao mesmo tempo, também reconhecer-se que não é o caso de revisão disciplinar no caso da imposição da pena de disponibilidade. E agradeço a atenção de todos. Eu agradeço ao doutor Cláudio Chagas, o eminente relator. Em discussão. Doutor Gustavo tem se inscrito, desculpe, doutor Lauro. Doutor Marcelo, em seguida. Para participar bem do andamento da sessão, primeiramente, parabenizar a doutora Cláudio. Tenho certeza que, da mesma forma que teve êxito na sua atuação como membro do Ministério Público, terá também na advocacia. Recebi ela no gabinete, analisei com calma a questão. E, no item 4 do memorial, ela trata dessa questão da nulidade do procedimento. E, numa análise, assim, perfugitória da questão, eu não estava concluindo pela nulidade do procedimento. O conselheiro Demerval, ele avançou nessa questão, está reconhecendo a nulidade e, por conseguinte, catando e reconhecendo a prescrição. Por essa razão, como nessa análise inicial, eu não estava chegando à mesma conclusão, vou pedir vênia ao colegiado, pedir visto, trago na próxima sessão, apenas para olhar essa questão com relação à prescrição. Alguém quer antecipar o voto ou aguarda? Aguardo. Então, após o voto do conselheiro Demerval, reconhecendo a prescrição da punição, pediu vistas antecipadamente o conselheiro Gustavo Rocha, os demais aguardam. Chamo agora, novamente, o processo elo 77, da relatoria do conselheiro Gustavo Rocha, é o 100555-2017-43, que tem como advogado o doutor José Edísio Simões Souto, meu querido amigo paraibano, professor na Universidade Paraibano de Educação, e ex-procurador-geral do Estado. Doutor Gustavo, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, seus conselheiros, doutor Edísio, o caso aqui trata-se de verificar se há ou não atividade político-partidária por parte do Ministério Público. Trato de revisão de processo disciplinar proposta pela Corredoria Nacional do Ministério Público em face do promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba, Marinho Mendes Machado, para rever a sanção aplicada no âmbito daquele órgão ministerial, que foi a pena de advertência, por considerá-la insuficiente e contrária à prova dos autos, propondo à Corredoria Nacional a suspensão de 60 dias. Continua a Corredoria em virtude da violação em tese da vedação prevista no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, alínea E, da Constituição da República, 77. Artigo 130, inciso 5º, da Constituição do Estado da Paraíba, conjugados com o artigo 142, inciso 5º, da Lei Complementar Estadual 97-2010. A Corredoria Nacional, para tanto, alega, ressalta-se que o ilícito funcional foi definitivamente julgado no âmbito do Ministério Público do Estado da Paraíba, há menos de um ano. E os fatos estão comprovados com a integralidade dos documentos produzidos nos autos da reclamação disciplinar que instrui a presente exordial. atendidos, portanto, os comandos normativos contidos no artigo 109, capo, de artigo 110, ambos da Resolução 92, de 2013, que exige a tempestividade da propositura da inicial, ou exaumenta a instância de origem e comprovação dos fatos alegados. Ainda falando o novo Corregedor. A presente reclamação foi instaurada ex-oficio no âmbito da Corregedoria Nacional, a fim de apurar os fatos contidos em matérias veiculadas, que reproduziam e comentavam o conteúdo político-partidário de áudio-vídeo protagonizado pelo reclamado, promotor de justiça Marinho Mendes Machado. Então, mesmo titulado a promotoria de justiça do município de Pilar, Paraíba. Assim se manifestou o processado. Eu quero aqui expressar a minha saudação a todo o povo de Bahia. Há um povo bom, há um povo trabalhador, há um povo sincero, que vem sofrendo há muito tempo e vem sofrendo por conta das escolhas políticas. E é por isso que eu estou aqui para dizer, para expressar o meu apoio a Léo Micena, um jovem sério, trabalhador, que com certeza tem muito projeto para essa cidade. Muita certeza, tem muita coisa para esse povo. E é por isso que aqui, Léo Micena, eu quero deixar gravado o meu apoio e o apoio de todas as pessoas que puderem, que estiverem à disposição para elevar a Prefeitura Municipal para a gente mudar essa cidade. No relatório do PAD, as provas coligidas na gestão processal comprovam os fatos imputados ao promotor de justiça, porquanto restou indubitável que o mesmo praticou falta disciplinar ao gravar um vídeo dirigido ao povo de Bahia, exaltando a candidatura do senhor Leonardo Micena, prefeito daquele município. É fato incontroverso ter o acusado gravado o vídeo, expressando publicamente seu apreço à pré-candidatura do candidato a prefeito, senhor Leonardo Micena. Ou seja, os fatos aqui são esses. Houve essa manifestação, ele foi punido na origem com a pena de advertência, a Cogedoria Nacional propôs a revisão e sugere, para tanto, a aplicação da pena de suspensão por 60 dias. De início, acolho os argumentos preliminares à defesa, a fim de não utilizar como acervo probatórios procedimentos, eu estou fazendo um resumo, qualquer coisa eu leio o voto completo, tá? Os procedimentos anteriores, representação formada pelo diretório do PMDB de Jacaraú, em desfavor do promotor de justiça, tal, matéria veiculada nos sites de jornais sobre filiação do promotor de justiça ao PT, e possível candidatura à Prefeitura Municipal de Baioplay, de 2016, instaurados pela Cogedoria Geral do Ministério Público. Esses documentos foram trazidos aos autos, mas não dizem respeito ao presente feito, razão pela qual eu estou acolhendo a manifestação na defesa, e não estou levando em consideração esses documentos. Vou instingir exclusivamente à manifestação do promotor já reproduzida. Como bem salientado pela Cogedoria Nacional, as provas carreadas aos autos não deixam qualquer dúvida do cometimento da infração disciplinar pelo processado. Todavia, a comissão processante entendeu, a meu sentido, de forma equivocada, pela tipificação no artigo 141, inciso 1, da Lei Complementar 97 de 2010, ou seja, não observância do dever de manter conduta libada, público e particular, quando, na verdade, a meu sentido, enquadros perfeitamente na vedação do artigo 142, inciso 5, da referida lei. Artigo 142. Aos membros do Ministério Público se aplica as seguintes vedações. Exerceram atividade política partidária, respeitada a exceção prevista no artigo 29, parágrafo 3º, dos atos das disposições transitórias da Constituição Federal. Em que, pese o processado insistir em sua tese de defesa, que a manifestação deu-se na condição do cidadão, e que a mesa estaria cobertada pela liberdade de expressão, não há como desassociar, no caso concreto, representando o Ministério Público nas declarações proferidas, até porque apoiava o político nessa condição, conforme o depoimento do próprio pré-candidato. É pré-candidato a prefeito na cidade de Baió pelo partido PMB, que o promotor de justiça, Marinho Mendes, foi cogitado para ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores a prefeito de Baió, que, devido à amizade que mantém com o promotor de justiça, Marinho Mendes, e não sendo ele mais pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, solicitou-lhe que externasse o apoio dele à sua pré-candidatura, tendo ele atendido ao seu pedido e dado a declaração que foi publicada no portal, e aqui reproduz onde foi publicada essa matéria. Ademais, a Corredoria Nacional, no âmbito da reclamação disciplinar, constatou outros fatos que ratificam, sem sombra de dúvida, a infração disciplinar cometida. Portanto, diz aqui a Corredoria, portanto, traz o referido depoimento, Léo Micena, que o promotor de justiça, Marinho Mendes, tinha clara e ampla noção de que seu apoio, declarações em áudio e vídeo, entrevistas ou referidos portais e blogs, ainda fotografia, páginas 99, 98 e demais, destinavam-se a dar publicidade do seu apoio político ao referido pré-candidato que de fato ocorreu. Não fosse o bastante, para ilustrar as referidas matérias, com as declarações de apoio político do reclamado, os portais e blogs publicaram fotografia do pré-candidato Léo e o promotor de justiça, Marinho, reunidos naquela ocasião com o promotor de justiça, fazendo a letra L com as mãos, que foi associada com a letra inicial do nome do pré-candidato Leonardo. Isso está nos autos, folhas 81, 83, 99 e 98. Outro argumento ao qual não se sustenta é que o processado presta suas atividades ministeriais em outro município e, portanto, não teria vedação em participar da campanha em Baiô. Ele alega que ele é membro do Ministério Público em outro município e que manifestou o apoio ao pré-candidato no município do qual ele não oficia. No meu entendimento, a vedação constitucional para mesmo o Ministério Público do Poder Judiciário não permite interpretação restritiva, notariamente a razão da localidade. É desnecessário ressaltar que o meio do Ministério Público representa o órgão ministerial em qualquer lugar que se encontrar, devendo observância não apenas aos deveres legais, mas também respeito às vedações impostas pela Constituição Federal e legislação de regência. Assim, no presente caso, após a detida análise dos documentos acostados aos autos, vislumbra-se a existência de razões suficientes à revisão da decisão prolatada pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado da Paraíba. Contudo, em razão do princípio da proporcionalidade, considero demasiada aplicação da sanção de suspensão de 60 dias proposta pela Corregedoria Nacional, razão pela qual demonstra o suficiente a pena disciplinar de suspensão, a meu sentido, de 30 dias. Ante o exposto e considerando o princípio da proporcionalidade, julgo procedente e parte a presente revisão do processo disciplinar, confundo no artigo 109 e seguinte do Regimento Interno do CMP, para modificar a decisão aplicada no órgão de origem que for de advertência, para aplicar a pena de suspensão de 30 dias por violação no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º da linha E da Constituição Federal, artigo 103, inciso 5º da Constituição do Estado da Paraíba, acumulados com o artigo 142, inciso 5º da Lei Complementar Estadual 97 de 2010. Em resumo, o representado se manifestou publicamente em blogs e em fotografias, apoiando a pré-candidatura de um candidato a prefeito. Esse fato é incontroverso. Eu ouvi a aplicação da pena de advertência no Ministério Público Local. O Corregedor Nacional, não concordando com a sanção aplicada, apresentou a presente revisão e sugeriu a pena de 60 dias de suspensão. Analisei o caso concreto. Apesar das alegações da defesa no tocante, principalmente ao fato de ele não ser membro do Ministério Público naquele município em que ele prestou o apoio, eu entendo que isso não é suficiente para afastar a conduta do processado. Ressalto que vivemos um ano que essa discussão se reveste de grande importância, tendo em vista que nós estamos num ano eleitoral, e julgamentos como esse vão servir de baliza para condutas de membros no Brasil todo. Então, por essa razão, eu julgo, em parte, procedente à presente revisão para mudar a decisão da origem, aplicando a pena de 30 dias de suspensão. Como voto, Sr. Presidente? O eminente advogado tem a palavra, Dr. José Dízio Simões Souto. Sr. Presidente, Igreja e o Conselho Nacional do Ministério Público, Srs. Conselheiros, eminente relator, serventuários, colegas advogados, Presidente da Associação Paraibana do Ministério Público, Dr. Francisco Bergson. Primeiro, registrar a minha satisfação de voltar a esta tribuna, e esta volta é mais feliz ainda por ter, na presidência dos trabalhos, o meu conterrâneo, Dr. Luciano Maris Maia, e registrar também publicamente, Dr. Luciano, do meu orgulho em ser seu conterrâneo. A Paraíba tem dado ilustres homens e mulheres ao Brasil, e pode ter certeza que V. Exª é um deles. Segundo, há um pernambucano ilustre, hoje esquecido, e que o Brasil deve muito, Dom Helde Câmara. Dom Helde Câmara chegava em sua casa, lá no período da Revolução de 1964, tarde da noite, acompanhado de uma freira, quando se aproximou uma mulher, e disse, Dom Helde, eu preciso de um dinheiro para fazer o enterro de meu pai. A freira olhou para ele, e disse, Dom Helde, é conversa. Ontem, a história da mãe, depois é do irmão, depois é do filho. Dom Helde, pequenininho, sorriu para a irmã, e disse, irmã, ela é tão excluída, que só lhe resta o direito de mentir. E por que estou dizendo isso aqui para os senhores? Não que eu vá mentir, obviamente que não, mas o que vou trazer aos senhores, me constrange, mas o meu dever de advogado me impõe, até por lealdade ao promotor Marinho Mendes. Eu vou invocar aqui da tribuna o princípio da isonomia, garantia constitucional, princípio constitucional, que a todos nós devemos respeito a ele. O conselheiro Luiz Fernando, hoje pela manhã, disse, não vou dar aula de direito constitucional. A Constituição todos nós conhecemos, e é verdade, não pretendo fazer isso, pelo amor de Deus, um modesto advogado da Paraíba não viria aqui com essa pretensão, mas eu preciso dizer, o que o hoje ministro do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, disse sobre o princípio, sobre o princípio constitucional. O que é que diz o ministro Barroso? Os princípios dão unidade e harmonia ao sistema, integrando suas diferentes partes e atenuando tensões normativas. Continua o ministro Barroso. Estes os papéis desempenhados pelos princípios, condensar valores, dar unidade ao sistema, condicionar a atividade do intérprete. Barroso, Luiz Roberto, Revista Diálogo Jurídico, volume 1, número 6. O nosso mestre dos mestres do direito administrativo, não tão excelso como o doutor Luiz Antônio, mas outro excelso, ouvi atentamente o debate pela manhã, conselheiro, atentamente o debate pela manhã, e aprendi muito. Ele disse, violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica a ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comando. Celso Antônio Bandeiro de Mello, curso de direito administrativo, as páginas 630. Os senhores acompanharam com a devida atenção o processo de impedimento da então presidente Dilma Rousseff. E naquela ocasião, naquela ocasião, um ilustre membro do Ministério Público Federal, à época vice-procuradora-geral da República, a doutora Ela Vieco, em Portugal, levantou uma faixa, uma bandeira, fora Temer, contra o impeachment. E eu não tenho notícia, isso foi amplamente divulgado, eu estou aqui com a Isto É, eu estou aqui com a revista Veja, e eu não tenho ciência, se os senhores puderem me dar essa informação, eu agradeceria, mas eu não tenho ciência de nenhum procedimento administrativo contra a doutora Ela Vieco. E olha, senhor presidente, eu tenho o maior respeito pela doutora Ela Vieco, e com ela tive um ótimo relacionamento quando presidi a Comissão Nacional de Direitos na UAB, e nos encontrávamos em eventos, em congressos, tive com sua excelência o maior respeito, tenho por ela o maior respeito. E acho que ela não merece, acho que ela não merece, mas não houve o procedimento disciplinar contra a doutora Ela Vieco. mas ainda está na pauta dos senhores a Operação Lava Jato. E todo mundo sabe, está na mídia, está nos jornais, que o presidente Lula permanentemente vem a este Conselho rebater manifestações dos procuradores, dos chamados procuradores da Lava Jato. Para mim, são procuradores da República, mas hoje são denominados procuradores da Lava Jato. E, até por conta disso, não tenho ciência de nenhuma abertura de procedimento disciplinar contra tais procuradores, mas há de cautela, o Conselho, a Corrigidoria, determinou, fez uma recomendação, fez uma recomendação, recomendação de caráter geral, CNMP nº 1, de 3 de novembro de 2016, exatamente para separar o que é atividade partidária, o que seria atividade partidária, o que é uma livre manifestação de pensamento. A doutora Lava Vieco, respondendo a uma dessas revistas, disse, eu estava de férias fazendo um curso para estudantes, eu não era ali a procuradora da República, eu não era vice-procuradora, estava de férias, não fui atriz principal, eu estava num grupo e hoje estou aqui para defender o promotor Marinho Mendes, que sem ser promotor na cidade de Bahia, sem ser promotor de justiça, sem ser promotor eleitoral, manifestou um apoio a um amigo seu que disputaria a prefeitura da cidade de Bahia. E por conta disso, teve a sua vida atropelada, respondeu a um procedimento lá na Paraíba, a corrigidoria da Paraíba lhe aplicou uma sanção de advertência, e aí o eminente ex-corregedor-geral, doutor Cláudio Portela, avocou o processo e aqui sugere uma sanção de 60 dias de suspensão, com que o doutor Gustavo já não, parcialmente não concorda, fixando essa pena em 30 dias. senhores, há uma recomendação aqui da corrigidoria de novembro de 2016, ou seja, a fala do doutor Marinho Mendes foi anterior a essa recomendação. O doutor Marinho não desobedeceu, não desobedeceu a esta recomendação. ele o fez, ele manifestou-se quando não havia nenhum posicionamento do Conselho. O Conselho não disse até onde ele poderia ou não, e a liberdade de expressão. Foi esse o entendimento do doutor Marinho. E a minha liberdade de expressão, e o meu direito de ter uma opção política A, opção política B, numa cidade em que eu não tinha nenhuma participação como membro do Ministério Público. Então, eu invoco aqui, tenho 30 anos de advocacia, já ganhei ações, já perdi ações, já tive sucesso em tribunais, já perdi em tribunais, mas eu gosto sempre de sair com a sensação de que fiz o possível para ter o resultado positivo para aquele cliente que me confiou um direito. E eu quero sair daqui, além desta certeza de que fiz o melhor para o meu cliente e dar a certeza de que o Conselho Nacional do Ministério Público efetivamente faz justiça. Trata iguais de forma igualitária. Trata iguais de forma igualitária, aplicando, sem sombra de dúvidas, o princípio da isonomia constitucionalmente assegurada. Mas vou um pouco além. Vou para um pouco do mérito. Esta linha que separa o que é atividade político-partidária, e o que não é. Eu trago aqui uma manifestação do professor Hugo Nigro e Masili. É evidente que ao juiz e ao promotor, como cidadãos, não se lhe pode vedar nenhuma opinião político-partidária. Está aqui o que é uma referência para todos os promotores de justiça e referência para todos os membros do Ministério e referência para todos nós, advogados, que militamos. doutor Masili ainda, ele diz, considera-se ainda atividade político-partidária fundar partidos políticos. Doutor Marinho não fundou nenhum partido político. Filiar-se a partido político. Doutor Marinho não é filiado a nenhum partido político. E, consequentemente, por não ser filiado, não pode pertencer a nenhuma direção partidária. e ele não concorreu e nem concorre a nenhum mandato eletivo. ou seja, para o doutor Hugo Nigro Masili, o doutor Marinho Mendes nada mais, nada menos, fez do que emitir, dentro da sua liberdade de expressão, um juízo, um juízo político que a Constituição não nega, que nenhuma lei não nega, que ele tem todo o direito de se manifestar. Por essas considerações, doutor Luciano, senhores conselheiros, eu peço que se trate igual, vi hoje um debate muito grande, há um Ministério Público melhor do que o outro, há um Ministério Público mais importante do que o outro, há um Ministério Público de primeira categoria e um de segunda categoria, e eu saí daqui convencido de que não há, como entrei aqui sabendo que não havia. Os senhores do Ministério Público, todos eles, merecem o meu maior respeito como advogado e como cidadão pelo relevante serviço que vocês protestam. Então, não posso falar, não posso imaginar que a um membro do Ministério Público Federal se dê um tratamento e a um membro do Ministério Público Estadual da Paraíba se dê outro. Não gostaria de sair daqui com este pensamento, com esta convicção. Por isso, invoco o princípio da isonomia e peço a manutenção da sanção aplicada lá na Corregedoria da Paraíba, que é a sanção de advertência ao doutor Marinho. Não vou pedir nem a absolvição do doutor Marinho, vou pedir a manutenção da decisão local lá que o advertiu. Muito obrigado pela atenção, doutor Luciano. Agradeço ao doutor José Adesio Simões Suto. Em debate, doutor Sebastião já se inscreve, o regidor também já se inscreve. Pois não, doutor Gustavo. Eu vou fazer uma observação concluindo o voto, louvando o nobre advogado que apresentou a sua bem-posta defesa. Mas, presidente, eu entendo por bem manter o voto apresentado. Primeiro, com relação à isonomia, eu analisei o que está nos autos. Nós não estamos analisando aqui a conduta de outros membros do Ministério Público. Se porventura esses processos chegarem aqui, serão analisados da mesma forma. No caso aqui, nós estamos analisando a conduta desse promotor que, inicialmente, e me corrija se eu estiver enganado, doutor, porque aqui nos autos consta que ele poderia ser pré-candidato de um determinado partido político a prefeito. Desistiu, não foi candidato e, após essa desistência, ele manifestou apoio público a um candidato do município de Bahia. O que nós temos que analisar aqui é a questão. Essa manifestação dele é manifestação político-partidária? Essa é a questão. O que nós temos que analisar, fazer o balizamento, é se essa manifestação que ele externou, se enquadra da forma com que o Ministério Público Local entendeu, ou como manifestação político-partidária. O fato da recomendação do CNMP ser posterior à manifestação dele, para mim, com todo respeito, não afeta em nada, porque isso está previsto em lei. Já tem previsão legal e não dá para você alegar que o fato da recomendação do CNMP ser posterior afastaria o conhecimento ou o alcance da interpretação legal. Repito, no ano eleitoral que vivemos, precisamos tecer balizas para a expressão, a manifestação dos membros do Ministério Público. No caso aqui, eu entendo que foi além da expressão, da sua liberdade de expressão, configurando manifestação político-partidária, razão pela qual eu mantenho o voto, não nos termos propostos pelo nobre corredor na aplicação de 60 dias, mas na pena de suspensão de 30 dias. Como voto, presidente? O doutor Rachadel tenha se inscrito antes, o doutor Luciano em seguida, o doutor Cacheta e o doutor Luciano em seguida. Senhor presidente, parabenizar a brilhante sustentação da tribuna, parabenizar o doutor Gustavo pelo brilhante voto, pela profundidade e dizer que acompanhe integralmente as ponderações de vossa excelência. Doutor Cacheta. Senhor presidente, pois não, doutor Luciano. Senhor presidente, na semana passada, na semana retrasada, na última sessão, este Conselho julgou um procurador de justiça do Estado da Bahia relativamente a um fato consistente em declarações que o procurador de justiça havia prestado, salvo engano, na página do Facebook em que ele fez algumas acusações levianas em relação a este Conselho. E, na ocasião, decidiu-se pela aplicação da pena de censura. Eu, particularmente, considero o fato do procurador de justiça Romulo mais grave do que o fato que é imputado ao promotor de justiça Marinho Mendes. No caso, parece-me que, realmente, o promotor Marinho Mendes foi além do livre exercício da liberdade de expressão. Parece-me que ele deu uma conotação política à sua fala. Só não houve pedido expresso de voto, mas houve um apoio expresso ao candidato à Prefeitura Municipal daquela cidade. No caso, senhor presidente, eu faço uma ponderação ao relator e até um esclarecimento, se, eventualmente, sua excelência puder me fornecer. Parece-me que ele é primário, o promotor Mendes Marinho, pelo que eu vi do voto da excelência. Sim, por essa razão que eu apliquei a proporcionalidade e não acatei a sugestão da corredoria. Pelo fato, considerando ele ser primário, parece-me, quando é vida venha ao nobre decano, que a manutenção da sanção que foi aplicada na origem já se mostraria justa e razoável. Eu faço essa ponderação na esteira da jurisprudência deste Conselho, por ser a primeira vez que o promotor está sendo processado e a declaração de cunho político-partidário, digamos assim, ela foi das que nós já podemos ter oportunidade de ler das mais leves possíveis. Então, eu faço essa ponderação em relação à manutenção da pena que foi aplicada na origem por já se mostrar justa e razoável ao caso. senhor presidente, permite um esclarecimento? Pois não, doutor Gustavo. Apenas falar que no caso do julgamento na sessão anterior do caso da Bahia, não tinha conotação político-partidária nenhuma, não havia essa conotação, ou seja, a vedação, a conduta aqui que nós estamos analisando são questões absolutamente distintas, absolutamente distintas. O fato dele, o histórico dele, já me fez aplicar a proporcionalidade e não aderir à sugestão do Corregedor Nacional. Então, feitas as ponderações, senhor presidente, salvo juízo descolegiado, eu mantenho o voto tal qual proposto. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Cacheta, em seguida, doutor Leonardo Dacioli. E o Luiz Fernando. Eu quero cumprimentar o doutor advogado pela sua brilhante exposição que usou de todos os argumentos possíveis em prol do seu representado e dizer que aqui vou me ater a esse caso que é o que está em julgamento. Os demais, acho que quando chegar aqui nós apreciaremos se chegarem, acho que chegarão. E aqui o dado importante é saber se se enquadra ou não como atividade política partidária. E aí, se me permite, o relator, eu vou ler de novo aqui, eu até fui ler de novo, eu queria ler de novo para eu mesmo me convencer. É o que ele disse no vídeo, áudio vídeo. Eu quero aqui expressar a minha saudação ao povo de Bahia, a um povo bom, um povo trabalhador, um povo sincero, que vem sofrendo há muito tempo e vem sofrendo por conta de escolhas políticas. E é por isso que eu estou aqui para dizer, para expressar o meu apoio a Léo Micena, um jovem sério, trabalhador, que com certeza tem muito projeto para essa cidade, muita certeza, tem muita coisa para esse povo e é por isso que aqui, Léo Micena, eu quero deixar gravado o meu apoio e o apoio de todas as pessoas que puderem, que estiverem à disposição para levarem a Prefeitura Municipal para a gente mudar essa cidade. Com todas as vendas, isso aqui para mim, não sei se isso não é manifestação política partidária, não sei, é declaração de voto público. Que aí, com todo respeito, O conselheiro Cacheta se permite, inclusive, do ponto de vista eleitoral, isso aqui, se fosse para configurar algum tipo de ilícito eleitoral, isso aqui estava mais configurado. Por exemplo, se nós fôssemos configurar uma propaganda antecipada, estaria plenamente caracterizado o pedido de voto. Ainda mais com os acréscimos do nosso conselheiro Eric, eu não tenho conhecimento dele de direito eleitoral, sua excelência, tem um longo histórico de atuação nessa justiça eleitoral, para mim, está caracterizado isso. e aí nós temos uma situação que aí com a lei complementar, a nossa lei complementar, aliás, as leis do Ministério Público reputam essa medida como uma constituição, uma medida grave, que aí requer uma punição também na medida que a lei propõe. Até aqui queria um esclarecimento do conselheiro porque a lei ela impõe a pena mínima de 60 dias. Aí, por conta de ser, então, já fazendo essa individualização de pena, que vossa excelência, porque o artigo 192, vejam como a lei impõe gravidade nessa conduta. Será aplicada a lei orgânica do Ministério Público do Estado da Paraíba. Será aplicada a pena de suspensão, um, até 60 dias em caso de reincidência ou falta anteriormente punida com censura. Dois, de censura de 60 a 120 dias em caso de inobservância das vedações impostas nos incisos 1 a 5 do artigo 142 da lei ou reincidência dessa lei que o 5 é aquele, atividade política partidária, reincidência em falta anteriormente punida com suspensão de até 60 dias. E aí, o parágrafo 2 diz que a pena de suspensão poderá ser convertida em multa correspondente a metade dos subsídios do período sendo membro do Ministério Público nesse caso obrigada a permanecer em exercício. Acho que não é essa a hipótese do relatório que está fazendo uma individualização. Isso, a gente já fez isso em outras hipóteses. Realmente seria caso na previsão da lei de pena. Como a gente fez naquele caso da demissão que desclasificamos. Eu gostaria. Eu acho que aqui até, e lembrando que a nossa lei complementar é ainda mais severa. A lei complementar nos 75 ela coloca que no caso de observância dessa vedação de atividade política partidária a pena mínima é de 45 dias de suspensão. Então aí, nesse caso, eu acho adequada a proposta do relatório. Doutor Luciano. Obrigado, doutor Cacheta. Doutor Luciano, tem se inscrito? Não. Já se pronunciou, então. Doutor Leonardo. Em seguida, doutor Luiz Fernando. Primeiramente, queria parabenizar pela brilhante sustentação do advogado, meu vizinho, da Paraíbe, fazer apenas uma pequena correção até para fazer justiça ao doutor Luciano, que o nosso dom da paz, Dom Helder, que militou tantos anos em busca da conciliação, que todos nós buscamos da paz, de espírito e em prol dos mais necessitados, não era pernambucano, era cearense, porém, a sua grande obra foi em Pernambuco. Então, para fazer o registro ao Luciano e à justiça a ele, que é do Ceará, fazer só esse registro e dizer que esse caso, para mim, até ratificando o que o Gustavo disse, difere muito do julgamento anterior, porque aqui está a se discutir se houve ou não atividade político-partidária por parte do membro do Ministério Público. E essa análise, fatalmente, a despeito de existir uma regulação da corrigedoria do CNMP impondo determinados limites, ela não tem outra forma de ser feita a não ser analisando o caso concreto. É uma análise de toda sorte casuística. Então, esse Conselho vai balizar esse tipo o que é ou não de acordo com a avaliação concreta de cada caso. Foi citado da tribuna Hugo Masili, mas no voto do relator ele cita também trecho desse mesmo doutrinador que diz o seguinte, deve o membro do Ministério Público devem abster-se de qualquer ato de propaganda, de adesão pública a programas de qualquer corrente ou partido político, bem como de abster-se de promover e participar de desfiles, passeatas, comícios e reuniões de partidos políticos. Eu acho que essa amplitude, inclusive, que é referendada pela doutrina, ela não restringe a declarações de apoio a políticos tão somente e apenas. Muitas outras manifestações que, às vezes, não são dirigidas diretamente a um apoio direto a uma candidatura, podem, sim, se caracterizar como atividade política ou partidária, não necessariamente que tenham essa conotação. Mas o caso em discussão, esse específico, ele é, para mim, é evidente, claro, que há, sim, uma contrária, uma flagrante contrariedade à lei na medida em que o membro do Ministério Público externa uma preferência a um candidato ou um pré-candidato que viria a concorrer às eleições de prefeito, creio que prefeito da cidade de Bahia. Então, também, creio que, dificilmente, nós teríamos como evitar a análise frente à pena mínima prevista na lei. Eu, a princípio, até em função da escassez da análise de situações como essa, a minha tendência inicial, inclusive, e até por conta da primariedade do recorrente, era, na verdade, entender pela aplicação da pena mais branda pela primariedade e, evidentemente, porque o que se imputa, talvez, a ele não tenha, não tenha a gravidade que possa se alcançar em outras manifestações que nós temos visto também. Mas, nós esbarramos aí, efetivamente, na pena mínima que deve ser, que é imposta pela lei, que é a pena de suspensão. Então, com essas conclusões, eu antecipo o meu voto com o relator. Doutor Luiz Fernando, tem doutor Luciano que pede. Em tempo, só uma complementação, por gentileza. Pois não. Eu fiz um comparativo em relação à sanção que foi aplicada ao doutor Rômulo, procurador de justiça da Bahia, e sua excelência, o doutor Leonardo, tanto e o decano discordaram e o doutor Leonardo disse, não, mas aqui é mais grave porque a atividade política partidária, o que o doutor Rômulo fez, até crime é. Não, eu não acho mais grave. Desculpe, se eu me expressei assim. Ah, então, desculpe, eu não acho mais grave. Eu acredito que a manifestação anterior me tocou pessoalmente mais, até pelo próprio espírito de corpo. Nós estamos restritos à lei, estamos vinculados à lei. Eu fiz um comparativo do critério da proporcionalidade e da razoabilidade que foi adotado por nós na última sessão, em que um caso gravíssimo, que eu considerei gravíssimo, resultou em uma censura. e, no caso, uma atividade política partidária, pelo voto do relator, estaria conduzindo a uma suspensão por 30 dias. Então, eu só peço o Vênia para cumprimentar o nobre advogado que eu não havia feito e fazer novamente essa ponderação da proporcionalidade no caso concreto. doutor Luiz. Muito obrigado, doutor Luciano. Doutor Luiz Fernando. Eu só queria, ainda nessa fase de discussão, verificar dois elementos. Senhor relator, conselheiro Gustavo, me parece, da leitura aqui dos autos, que, além de ser promotor de justiça na cidade de Pilar, ele era promotor eleitoral também? Ele não era. Ele não era do município, nem era... Não de Bahia, mas do município de Pilar? Porque eu estou vendo aqui, avalemente, na página 6, o relator transcreve, parece-se a transcrição da defesa dele. Sim, sim. Item 5. O promotor de justiça encaminhou sua defesa aduzindo entre as questões que se seguem. E aí vem uma série, uma citação longa. Item 3.2, na página 6. Não é promotor de justiça na felicidade. Ademais, também não é promotor eleitoral naquela cidade, exercendo a função ministerial eleitoral em Pilar, Paraíba. Então, ele era promotor eleitoral ainda, por cima. Exato. Mas não na cidade... Não no município... Não em Bahia, mas em Pilar. Mas me chamou atenção o fato que o nobre advogado falou na tribuna, que ele teria proferido essas palavras antes daquela recomendação do CNMP, é isso? Isso. Portanto, não havia ainda aquele balizamento que o CNMP havia feito. Eu explico porque isso me preocupa, essa questão. Os promotores e procuradores, mesmo do Ministério Público em geral, e é bom que assim o seja, são associados a uma visão de lisura, de defesa da causa pública, da coisa pública também, de punir os criminosos, de punir os corruptos. E é muito bom que assim o seja. No entanto, quando um membro do Ministério Público grava um vídeo ou sobe no palanque e dá um depoimento em época pré-eleitoral a respeito de um determinado candidato, e me parece que aqui ele sim pediu o voto, claramente, ele diz aqui na citação, eu quero deixar gravado o meu apoio e o apoio de todas as pessoas que puderem, que estiverem à disposição para lhe elevarem à Prefeitura Municipal para a gente mudar essa cidade. Isso é pedir voto. Então, me preocupa, na hora que ele faz isso, ele associa a imagem que ele carrega por ser membro do Ministério Público, por ser as funções digníssimas, aliás, de membro do Ministério Público, e associa isso à imagem do candidato. É por isso que me preocupa tanto ainda mais como promotor eleitoral. Então, nesse caso, considerando todas essas variáveis, eu acompanharei o relator adiante já o meu voto. Doutor Lauro Nogueira, agradeço, doutor Luiz Fernando. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, porque, em relação a esse caso, sim, gostei da abordagem do advogado na tribuna. Também acho que a recomendação não muda em absolutamente nada a análise, porque se trata de dever funcional previsto em lei. Mas nós temos que também observar uma situação aqui. Aqui, sim, nós temos duas espécies de Ministério Público. O Ministério Público pós-88, que esse tipo de declaração é atividade política partidária, e o pré-88, ainda na ativa, de filiação a partido político e manifestações inúmeras, como ainda na atividade, como o Ministério Público não tem. A ele, entre aspas, é permitido. Então, eu vejo, me traz uma certa, um incômodo nesse aspecto, porém, eu acredito que temos uma... Ele é pré-88? Não. Não, não. Desculpa, não sei se ele é em 78, mas acho que nesse caso, mas mesmo que fosse em 88, acho que seria permitida a ele uma manifestação caso ele fosse o candidato. Correto. Não, tudo bem. eu digo em relação a... É, mas não estou dizendo que quem exerce atividade política antes de 88, ele não fala só como candidato, ele se coloca dentro do ambiente político partidário, é isso que eu quis dizer. mas, no caso específico, eu vou acompanhar o relator, até hoje de manhã eu falei isso na reunião administrativa, um caso similar, exatamente, porque entendo que, de fato, pela... se o legislador quis elevar esse tipo de declaração com a gravidade, independente daquela comparação feita pelo conselheiro Luciano, que também é um fato muito grave, mas, nesse caso, há uma uma vinculação do Ministério Público com essa imparcialidade sobre o aspecto eleitoral. E ele sendo promotor eleitoral, eu acho que aí reveste de maior gravidade a conduta. Então, nesse caso, eu vou acompanhar o relator, inclusive, em relação à 12 metria da pena. Agradeço o conselheiro Lauro Nogueira, o conselheiro Silvio Amorim. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores, em primeiro lugar, me sinto habilitado a proferir voto, a despeito de chegar no curso do julgamento, porque já havia lido a questão e já havia me integrado do processo antes desta sentada, exatamente porque se constitui um processo disciplinar, no qual nós, conselheiros, precisamos ter a maior cautela ao julgar. Em segundo lugar, gostaria de dizer aqui um pouco também da experiência que tive como procurador regional eleitoral e também como procurador auxiliar da propaganda eleitoral, enfim, a atuação que eu tive em todos os níveis da justiça eleitoral, até, claro, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Eu acho que nós precisamos distinguir dois momentos fundamentais. Primeiro, quando um membro do Ministério Público se coloca na situação de, de algum modo, pedir ou solicitar uma preferência política para determinado nome, para determinada coloração partidária. e distinguir do momento em que um membro do Ministério Público, no exercício da sua função de Ministério Público, indica a necessidade de eleições limpas, de eleições sem que haja abuso de poder econômico, político e toda forma de ilícitos que naturalmente ocorrem em épocas de eleição, infelizmente. Acho que é preciso distinguir essas duas questões, porque, nesse caso concreto aqui, eu me alinho à conclusão do relator, porque, para além da necessidade de transparência que é necessária a todo membro do Ministério Público, nesse caso específico, houve uma orientação político-partidária que incide, que faz incidir a vedação constitucional que nós, membros do Ministério Público, temos. Eu não consigo, nesse aspecto, fazer uma distinção ou fazer uma correlação, melhor dizendo, entre o julgamento anterior de outro colega do Ministério Público com esse. Isso porque, no julgamento anterior, nós estávamos tratando de uma divulgação em rede social, eventualmente, desancando uma instituição ou uma pessoa. Aqui, nós estamos no âmbito de uma vedação constitucional, perfeitamente delimitada, como outras que nós temos também, como exemplo também, a de não exercer outra atividade de função pública a não ser a do magistério. Portanto, eu tenho a impressão que nós não podemos fazer esta comparação para buscar uma conclusão coerente, porque são situações distintas que nós tratamos. E acredito também que o relator haja agido com prudência ao usar da proporcionalidade de aplicar uma pena ou votar pela aplicação de uma pena que não foi aquela originalmente proposta pela Corregedoria ao fazer a revisão, ao interpor a revisão de processo disciplinar, mas que também se alinhando à situação característica a esta circunstância de que, em municípios brasileiros, a fala de um membro do Ministério Público é uma fala que cala muito forte, muito firme na população. tenho a impressão que, e também levando os fatores em consideração da atuação natural do membro, de ser uma primeira vez que esse assunto vem à tona aqui contra essa atuação desse membro, tenho a impressão que se ouve bem o relator e por isso acompanharei as conclusões de seu voto, senhor presidente. Alguém mais se inscreve? Doutor Dermier Falfaris. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu ouvi atentamente o voto do relator, também ouvi a narrativa, a leitura feita pelo conselheiro Bandeira, do que consta nos autos, concordo que houve, sim, exercício de atividade político-partidária, fala o nome do candidato, diz que ele é a melhor opção eleitoral, há uma vedação com relação a isso, mas a minha única discussão, é apenas para o debate, senhor presidente, diz respeito à aplicação da pena, e aí eu voto, retorno, na discussão proposta pelo conselheiro Luciano, que eu acho que passou um pouquinho despercebido ainda das nossas falas nessa tarde de hoje. realmente a lei do Ministério Público Local, ela fala em punição de 60 a 120 dias, correto, conselheiro Cacheta? Com relação a essa falta, essa infração. E aí o conselheiro relator, nosso decano, está propondo, com base na proporcionalidade, a redução para 30 dias, considerando precedentes existentes aqui do nosso conselho. O conselheiro Luciano, ele argumentou que, com relação ao fato da semana passada, duas semanas atrás, se não me engano, que eu fui relator, inclusive, no caso da Bahia, que nós aplicamos uma sanção de advertência que se tornou censura em razão da reincidência para um fato mais grave, uma vez que seria um fato capitulado como crime, embora não tenha tido a ação penal privada em razão da decadência. Conforme argumentei naquela oportunidade, o conselho, e o conselho, por maioria, aplicou a censura. O conselheiro Luciano está argumentando que a advertência poderia também ser aplicada neste caso aqui, com base na proporcionalidade, embora a lei estabeleça o ponto de partida como suspensão a partir de 60 dias. eu indago do relator se não poderíamos discutir essa possibilidade também da advertência, já que a suspensão de 30 dias também não está prevista. Você chegou a pensar nessa possibilidade? Conselheiro Dermenval, na mesma linha, a lei local já traz uma previsão de possibilidade de conversão. E essa conversão é de multa correspondente a metade de subsídios. Então, nesse caso, a lei traz a possibilidade de conversão e já fala qual é a pena que deve ser aplicada em caso de conversão. Então, talvez... De 60 para 30, seria essa conversão? Eu, sinceramente, não tenho opinião formada. Eu só acho que, a princípio, talvez fosse a solução mais equilibrada e mais concentrânea com a lei. Eu... Doutor, eu gostaria de fazer, não sei se alguém mais quer fazer... São duas observações que eu faria. A primeira, eu estava no CNJ com assento enquanto representante da Procuradora-Geral, quando o Corregedor Nacional de Justiça trouxe os vídeos de uma manifestação no Rio de Janeiro, em que alguns juízes do Rio de Janeiro participaram dessa manifestação tida como cultural e essa manifestação resultou numa abertura de um procedimento pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E, depois de longamente apuradas as circunstâncias, a Corregedoria do Tribunal de Justiça julgou improcedente a apuração e entendeu que não tinha havido atividade político-partidária. No CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com uma abstenção, me parece, talvez não tenha havido voto contrário, abriu o procedimento lá. e esse procedimento foi objeto de ataque por mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. É o mandado de segurança 35-434, relatou o ministro Lewandowski, onde o Supremo Tribunal Federal diz que o Conselho Nacional de Justiça não é instância recursal das Corregedorias locais. Eu fiquei preocupado com essa atuação porque nós estaríamos aparentemente numa situação assemelhada. Eu não vi aqui ninguém fazer referência de que tenha havido comprometimento no órgão local que investigou, tentar fazer panos quentes ou vista grossa sobre aquela situação. Ainda assim, se considerou suave a punição e quer tê-la mais agravada. Ou seja, é tipicamente um processo de recurso. por parte da acusação. São duas as situações que me fazem, portanto, fazer essa reflexão. Não tendo havido propriamente uma acusação da falta de comprometimento do órgão local na punição, porque puniu, com advertência, a segunda circunstância que eu colocaria é a seguinte. É possível distinguir atividade político-partidária de manifestação de preferência política-eleitoral? Ou são a mesma coisa? O que eu quero mencionar é que um ato em uma gravação que não se sabe como será usado, nem em que contexto, pode ser para um grupo pequeno e depois terminar tendo uma difusão maior, dependendo, se é possível expressar num ato, numa única vez, sem saber onde é o partido, sem saber quais são os outros atos, manifestar uma preferência eleitoral. E até esse mandato de substituto da Procuradora-Geral é bastante exigente, porque eu sou o vice da Procuradora-Geral e sou o vice do vice-procurador-geral eleitoral. Então, ainda hoje, tenho às sete horas, faço sessão no TSE. E no TSE, a jurisprudência lá é é preciso pedir voto para que a propaganda seja propaganda eleitoral. Você precisa pedir voto. Concluo já e terei alegria em ouvir a V. Exª, Dr. Gustavo. Então, eu tenho essas duas dificuldades. O que eu posso afirmar é que o promotor Marinho é uma das pessoas mais corajosas em defesa dos simples da Paraíba. As mais corajosas. ele não tem receio de enfrentar o crime organizado. Ele não tem receio de enfrentar os poderosos. Ele não tem receio de defender os trabalhadores sem terra, os que não têm nada. Ele sempre se coloca numa posição vanguardista, visitando as prisões para identificar situações de tortura, sendo, enfrentando um crime organizado nas prisões, na Paraíba, inclusive, famosíssima atuação dele na luta pelos direitos humanos na Paraíba. Então, é um homem de muita sensibilidade social e de muita coragem. É uma dessas expressões de Ministério Público, um homem simples, um homem simples que já teve reconhecimento, já andou recebendo reconhecimento em vários eventos, porque ele consegue manter aquela identidade com as causas sociais simples, sem se deixar comprometer pela formalidade do cargo e da toga. Eu não sei em que contexto essa mensagem, manifestando apoio a um nome que viria a disputar numa cidade que não é a que ele atua nem trabalha e em que contexto isso terá sido usado. Mas o que eu também posso mencionar é que o Ministério Público na Paraíba, o doutor Francisco Nóbrega está aqui, o doutor Bergson, que é da associação, é uma instituição muito séria, muito com critérios de integridade entre os seus membros, que não é de passar a mão na cabeça dos seus membros, não é de fazer vista grossa. Como consequência, eu tenho e nessa ideia de que o papel nosso é procurar fortalecer as instâncias locais de poder, as instâncias locais, exceto quando se esteja num ponto fora da curva claro e evidente, o que não me parece ser o caso. Então, eu, por essas duas razões, eu, já invocada aqui com muita clareza pelo doutor Silvio e manifestada por outros, eu trago esse ponto novo e a questão de se é possível essa revisão nesse contexto, que seria quase como uma preliminar, e essa ideia de entender que houve uma punição, houve uma punição. Mas, antes de concluir, eu quero ouvir o doutor Gustavo, porque ele tem sempre muitas coisas importantes a nos esclarecer. Eu só, também por atuar na área eleitoral, como o doutor Leonardo, o doutor Eric, aqui nessa transcrição, com todo o respeito da vossa excelência, há nitidamente um pedido de voto. Eu não tenho dúvida quanto a isso. A minha questão é, isso é exercício de atividade político-partidária? No meu entendimento, ou é manifestação de preferência eleitoral? Eu acho que... Na circunstância aqui, é uma eleição já, em princípio, já com pré-candidato, já ocorrendo e pedindo voto específico para um candidato. Não é uma manifestação geral a partir do A, a partir do B, direita, esquerda, centro, não é isso. É um direcionamento, um pedido específico a um determinado candidato a prefeito do municipal. Doutor Gustavo, doutor Gustavo, pois não. O senhor me permite um minutinho. Claro. Não havia, nessa época da fala do promotor, nenhum registro de candidatura. Sim, por isso que eu falei, pré-candidato. Nenhum registro de candidatura. O que eu disse, pré-candidato a prefeitura. Eu agradeço imensamente os... Pois não, doutor Gustavo. Justamente, e aí eu pego um pouco do que o conselheiro Bandeira disse, justamente, e bem impressado também que vou acelerar isso, com relação à seriedade e à visão que a população tem do Ministério Público da Paraíba. Justamente por isso, foi justamente o que o conselheiro Bandeira disse, é que, numa instituição em que a sua credibilidade é tanta, é tamanha, uma manifestação dessa tem um peso muito maior. Então, o cuidado que tem que se ter é redobrado. Presidente. Doutor Orlando Rochadel, eu agradeço ao doutor Gustavo Rocha, sempre com opiniões muito lúcidas. Doutor Orlando Rochadel, em seguida, doutor Lauro. Senhor presidente, obrigado. Dizer que a sua manifestação, ela é muito importante, tem uma profundidade jurídica muito grande, e essa decisão a que o senhor se refere do Supremo, é uma decisão em que, sob a mesma roupagem, sob os mesmos fundamentos, sob os mesmos fatos, se mudou a pena. Não é o que está acontecendo aqui. Aqui existem novos elementos, uma verificação diferente desses fatos. A revisão de processo disciplinar, ela existe justamente para isso. Os procedimentos dos processos administrativos disciplinares contra membros do Ministério Público, definitivamente julgados há menos de um ano, poderão ser revistos de ofício ou mediante provocação de qualquer cidadão. Justamente para que se faça o que esse plenário está fazendo. Para que, se julgar procedente o pedido de revisão, o plenário poderá instaurar ou determinar a instauração de PAD, alterar a classificação da infração, absorver ou condenar o membro do Ministério Público, modificar a pena ou anular o processo. A revisão tem justamente este cunho aqui. No caso específico, o que está sendo discutido aqui é se a pena de advertência foi suficiente. Na Corregidoria Nacional chegou à conclusão que era o caso de 60 dias. Mas, diante do voto do doutor Gustavo, chegamos à conclusão que 30 dias resolveria essa situação. nós entendemos que houve uma atuação insuficiente da Corregidoria Local. E, por isso, a revisão nesse sentido. Quer dizer também que no regimento do CNJ, ele especifica os casos em que cabe a revisão. E eu já propus, inclusive, acho que está tramitando uma alteração no nosso regimento para também ter essas especificidades. É mais específico. A revisão dos processos disciplinais será admitida, inciso primeiro, quando a decisão for contrária a ter essa espécie de lei, a evidência dos atos ou a auto-normativa do CNJ. Nesse caso aqui, nítido, que as evidências dos atos apontam no sentido de maior gravidade. Por essa razão, eu faço as ponderações e respeitando, claro, todas as manifestações que me antecederam, no sentido de acompanhar integralmente a sua excelência, o relator. Agradeço, doutor Orlando Rochadel, doutor Lauro. Presidente, a sua inquietação é mais ou menos a mesma minha, porque eu até fui olhar aqui o significado, quando se fala atividade política partidária, eu entendo algo que não seja episódico, que seja, até olhei no dicionário aqui, atividade, que está atualmente em ação, vulcão e atividade, em serviço, funcionário e atividade. Eu tive essa inquietação, porque, um fato, episódio. Só que aqui, eu vejo que nós estamos num julgamento, num momento prévio do início do processo eleitoral e também acho que o Conselho tem que se preocupar com que mensagem ele passa para os membros do Ministério Público. Hoje, com essa, toda essa gama de instrumentos para se manifestar e se posicionar no âmbito político partidário. Então, nesse aspecto, com a mesma inquietação que a V. Exª trazou, e eu até louvo que a sua declaração em relação à conduta do Ministério Público paraibano, que eu tenho absoluta convicção que foi de extrema seriedade e também a do mesmo, do promotor que está sendo julgado, mas entendo também que, por ser, usando até as palavras da V. Exª, a questão do ponto fora da curva, eu acho que houve um equívoco na capulação do fato, aí o que justifica de fato a revisão por parte desse Conselho. é só essas observações que eu gostaria. Alguém mais está inscrito? Doutor Leonardo e doutor Dermabal. Eu ouvi atentamente todas as ponderações e concordo com o conselheiro Lauro quando diz que houve um equívoco por parte da coagidoria local na capitulação e na aplicação da pena, porém, atento também às observações do conselheiro, do presidente, Luciano Maia, com todas as características e com toda condição de servir ao público e todo o currículo do membro que ora está sob revisão, eu entendo que a saída apontada talvez pelo conselheiro Eric fosse mais adequada, já que ele é primário, não existe qualquer tipo de registro anterior de falta funcional na verdade a pena aplicada seria a de suspensão, porém, com base no parágrafo 2º do artigo 192 da lei orgânica do Ministério Público da Paraíba que pudesse se converter em multa correspondente a metade do subsídio no período unicamente e exclusivamente pelo fato de ser primário. se não fosse ou se houvesse outra circunstância agravante talvez se aplicasse de fato a pena de suspensão. Fala-se em 60 dias, mas, porém, o parágrafo 2º permite a conversão em multa. Nós converteríamos 60 em multa ou 30 em multa? Eu acho que seria 60 em multa. Eu acho que a lei é isso. Eu não me oponho. Vai dar... Eu não me oponho. O conselheiro Cacheta tem a palavra. Senhor presidente, eu, assim, sobre todos os aspectos que já foram abordados, eu queria só reiterar que, para mim, é a atividade política partidária, porque senão nós poderemos amanhã gravar vídeo para pedir candidato, pedir voto para candidato, para pré-candidato, que ainda não foi lançado. E aí eu queria retomar o que é uma preocupação muito grande que eu tenho e que o Lauro verbalizou antes de mim, que eu tenho procurado conversar com os conselheiros. Nós temos aqui uma situação do que a gente passa em tudo que a gente faz aqui. por exemplo, casos que certamente nós vamos de novo apreciar em outras circunstâncias. Qual o limite da manifestação em redes sociais? Qual o limite desse direito de liberdade de expressão que eu já disse aqui, reitero, eu não consigo perceber a possibilidade de um direito dessa índole ser previamente regulamentado por uma recomendação prévia, enfim, já expus isso da próxima mas acho que esses exemplos concretos dados pelo plenário do conselho sim, vão balizar essa conduta. Aqui no caso, com todas as vendas, é manifestação político-partidária, eu acho que a gente devia se ater aos termos da lei e aí não há como fugir da suspensão e ela nos termos do artigo segundo seria 60 dias mínimo e aí com a possibilidade de aplicação do parágrafo segundo com a conversão de multa correspondente a 30 dias sendo mesmo que como dito primário e mais reitero que acho que a gente tem que ter muita porque amanhã acho que a situação da primariedade não pode afastar a qualificação da pena se não o cara é primário o dia que ele matar alguém não poderá ser condenado apenas fazendo a observação que eu levei essa consideração justamente de 60 para 30 então toda essa alegação que está sendo colocada eu levei consideração no voto foi por isso que eu até indo aplicando a proporcionalidade indo contra a literalidade propus 30 dias então estou levando tudo isso em consideração só o que eu chamei atenção foi já a possibilidade que existe na lei de conversão e que no final das contas vai ter o mesmo efeito se você pegar os 60 dias o mesmo efeito em termos porque ele não vai ser afastado mas se você pegar os 60 dias vai descontar a metade durante esses 60 dias vai dar do ponto de vista patrimonial os 30 dias agora efetivamente ele não vai ficar afastado é exatamente apenas o efeito pecuniário é a pena de multa no princípio eu entendo que deveria permanecer a suspensão mas se a maioria do plenário entender de forma diversa eu vou aderir mas em princípio eu acho que deveria se manter a suspensão só um parênteses eu também insisto nesse encaminhamento senhor presidente eu só divido em parte conselheiro Cacheta na sua observação eu acho que o fato dele ser afastado ou não não implica na perda de eventuais de eventuais direitos que possam decorrer da aplicação da pena porque na verdade ele foi condenado a uma pena de suspensão e isso implica uma série não mas ela é suspensão mas por exemplo para efeitos de licença-prêmio ou algo mais eu acho que ele perde a antiguidade aí não não mas ele perde o direito na verdade acho que aqui desculpa fazer essa observação porque acho que a gente já está avançando fora do objeto aqui desculpa até tentar eu só eu acho assim eu vou me posicionar aqui pela porque esse exercício que tem sido feito aqui a margem em nome de fazer justiça a margem aqui aconteceu na última sessão no processo que eu fui relator é algo que a gente quando se sai da linha da técnica em nome de fazer justiça não discordo quem pensa dessa forma mas eu acho que a gente parte por uma a margem do subjetivismo e como julgador eu acho que não cabe essa esse subjetivismo no no na análise dos casos eu indago se os conselheiros estão prontos para votar então como vota o conselheiro Gustavo eu mantenho o voto tal qual com os 30 com os 30 com os 30 dias a ordem sequencial é esse é o 77 né 77 doutor fábio estica como vota senhor presidente eu depois de ouvir os debates ouvir a sustentação oral as valiosas contribuições especialmente atrasadas por vossa excelência eu eu ainda assim em parte te vijo para acompanhar o voto do do relator do Gustavo que eu acho que é o que mais se adequa à situação acho que nós temos que numa discussão aqui no conselho não uma discussão de plenário mas para tentar afirmar um entendimento entre todos nós acerca da dessa proporcionalidade que nós temos aplicado sempre de forma proporcional às penas muitas vezes de certa forma desrespeitando o que fala a própria lei estadual no caso aqui a lei estadual não fala até 60 dias ela fala de 60 a 120 nós proporcionamos em razão dos antecedentes do promotor nós estamos levando isso em consideração e reduzindo para uma pena que sequer está prevista em lei então isso é um ponto que eu acho que num outro momento nós teremos que nos reunir para tentar discutir essa questão mas por esse motivo eu acompanho o relator obrigado como vota o conselheiro Luciano Maia senhor presidente eu penso que o julgador deve sempre ser norteado pela própria nacionalidade na aplicação da pena independentemente da filigrana que está lá na lei nós não podemos nos ater à literalidade para que com isso deixemos de fazer justiça então peço a máxima venha ao nobre relator para divergir de sua excelência e eu vou votar no sentido da manutenção da pena que foi fixada na origem porque para mim parece que já se mostra justo e razoável o caso concreto como vota o conselheiro Marcelo Weiss presidente só fazendo aqui a observação muito rápida eu vou acompanhar o relator e só ratificando aqui como ele disse até em relação à questão da isonomia não quis manifestar na hora do debate só ratificar cada caso é um caso as questões são vistas casuisticamente e especificamente que também nós não temos o parâmetro se nós tivéssemos pelo menos um processo anterior tratando de da questão poderíamos até sim discutir e debater a isonomia não é aquele caso o conselho decidiu assim decidiu assado no caso concreto também comungo aqui do posicionamento do colega Fábio Chica porém eu acho que essa discussão precisa ser amadurecida aqui mas perante a situação apresentada hoje eu acredito que a a a a circunstância de apenação proposta pelo conselheiro Gustavo melhor atende pelo menos a minha expectativa então como vota o conselheiro Sebastião Cacheta senhor presidente reconhecendo que houve má enquadramento na origem e aplicação da lei porque aqui o que se aplica é o 142 inciso quinto é forçoso aplicar o 192 inciso segundo que diz que a pena é de 60 dias a 120 dias e considerando que o réu é tem todas as as qualificadoras de ser réu primário pessoa trabalhadora e tal aplica-se a pena mínima pena mínima é 60 dias então eu aplico a pena mínima de 60 dias com a conversão de 30 dias com essa possibilidade de de ser convertido em multa porque me parece que isso inclusive é mais benéfico para ele a pena de 60 dias que ele não vai se afastar e ele não vai ter inclusive as implicações que terá na carreira de uma pessoa que fica afastada 30 dias isso por questão inclusive da antiguidade assim eu convertendo em multa assim eu voto como vota o conselheiro Silvio Amorim com o relator presidente como vota o conselheiro Dermerval Farias eu acompanho a divergência senhor presidente qual delas a divergência do conselheiro Sebastião Cacheta do conselheiro Eric Venance do conselheiro Lauro e creio que também do conselheiro Leonardo é porque de uma certa forma houve uma pequena divergência do conselheiro Luciano Maia e o Sebastião eu vou explicitar um foi para mais o outro foi para menos eu vou explicitar então é a divergência no sentido de aplicar a pena prevista na lei de 60 dias no mínimo considerando a primariedade e considerando os antecedentes levantados por vossa excelência convertê-la em pena de multa na forma do parágrafo do artigo 192 parágrafo segundo do artigo 192 da lei muito obrigado como vota o conselheiro Lauro Nogueira presidente da mesma forma como já expus aqui nos meus argumentos anteriores eu vou acompanhar a divergência inaugurada pelo conselheiro Sebastião Cacheta porque entendo que na aplicação do princípio da proporcionalidade essa pena ela é mais adequada e além de cumprir o requisito legal como vota o conselheiro Leonardo Ascioli eu sou aqui observado quer dizer lembrado por assim dizer de que temos de uma certa forma dois momentos o primeiro é julgando procedente a revisão e em seguida qual a pena aplicável bom então nesse sentido eu julgo voto procedente a revisão porque acho que houve inadequação da pena quer dizer não há previsão na lei orgânica da aplicação de advertência para esse tipo de infração disciplinar porém convertendo-a em multa porque acho que a gradação possível do ponto de vista legal é essa não a conversão ou não a diminuição para 30 dias aí não se me permita conselheiro lá impedindo emprestado as suas palavras a gente estaríamos privilegiando o princípio da proporcionalidade da razoabilidade porque evidentemente ele é primário e além de ser primário tem uma folha de serviço extensa conforme relatada pelo presidente Luciano Maia mas também o princípio da legalidade porque nós não podemos efetivamente aplicar um critério que não está previsto em lei e o que está previsto em lei já foi afastado aqui várias vezes mas o conselheiro Leonardo ainda está votando em seguida eu não por mim então na verdade aplico o parágrafo segundo do artigo 192 para converter a pena de suspensão de 60 dias em multa aplico a pena de 60 dias porém a converte em multa em razão dos bons antecedentes do 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 membro do ministério público que está a hora sendo objeto de revisão senhor presidente se me permite uma observação você terminou o voto pois não doutor em princípio o entendimento do relator o entendimento dessa divergência parcial praticamente inexiste apenas se seria 60 dias convertidos em multa ou 30 dias de suspensão nós precisamos de 8 votos para aplicação e não vai ter votos nem para a aplicação da suspensão e nem a conversão que teríamos que ter uma nova rodada para ver qual pena seria aplicada então na razão disso com o intuito de otimizar o julgamento eu faço sugestão em aderir a divergência fazer 60 dias converter em multa para mim não há não há problema porque vai ser ao final a conclusão que numa nova rodada vai acabar doutor fábio doutor marcelo e doutor silvio acompanham o relator nessa mudança pois então continua o doutor eric presidente eu também se não fosse a previsão expressa na legislação não teria problema nenhum em aplicar o princípio da profissionalidade como dito pelo conselheiro Luciano Maia se não houvesse essa previsão mas em havendo e sendo ela mais benéfica eu fico com o que a lei prevê como vota o conselheiro Luiz Fernando eu quero presidente eu estava convencido a acompanhar o relator integralmente como o relator mudou de uma guinada eu qual míssil teleguiado igualmente eu farei não não foi não foi uma guinada eu já estou antevendo antevendo a nova rodada de votação eu já estou antecipando eu estou antecipando segundo meu colega o Senado Federal para a economia processual vincula-se a Câmara dos Deputados não há uma guinada há uma tomada de altura conselheiro Bandeira o relator também foi a Celso mas eu portanto acompanharei a divergência de apenas 60 dias com a conversão em mútua como vota o conselheiro Orlando Rochadel com o relator também de maneira confusa mas acompanha o relator não é eu 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 fico também com os Lucianos Maias ficaram vencidos juntos né é pela pela pelos fundamentos que já explicitei então proclamo o resultado o conselho por maioria nos termos do voto do relator julgou parcialmente procedente a presente revisão disciplinar para modificar a decisão aplicada no órgão de origem de advertência para aplicar a pena de suspensão de 60 dias convertendo em multa e aí o doutor Gustavo fará a devida alteração aqui na proclamação vencidos os conselheiros Luciano Maia Freire e o presidente boa tarde aos senhores muito obrigado a vossa excelência do senhor presidente pela ordem processo 3 físico do doutor Orlando Rochadel perdoe-me presidente pela ordem pois não eu peço a palavra unicamente para dizer que dado adiantado da hora dentro de 20 minutos inicia a senhora do dia do senado precisarei estar lá e em consequência o item 82 elo que eu sou relator e cujo o caos ídol esteve presente hoje justamente já não pôde permanecer eu pediria que fosse adiado pois não se o senhor quiser antecipar se o presidente concordar eu não me oponho e que se antecipe o seu mas justamente o advogado Carlos também teve que sair então juntando os dois fatores eu pediria pois não então o processo 82 elo relator Luiz Fernando Bandeira adiado a pedido do relator por indicação do relator então chamo o feito 3 físico 197 barra 2017 33 relatou o conselheiro Orlando Rochadel senhor presidente trata-se a vocação instaurada a partir da decisão exarada por este corredor nacional nos autos da RD número tal publicada no diário eletrônico dia 13 de dezembro 2017 sob fundamento em síntese desarroada delonga na tramitação e julgamento pelo órgão especial do colégio de procurador de justiça de Pernambuco de recurso disciplinar manejado contra a decisão de arquivamento proferida pelo procurador-geral de justiça daquele estado a referida reclamação disciplinar destina-se ao acompanhamento do processo administrativo disciplinar 06 2015 instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado de Pernambuco em 19 de junho de 2015 visando apurar as seguintes condutas atribuídas à promotora Rosemary Souto Maior de Almeida a faltas injustificadas ao trabalho com violação do artigo 72 inciso tais e artigo 81 inciso quinto ambos da lei orgânica do MP Pernambuco puníveis com suspensão e desobediência a prazos processuais e inobservância aos deveres do artigo 72 inciso 4 também da lei orgânica passiva de censura após a instrução do mencionado procedimento administrativo disciplinar a comissão processante optou pela aplicação da pena de censura e de suspensão processada sobrevindo porém decisão de arquivamento proferida pelo procurador geral de justiça do órgão ministerial pernambucano em 23 de fevereiro de 2017 a comissão processante interpôs recurso disciplinar contra a decisão de arquivamento em abril de 2017 foram prestadas a esta corredoria nacional informações sobre a tramitação interna do referido recurso no âmbito do colégio de procuradores novas informações datadas de junho de 2017 deram conta da apresentação de contrarrazões pela agente de relatório solicitados mais informes a origem em agosto de setembro de 2017 foi noticiado que pautado o julgamento do recurso disciplinar para 31 de julho houve pedido de vista pelo procurador de justiça Fernando Antônio Cavalo Ribeiro Pessoa bem como que aludido o membro se encontrava em gozo de férias até 3 de 10 de 2017 após o requerimento de novos esclarecimentos ao ministério do Pernambuco datado de novembro de 2017 sobrevieram informações da corredoria geral e da procuradoria geral de justiça locais no sentido do sobrestamento do julgamento do procedimento administrativo disciplinar 06 de 2015 aprazado para 20 de novembro de 2017 por motivo de doença do procurador Fernando Antônio Cavalo Ribeiro Pessoa assim como por força de eliminar a concedida pela quinta vara federal de Pernambuco este corredor nacional do ministério público determinou ad referentum do plenário desse CNMP a avocação do processo administrativo instaurado no âmbito do ministério público de Pernambuco em face da promotora Rosimedes Souto Maior de Almeida por fim compre noticiar que no bojo da reclamação disciplinar acima citada a promotora alegou suposta parcialidade dos procuradores de justiça Paulo Roberto e em especial Renato Silva atuais corredor-geral e corredor-geral substituto do ministério público pernambucano respectivamente para atuarem no PAD 06 de 2015 em suma sustentou a reclamada que os referidos mesmos possuíam relação de inimizade com ela argumento este que restou afastado por esta corredoria nacional posto que não cristalizado qualquer fato concreto que evidenciasse esse sentimento também no sentido do afastamento da alegação de suspensão do doutor Renato da Silva foi a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco carregada aos atos as folhas tais em 19 de novembro de 2017 a promotora ajuizou a ação cautelar antecedente em face da União Conselho Nacional do Ministério Público e Ministério do Estado de Pernambuco com o pedido de eliminar buscando a anulação do PAD 06 de 2015 em virtude da alegada em decisão datada de 20 de novembro a Juíza Federal da Sessão Judiciária de Pernambuco Nisseia Maria sua excelência Nisseia Maria Barbosa Maggi concedeu o pedido de tutela provisória para determinar a suspensão do julgamento do PAD pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MP agendado para 20 de novembro de 2017 após nova petição encartada aos atos pela autora a Juíza Federal Nisseia exalou nova decisão determinando a suspensão da sessão de seu julgamento marcada para 19 de fevereiro de 2018 às 14 horas bem como de qualquer outro ato deliberativo naquele procedimento até a ulterior deliberação judicial em 20 de fevereiro de 2017 aportou nesse CNMP o ofício número tal no qual a Advocacia Geral da União solicitou as informações referentes à avocação tal para fins de instrução da ação cautelar tal em 23 de fevereiro de 2018 apresentamos as informações solicitadas ao relatório passamos ao voto da arguição de suspeição sustentada pela processada e pela possibilidade de avocação do feito nós afastamos essa arguição apenas para deixar passar reitero-se que a presente avocação não decorre do pretendido reconhecimento de suspensão do atual corredor-geral substituto doutor Renato presidente da comissão do PAD por alegada relação de inimizade então nós afastamos essa arguição e com relação a possibilidade de avocação nós citamos aqui os dispositivos os precedentes desse conselho etc etc eu passo já dos elementos justificadores da avocação da análise das informações trazidas pela procuradoria-geral de justiça do ministério do estado de pernambuco verifica-se que o processamento do recurso disciplinar perante o órgão especial do colégio de procuradores vem sofrendo soluções de continuidade desde a sua interposição em 23 de fevereiro de 2017 disso uma primeira conclusão se apresenta de rigor tramita sem julgamento naquela instância recursal há um ano o que por si só já se revela irrazoável com efeito note-se que o prazo para a conclusão do procedimento do rito ordinário segundo a lei orgânica do ministério público de pernambuco é de 60 dias prorrogável no máximo por igual período e eu cito aqui o artigo no caso o relatório elaborado pela comissão processante sugerindo a aplicação das sanções de suspensão e censura datado de dezembro 12 de dezembro de 2016 com decisão de arquivamento do feito em 13 de fevereiro de 2017 uma vez manejado o recurso administrativo dessa decisão até a presente data ainda não houve não se houve julgada a inconformidade ora ainda sem análise dos motivos que levaram demasiada delonga na tramitação recursal mencionada fácil perceber como é irrazoável que já perdure praticamente três vezes mais o tempo total previsto para a conclusão do processo administrativo cuja decisão monocrática foi exalada em fevereiro de 2017 a par disso algumas peculiaridades daquele feito disciplinar recrudecem a necessidade da vocação até porque como adverte a doutrina o conteúdo do princípio da duração razoável do processo não é aferível por simples matemática mas a partir de critérios bem definidos dentre os quais destaco-se a complexidade do caso a conduta das autoridades e a conduta dos litigantes destes os dois primeiros estão a evidenciar a irrazoabilidade do tempo destinado ao processamento e julgamento do recurso disciplinar referente a decisão proferida no PAD número 06 2015 isso porque os fatos imputados da doutora Rosemary estão bem pontuados ausências a solenidade judiciais e atrasos no cumprimento de prazos processuais não revelando complexidade extraordinária ademais restou bem clareado que a demora a PAD pré-citada decisão judicial somente pode ser atribuída a conduta dos agentes públicos justificadas ou não veja-se que da interposição do recurso 23 de fevereiro 2017 até a distribuição ao primeiro procurador de justiça relator 29 de março 2017 transcorreu mais de um mês ainda entre a devolução dos autos ao relator 3 de maio 2017 e a certidão da secretaria do colégio de procurador de justiça em 21 de junho 2017 no sentido de que aguardava relatório e solicitação de pauta transcorreram mais de 45 dias aí eu cito alguma doutrina que ora somente em novembro e em 11 de setembro de 2017 é que o aludido recurso integrou a pauta do órgão especial do colégio de procuradores pernambucano estando frustrado o julgamento em virtude do pedido de vista regimental do procurador de justiça que se encontrava em férias vale frisar nesse particular que poderiam ser necessário ter sido suspensas as férias conforme preconiza o artigo tal da lei complementar estadual tal em 20 de novembro de 2017 foi realizada a sessão extraordinária daquele órgão colegiado mais de dois meses após aquela sessão designada para 11 de setembro portanto quando novamente não se houve possível julgamento do feito desta feita por dois motivos ligação telefônica do procurador de justiça com quem se encontrava com vistos altos justificando sua ausência por motivo de saúde devidamente comprovada e decisão eliminada da justiça federal de Pernambuco por tudo isso não restam dúvidas de que o interesse público consubstanciado na solução em prazo rápido do caso posto restou arranhado pelo excessivo decurso de tramitação do recurso disciplinar perante o igreja ou algo especial do colégio de procuradores de justiça de Pernambuco por sua relevância trazemos à colação o seguinte quadro esquemático que evidencia o prazo para o julgamento do recurso interposto junto ao colégio eu cito aqui numa tabela os prazos não vou cansá-los com essa transcrição demais disso cumpre salientar que o termo final do prazo prescricional quando a falta funcional punível com censura não se afegura longínquo findando em 6 de novembro de 2018 em caso é imperioso salientar que o prazo prescricional da pena de censura é de 3 anos desta feita considerando que após a instalação do PAD o prazo prescricional voltou a correr com o término do período legal de duração do processo concluímos que a pretensão punitiva disciplinar relacionada à penalidade de censura está suplantada pelo fenômeno da prescrição estará em novembro do corrente ano assim sendo reconhecemos que a hipótese em comento inércia do órgão disciplinar de origem demora irrazoável na condução e julgamento do recurso disciplinar com risco de prescrição a impedir ou dificultar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar como o caso aqui tratado autoriza a vocação conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal do âmbito do Conselho Nacional de Justiça eu transcrevo a decisão do Supremo ressalva do redator do acordo no sentido de que o Supremo Tribunal Federal por força do princípio da unidade da Constituição e como guardião da Carta Federal não pode desconsiderar a autoridade do CNJ e a autonomia dos tribunais por isso que a conciliação possível tendo em vista a atividade correcionais de ambas as instituições resulta na competência originária do órgão que pode ser exercida de acordo com os seguintes termos e parâmetros apresentados de forma exemplificativa a comprovação da inércia do tribunal local quanto ao exercício de sua competência disciplinar nesse contexto o CNJ pode fixar prazo não inferior ao legalmente prefisto também chama atenção nessa decisão do Supremo demora irrazoável na condução pelo tribunal local de processo administrativo com risco de prescrição ainda C falta de quórum para deliberação por suspeição impedimentos ou vagas de magistrados do tribunal G qualquer situação genérica avaliada motivadamente pelo CNJ que indique a impossibilidade de apuração dos fatos pelas corrigidorias autoriza a imediata avocação dos processos pelo CNJ o relator sua excelência doutor ministro Luiz Fux assim plenamente justificava a intervenção do Conselho Nacional do Ministério Público nos termos do artigo 18 inciso 18 do regimento interno do CNMP o qual dispõe além de outras competências que lhes sejam conferidas por lei ou por este regimento ao corrigidor nacional compete inciso 18 avocar de ofício processo administrativo disciplinar em trâmite no Ministério Público ad referendo no plenário redistribuindo em continente a um relator observado no que couber as normas dos artigos 106 a 108 desse regimento conclusão diante do exposto votamos no sentido de referendar a decisão monocrática proferida por este corrigidor nacional do Ministério Público que determinou a avocação do processo administrativo disciplinar número 06 de 2015 instaurado em face da promotora de justiça sua excelência doutora Rosemary Souto Mauro de Almeida com a requisição dos autos ao Ministério Público do Estado de Pernambuco para distribuição a um relator nos termos regimentais é como votamos senhor presidente um esclarecimento o processo foi avocado por vossa excelência fazendo referência ao artigo 18 inciso 18 e é que menciona a referenda redistribuindo ou redistribuição depois da da deliberação está entendido é o perfeitamente o doutor doutor Evandro Barbosa o senhor está com a palavra excelentíssimo senhor doutor Luciano Maia presidente em exercício do Conselho Nacional do Ministério Público doutor Orlando Rochabel corrigedor nacional excelentíssimos conselheiros advogados promotores e autoridades em que pese o parecer da corrigidoria nacional do Ministério Público em não acolher tese de latente inimizade entre o doutor Renato da Silva Filho e a promotora de justiça Rosemary Souto Maior para sustentar este processo avocatório sem sombra de dúvidas já existe decisão exaurada pela Quinta Vara da Justiça Federal de Pernambuco cujo processo é 081 7310 traço 43 2017 4.05 8300 acostada aos autos que eliminarmente reconheceu tal inimizade por duas vezes ora este Conselho Nacional deve obediência às decisões judiciais exauradas pela Justiça não podendo de forma alguma dar andamento a processos administrativos em confronto com determinações judiciais além disso o doutor Renato da Silva Filho ex-corregedor geral do Ministério Público e atual corregedor geral substituto do Ministério Público carrega contra si uma gama de processos que justamente por conta disso veio a inimizade configurada na sentença da juíza entre eles ele responde uma RD 660 2015 em conjunto com o atual corregedor geral aqui no Ministro do Conselho Nacional responde também a uma reclamação disciplinar de número 100625 barra 2017 traço 45 e no âmbito do Ministério Público representação por abuso de autoridade CIG 0036 496 barra 1 2016 protocolado em 12 do 12 de 2016 denúncias de assédios morais arquimédio 76 76 787 protocolado em 22 do 12 de 2016 no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco ele responde como réu no processo 046 4638 traço 6 um abuso de autoridade tais incidentes se deram exatamente por conta da violenta inimizade existente entre as partes desde meados de 93 e 94 como citado pelo membro auxiliar da Corregedoria Nacional em sua manifestação no último parágrafo da página 7 quanto ao processo de abuso de autoridade ao qual responde perante o Tribunal de Justiça doutor Renata rolou como sua testemunha o doutor Charles Hamilton Santos Lima procurador de Justiça do Ministério Público membro permanente do órgão especial do colégio de procuradores como testemunha dele neste PAD o doutor Charles é o relator diferente do apontado pelo promotor membro auxiliar da Corregedoria Nacional a referida decisão judicial fora desafiada pelo colégio de procuradores do Ministério Público de Pernambuco ao colocar novamente em pauta o PAD suspenso por determinação judicial o que levou o juiz da Quinta Vara da Justiça Federal de Pernambuco a ratificar a decisão anteriormente concedida informando que não só aquela sessão estava suspensa como qualquer deliberação no referido PAD desde a primeira decisão até o TIO da Liberação Judicial vamos ver um trecho da sentença proferida pela Justiça Federal reputa-se presente a probabilidade do direito alegado na inicial pois diante dos documentos juntados com a inicial verifica-se de fato a existência de inimizade com o condão de conferir suspeição do membro do Ministério Público que interpôs recurso administrativo contra a decisão que arquivou o PAD contra a autora sabe-se que os institutos da suspeição e do impedimento existem para afastar das instituições efeitos perniciosos da personalidade e perseguição política o princípio da impessoalidade não deve ser observado apenas pelos órgãos julgadores mas por todos os agentes seja de processos judiciais seja de processos administrativos defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspeição do PAD 6 2015 na sessão extraordinária do órgão especial do colégio de procuradores assim esclarece este juízo repisando os fundamentos da decisão esta está o PAD em questão suspenso ficando vedada qualquer nova sucessão de julgamento naquele procedimento administrativo até o interior da liberação ora conforme se depreende da decisão acima citada não se pode dar andamento ao referido do PAD quando já a decisão judicial no sentido contrário devendo este egrésio conselho acatar a decisão outro sim ministério se faz destacar decisão proferida pelo excelentíssimo senhor procurador geral de justiça que decidira pelo arquivamento do presente PAD 06 2015 houve na decisão a supressão de dois itens o 13 e o 14 do comando decisório isso é grave isso é grave senhores os quais de maneira alienígena foram suprimidos do documento em comento causa espécie e estranheza a supressão de tais itens pois possivelmente são nestes itens que o procurador geral de justiça justificara também o arquivamento do referido PAD pois bem se aproveitando desse erro que chamamos de material o doutor Renato da Silva filho recorre na tentativa de suspender por três meses sem salário mais censura a promotora de justiça Rosemary Souto Maior isso por causa de quatro esse PAD são quatro ausências senhores que foram justificadas ao procurador geral de justiça da época foram comunicadas comunicadas ao procurador geral excelências doutora Rosemary Souto Maior é promotora de justiça há mais de trinta anos onde jamais sofreu qualquer tipo de reprimenda por causa por conta de qualquer atitude desapropriada ou desabonadora de suas atribuições funcionais outro sim é de notoriedade pública suas ações corajosas dirigentes e competentes tais como ser a promissora titulada quarta vara no tribunal do júri do Recife e professora concursada e aposentada da Universidade Federal da Paraíba mestranda em direitos humanos da Universidade do Minho Braga Portugal a qual estabeleceu recorde o ano passado por promover a realização de 225 júris no ano de 2017 ou seja fazer três júris na segunda na quarta e na sexta sendo também indicada ao prêmio Dorothy Sten em virtude de sua defesa aos direitos humanos foi veemente defensora pelo desaforamento do famoso fático caso do advogado Manuel Matos o qual fora assassinado por grupos de extermínio na fronteira de Pernambuco com a Paraíba tendo sido requerido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos sua atuação corajosa e destemida em todos os atos e fatos que porventura venham a macular a estrita instabilidade social e ensejam em certas ocasiões reprimendas acaloradas e desproporcionais diferentemente do que surge contra o atual Corregedor Geral Substituto do Ministério Público de Pernambuco doutor Renato da Silva Filho cargo comissionado que pela resolução 160 2017 de 3 de março de 2017 deste Conselho o doutor Renato apesar de responder a processos administrativos e criminais continua investido em cargo de confiança em total arrepio a resolução supracitada isso sim deve ser visto e apurado ademais o grande jurista uruguaio Juan Couto assevera que teu dever é lutar pelo direito mais um dia encontrares o direito em confronto com a justiça luta pela justiça em consonância com ele milano aduz que a justiça é dar a cada qual segundo as suas obras justiça é dar a cada qual segundo aos seus méritos só para concluir rapidinho pois não claro em virtude do exposto pugnamos que se reconheça a inimizade existente entre doutor Rosemary Sotomayor de Almeida e o doutor Renato da Silva filho tornando nulo todos os atos e determinando novamente o arquivamento do PAD 006 2015 pela mais linda justiça caso vossas excelências entendam não ser o caso ainda de ser reconhecido o pedido pugnamos pela procedência da vocação muito obrigado agradeço a vossa excelência doutor Orlando Rochadel senhor presidente queria pedir a autorização do senhor para cumprimentar o presidente da associação sergipana do ministério público de sergipe doutor Jabas que está aqui presente sempre que tem oportunidade digo da minha gratidão da minha satisfação de ter sido o PGJ e tê-lo como assessor ocupou essa tribuna aqui inúmeras vezes com muito amor com muito denodo com muita dedicação ao ministério público sergipano ao senhor doutor Jabas a minha eterna gratidão pela dedicação pelo empenho e pelas vezes que esteve aqui representando o ministério público do estado de sergipe eu sou um exemplo para todos nós para mim particularmente eu te amo muito sou muito agradecido por tudo que você fez por mim no período em que eu fui procurador geral de justiça quero cumprimentar também o Theo que é filho do doutor Eric que está por aqui pequenininho dizer para você Theo que tenha muito orgulho de seu pai que seu pai realmente é um grande conselheiro e a doutora Nayara esposa doutor Eric estão nos fazendo uma visita aqui também no dia de hoje quero parabenizar a sua excelência o advogado pela brilhante sustentação que fez da tribuna e dizer que doutor Lauro não são os fundamentos para a vocação mas poderiam ser assim tudo que o advogado disse da tribuna reforça a tese de que este processo não deve tramitar em Pernambuco deve tramitar aqui não é este o fundamento que nos faz pedir a vocação senhor presidente nós pedimos a vocação pelos atrasos nós não reconhecemos a suspeição essa discussão é uma discussão local mas essas discussões locais se é suspeito se não é só reforçam a tese de que este processo não deve tramitar na origem a questão está judicializada localmente a justiça federal já pediu informações sobre este processo de avocação nós já prestamos as informações não há nenhuma determinação judicial de que nós não possamos conduzir o processo por aqui portanto essas supostas inimizades locais não são o fundamento para nós fazermos a vocação mas elas apenas reforçam a necessidade de que este processo pelo prazo todo que está acontecendo pela proximidade da prescrição ele não tem condições de tramitar na origem razão pela qual nós reiteramos o nosso voto no sentido de se trazer esse processo para cá para essa instância será distribuído a um relator e certamente vai tramitar com maior celeridade aqui já que na origem não está sendo possível é como votamos senhor presidente querem discutir o não eu só acompanho o relator mas queria deixar ressaltar e relatar aqui que o nome da promotora me chamou atenção na memória e de primeiro num primeiro momento não me recordei de quem se tratava mas depois até alertado pelo nosso presidente Luciano deixar registrado que a doutora Rosemary atuou durante muitos anos naquela região muito problemática ali em Itambé e Pedra de Fogo inclusive num combate muito aguerrido aos grupos de extermínio daquela região apenas trazer esse dado acho que não tem relevância para o que está sendo julgado hoje mas talvez no futuro para a mensuração da falta funcional seja algo relevante deixar só apenas esse registro pois não doutor Lauro obrigado doutor Leonardo eu também vou acompanhar o corredor nacional na sua postulação só inclusive eu acho que assim pelo pelo que foi falado pelo advogado pelos predicados da promotora com certeza ela estará muito bem avaliada e de forma absolutamente imparcial aqui por esse conselho eu queria também como foi apontada da tribuna uma uma questão que pode ser um desrespeito a uma determinação desse conselho me parece que aí teria que saber se se o corredor é eleito ou nomeado como cargo de confiança se realmente talvez fosse o caso de se abrir aí uma um PCA com essa denúncia que foi feita pelo pela tribuna o senhor me permite permite presidente uma parte permitido com a chegada dos autos vai se escolher um relator e eu acho que ele terá condições de fazer exatamente o que o senhor está dizendo aprofundar essa questão perfeito não está ótimo há divergência então proclamo o resultado do conselho por unanimidade referendou a decisão do corredor de determinar a vocação dos autos referidos unanímil chamo agora o processo 70 a ela o conselheiro Luciano Maia Freire para poder proferir o seu voto 70 70 elo 70 é o 100324 2016 95 o doutor Venceslau Braz Lopes de Barros é o advogado não sou advogado sou o membro acusado excelência desculpe é o requerido doutor Luciano estou com a palavra obrigado presidente senhor presidente senhores conselheiros trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado contra o promotor de justiça do ministério público do distrito federal e território doutor Venceslau Braz Lopes de Barros no qual é imputada ao agente ministerial a prática em tese de infração disciplinar equiparada ao abandono de cargo uma vez que segundo a corredoria nacional na condição de titular da primeira promotoria de justiça criminal de Sobradinho teria faltado o promotor de justiça injustificadamente por 77 dias intercalados no interregno temporal de 12 meses compreendido entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2015 inicialmente a relatoria do PAD coube ao eminente conselheiro Antônio Pereira Duarte após o término de seu mandato houve a redistribuição para o conselheiro Walter Schwenkner e após o término do mandato do conselheiro Walter Schwenkner vieram-me os autos por herança eu indagaria senhor presidente não sei se vossa senhora já o fez ao nobre promotor de justiça se dispensaria a leitura do relatório eu não vou dispensar porque eu não tive acesso a esse relatório excelência pois não então digo eu prosseguindo referida a conduta imputada pela corrigidoria nacional é punível com a sanção disciplinar de demissão por força do disposto do artigo 240 inciso 5 a linha E parágrafo 4 da lei orgânica do Ministério Público da União lei complementar 75 de 1993 conforme se extrai da portaria CNMP barra corrigidoria nacional número 92 de 18 de maio de 2016 e eu trago aqui a íntegra da portaria mas acredito eu que vossa excelência me dispensaria da leitura da portaria sim da portaria sim que eu já tive acesso a ela portaria de 2016 na qual repito houve a imputação de injustificadamente a ver o promotor de justiça faltado por 77 dias úteis a promotoria de justiça de Sobradinho por meio do ofício número 111 de 2016 o corrigidor geral do MPDFT encaminhou ao então relator deste processo copa integral do inquérito administrativo número tal instaurado por aquele órgão correcional para apuração de fatos correlatos ao objeto deste feito em complemento ao expediente supracitado o corrigidor geral do MPDFT encaminhou ainda cópia de despacho que contém esclarecimentos feitos a pedido do agente ministerial acusado relacionados aos fatos em apuração nestes autos devidamente citado o agente ministerial acusado apresentou defesa prévia na qual aduziu em síntese o seguinte 1 que os fatos sob apuração baseiam-se em relatório de acesso à rede interna de informática do MPDFT o qual no entanto não seria meio hábil para testar sua presença ou ausência na instituição mormente por duas razões primeiro porque os membros do ministério público não estariam obrigados a conectar-se à rede de informática para exercer suas funções segundo porque haveria falhas na rede informática do MPDFT sobretudo em razão das constantes quedas de energia no prédio da unidade ministerial que faria com que a rede ficasse fora do ar aduziu ainda o membro requerido que o número de faltas atribuídas não atingiu o número de faltas intercaladas para caracterizar o abandono de cargo uma vez que das 77 faltas injustificadas que lhe são atribuídas 22 delas referem-se aos dias em que estava em audiências nesse particular sustenta ainda que em 41 datas coincidentes com as datas tidas como faltas injustificadas teria dado saída em feitos de sua responsabilidade sustenta também que no período sob apuração padecia de problemas de saúde como depressão em grau máximo síndrome do pânico entre outras doenças sobre esse aspecto junta parecer técnico e laudo de inspeção por junta médico oficial da secretaria de saúde sessão de perícia do MPDFT e por fim aduziu o doutor Wenceslau em sua defesa que em nenhum momento agiu com a intenção da liberada de abandonar o cargo considerando-se inclusive que no período sob apuração teria recebido um total de 1.648 feitos e movimentado 1.792 além do fato de que teria realizado 190 audiências no mesmo período para comprovar o alegado junta aos autos os respectivos relatórios estatísticos o membro requerido solicitou a produção de prova pericial visando demonstrar a existência de doenças que incapacitam que o incapacitam de exercer com plenitude seu mistério na oportunidade arrolou testemunhas de defesa em 27 de junho de 2016 o presidente do conselho superior e colégio de procuradores e promotores de justiça do MPDFT doutor Leonardo Bessa por meio do ofício número 037 comunicou a conversão do inquérito administrativo em processo administrativo disciplinar e solicitou ao então relator deste processo doutor Antônio Pereira Duarte como diz o nosso corredor nosso eterno da Cano o sobrestamento destes autos por 90 dias para a conclusão do procedimento o que foi concedido à época da solicitação pelo então relator doutor Antônio Pereira Duarte em 23 de agosto de 2016 o plenário deste conselho decidiu pela prorrogação de prazo do presente processo por mais 90 dias nos termos do voto relator no dia 21 de novembro de 2016 devido a não conclusão do feito disciplinar na origem o então relator propôs ao plenário deste conselho a prorrogação de prazo para a conclusão deste processo por mais 90 dias o que também foi acatado pelo colegiado em cumprimento a decisão proferida pelo eminente ministro Dilma Mendes na DI número 51 25 a decisão monocrática de instauração do presente processo administrativo disciplinar foi referendada pelo plenário deste conselho na ocasião houve a ratificação de todos os atos já praticados nos autos em 21 de fevereiro de 2017 o plenário deste conselho acolheu nova proposta de prorrogação deste processo por mais 90 dias nos termos do proposto pelo relator oitivadas as testemunhas arroladas nos autos o então relator deste processo declarou encerrada a fase instrutória e intimou o membro acusado para apresentar alegações finais contra a citada decisão o membro acusado interpôs recurso interno sob a alegação de cerceamento de defesa porquanto não teriam sido ouvidas as testemunhas arroladas na defesa prévia tão pouco apreciado o pedido de produção de prova pericial houve a reconsideração parcial da decisão proferida ocasião na qual deferiu-se apenas a oitiva das testemunhas arroladas na defesa prévia em relação aos demais pedidos ressaltou o relator que consta nos autos resultado de perícia realizada para ferir doenças incapacitantes assim como o termo de interrogatório do acusado cujos atos foram praticados na origem e incorporados ao presente processo em 7 de agosto de 2017 o plenário deste conselho acolheu o novo pedido de prorrogação do prazo de conclusão deste processo por mais 90 dias nos termos indicados pelo então relator após o término do mandato do conselheiro Antônio Pereira Duarte os autos foram redistribuídos ao conselheiro Walter Schwenk de Araújo ultimada a instrução do presente processo foram realizadas as oitivas das testemunhas de defesa e o interrogatório do acusado em sede de alegações finais o agente ministerial acusado sustenta preliminarmente que a pretensão disciplinada usida nestes autos esbarra no óbice da litispendência uma vez que os fatos apurados neste processo seriam idênticos aos fatos apurados no âmbito do órgão correcional do MPDFT no mérito defende a inexistência dos requisitos essenciais à caracterização da infração disciplinar de abandono de cargo haja vista que não restou comprovado o ânimos abandonando tão pouco as 77 faltas que lhe são atribuídas pela Corregedoria Nacional nesse particular reconhece que restaram 13 dias que não logrou comprovar que compareceu ao local de trabalho o que não significaria que teria faltado de forma deliberada ou injustificada em 10 de novembro de 2017 por redistribuição decorrente do término do mandato do conselheiro Walter Schuenckner de Araújo vieram-me os autos conclusos é o relatório senhor presidente no essencial senhor presidente conforme relatado no presente processo administrativo disciplinar imputa-se ao promotor de justiça do MPDFT doutor Fenceslau Brás Lopes de Barros a prática de infração disciplinar equiparada ao abandono de cargo decorrente do fato de supostamente ter faltado injustificadamente a unidade ministerial onde exerce suas atribuições por 77 dias úteis no período compreendido entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2015 conforme a apuração feita pela Corregedoria Nacional inicialmente senhores conselheiros passo a análise da preliminar de lei de dependência e bis em idem suscitada pelo promotor de justiça requerido em sede de alegações finais o agente ministerial acusado sustenta que a pretensão disciplinar aduzida nestes autos esbarra no óbice da lei de dependência e na vedação ao bis em idem uma vez que os fatos sobre apuração seriam idênticos aos fatos apurados em sede de processo administrativo disciplinar em curso no âmbito do MPDFT com efeito realmente o MPDFT instaurou o processo administrativo disciplinar com objeto semelhante ao deste feito destinado a apurar a prática de infração disciplinar equiparada ao abandono de cargo consubstanciada no fato de que o membro acusado teria faltado injustificadamente por 84 dias num período de 12 meses compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2015 desta feita senhores conselheiros percebe-se que o objeto daquele processo administrativo disciplinar instaurado no órgão ministerial de origem é mais amplo do que o objeto deste PAD ora em julgamento não obstante a semelhança de objetos entre os processos disciplinares a alegação de leitispendência não merece acolhida a jurisprudência do colenso do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o CNMP assim como o CNJ detém competência originária e concorrente com os órgãos correcionais do Ministério Público Brasileiro de sorte que a atuação dos Conselhos Nacionais não está vinculada à forma de atuação das unidades ministeriais de origem e eu colaciono senhor presidente alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e peço permissão para deixar de fazer a leitura precedente mais recente da relatoria do eminente ministro Luiz Fux ainda é possível mencionar que no julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 4.638 o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de que a decisão do Conselho que sempre prevalecerá que a decisão do Conselho sempre prevalecerá sobre a proferida na origem na ocasião decidiu-se pela primazia da decisão do Conselho Nacional o Supremo Tribunal Federal firmou esse entendimento nos autos daquela ADI e eu trago a citação de mais um precedente trago aqui a fala do ministro Joaquim Barbosa ao votar nos autos daquela ADI e trago também uma citação doutrinária que peço venha para deixar de ler em razão do adiantado da hora Nas lições acima transcritas reforça-se a possibilidade de tramitação concomitante de processos disciplinares no CNJ e nos órgãos locais e a primazia da deliberação do Conselho Nacional por outro lado defende a impossibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar ulterior ao julgamento da origem a proposta foi o entendimento explanado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mandato de segurança número 32.724 cuja relatoria foi do eminente ministro Dias Toffoli eu também trago a colação o aresto daquela corte na espécie senhores conselheiros impende destacar que o presente processo administrativo disciplinar instaurado em 20 de maio de 2016 é originário em relação ao processo administrativo disciplinar instaurado em 13 de junho de 2016 no âmbito do MPDFT ressalto ademais que o feito disciplinar instaurado na origem encontra-se suspenso por decisão proferida em 9 de maio de 2017 pelo relator originário deste processo com essas considerações reafirmo a competência deste Conselho Nacional para o processamento e julgamento do presente processo e por conseguinte senhor presidente rejeito a preliminar em questão eu tenho tenho agora a satisfação de conceder a palavra a a preliminar em questão você ainda vai submeter a preliminar a votação acho que ele tem que se pronunciar ainda haverá o mérito assim pois não desse tarde passo a análise do mérito como já mencionado no ato inaugural deste processo administrativo disciplinar sustenta-se que o promotor de justiça do MPDFT doutor Wenceslau Brás Lopes de Barros teria incorrido na prática de infração disciplinar de abandono de cargo por equiparação uma vez que teria faltado injustificadamente a unidade ministerial onde exerce suas atribuições por 77 dias úteis isso num período de 12 meses compreendido entre fevereiro de 2014 de janeiro de 2015 depreentes dos autos que tal assertiva encontra-se amparada em depoimentos de membros e servidores das promotorias de justiça de Sobradinho dos quais depoimentos dos quais se inferem que o membro acusado na condição de titular da primeira promotoria de justiça criminal de Sobradinho não comparecia diariamente à unidade ministerial ademais verifica-se que os dias indicados na portaria inaugural deste PAD coincidem exatamente com os dias isso aqui é importante coincidem exatamente com os dias em que o membro acusado teria deixado de acessar o sistema de informações daquela unidade ministerial segundo estudo realizado pelo departamento de tecnologia da informação do MPDFT os dias conselho Fabstica os dias imputados pela corrigidoria os 77 dias são exatamente aqueles em que o membro o doutor Wenceslau não teria acessado o sistema processual a corrigidoria utilizou o não acesso ao sistema processual como ausência do membro à unidade nos quadros a seguir ilustrados é possível visualizar quais seriam esses dias apontados pela corrigidoria nacional senhor presidente eu fiz uma tabela em meu voto de cada mês do ano em que a corrigidoria fez a imputação das faltas no mês de fevereiro de 2014 que foi o primeiro mês no mês de fevereiro de 2014 houve a imputação de sete dias de falta no mês de março de 2014 oito dias de falta abril de 2014 sete dias maio de 2014 seis dias junho de 2014 dez dias julho de 2014 um dia agosto de 2014 três dias setembro de 2014 seis dias outubro de 2014 onze dias novembro de 2014 oito dias dezembro de 2014 quatro dias e janeiro de 2015 seis dias de sorte a totalizar setenta e sete dias em síntese os dias indicados nos quadros correspondem a dezoito segunda-feiras vinte terças-feiras oito quartas-feiras doze quintas-feiras e dezenove sextas-feiras totalizando setenta e sete dias segundo a corredoria nacional no tocante as faltas injustificadas supostamente ocorridas nas quartas e quintas-feiras o agente ministerial alega que em tais dias teria atuado em audiências na vara criminal de Sobradinho Distrito Federal de fato senhores conselheiros de fato depreentes dos autos que há um certo consenso entre as testemunhas em relação a essa alegação de que o membro estaria em audiências consoante alguns trechos de depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação e de defesa no âmbito do inquérito administrativo e do processo administrativo disciplinar instaurados no UMP da EFT bem como nos autos deste processo eu vou doutor Venceslau vou pedir permissão para não ler os depoimentos mas estarei à inteira disposição de vossa excelência para eventuais esclarecimentos em relação aos depoimentos no caso no caso senhor presidente do cotejo da prova testemunhal e documental trazida aos autos em contexto em contexto que nos dias 2 de abril de 2014 9 de abril de 2014 25 de maio de 2014 e 16 de outubro de 2014 além de 27 de novembro de 2014 e 10 de dezembro de 2014 o membro acusado atuou em audiências na vara criminal de Sobradinho uma vez que a participação daquele membro restou consignada nas atas dos correspondentes feitos judiciais conforme se verifica as folhas 2.103 2.119 2.148 2.248 e 2.270 e 2.278 volume 1 destes autos então conselheiro Silvio em relação a esses dias conselheiro Lauro eu estou entendendo que embora a corrigidoria nacional tenha imputado ao membro a falta à promotoria em razão do não acesso ao sistema processual percebe-se de forma indubitável que sua excelência estava em audiências é daí porque não acessou o sistema até não haveria necessidade de estar em audiência por outro lado em relação aos dias 27 de março de 2014 3 de abril de 2014 e 29 de maio de 2014 além de 5 de junho de 2014 18 de junho de 2014 e 2 de outubro de 2014 o que se constata não é a participação do requerido nas audiências segundo os termos de audiência o que se pode constatar é a participação do promotor de justiça doutor Rogério Chimura e da promotora de justiça doutora Lia de Souza Siqueira em relação a esses dias que eu me referi segundo o termo de audiência vossa excelência não consta como participante da audiência não obstante senhores conselheiros a prova documental no sentido de que o membro acusado nos dias 3 de abril de 2014 29 de maio de 2014 5 de junho de 2014 e 18 de junho de 2014 ou seja em 4 dos 6 dias em que não atuou em audiências recebeu ou devolveu feitos sob a sua responsabilidade na primeira promotoria de justiça criminal da circunscrição de Sobradinho ressalto no entanto que não existe prova documental nesse mesmo sentido em relação aos dias 27 de março de 2014 e 2 de outubro de 2014 em relação às demais quartas-feiras e quintas-feiras quais sejam 26 de fevereiro de 2014 21 de maio de 2014 12 de junho de 2014 9 de outubro de 2014 20 de novembro de 2014 7 de janeiro de 2015 8 de janeiro de 2015 15 de janeiro de 2015 não foram acostados aos autos as respectivas atas de audiência de sorte que não se pode afirmar que o membro acusado realmente atuou ou não atuou nos correspondentes atos judiciais também senhor presidente não existe prova documental no sentido de que em tais dias o membro acusado teria comparecido à primeira promotoria de justiça criminal de Sobradinho uma vez que não foram juntadas aos autos as atas ou os comprovantes de movimentação de processo sobre sua responsabilidade ou qualquer outro meio de prova conclui-se portanto conclui-se portanto que o único elemento de prova de que o membro acusado teria faltado injustificadamente nos dias 26 de fevereiro de 2014 27 de março de 2014 21 de maio de 2014 12 de junho de 2014 2 de outubro de 2014 9 de outubro de 2014 20 de novembro de 2014 7 de janeiro de 2015 8 de janeiro de 2015 e 15 de janeiro de 2015 restringe-se ao estudo realizado pelo departamento de tecnologia da informação do MPDFT no qual são indicados os dias em que o agente ministerial teria deixado de acessar o sistema utilizando-se o computador disponível para tanto na primeira promotoria de justiça de Sobradinho ocorre senhor presidente que tal elemento de prova isoladamente não se mostra a meu juízo suficiente a condenação do acusado máximo pelo fato de que as testemunhas ouvidas neste feito foram categóricas em declarar que nas quartas e quintas-feiras o membro acusado fazia-se presente às audiências daquela vara criminal da circunscrição judiciária de Sobradinho com essas considerações senhor presidente afasto a imputação de faltas injustificadas atribuídas ao agente ministerial doutor Wenceslau relativamente às quartas e quintas-feiras indicadas pela corredoria nacional que eu já fiz a leitura dos dias mas eu vou deixar de fazer novamente em razão do horário que são os dias referentes às quartas e quintas-feiras em que sua excelência do doutor Wenceslau encontrava-se em audiências naquela unidade judiciária no que diz respeito aos demais dias da semana segundas terças e sextas até porque quarta e quinta eu já disse que ele estava em audiência então no que diz respeito a esses outros dias da semana segunda terça e sexta indicados no ato inaugural deste processo pela corredoria nacional como faltas injustificadas o membro acusado alega que alega que teria movimentado feitos sob sua responsabilidade no afã de comprovar o alegado doutor Wenceslau juntou aos autos cópias de relatórios demonstrativos de movimentação e guias de tramitação de feitos distribuídos à primeira promotoria de justiça criminal de Sobradinho senhores concederos após detida análise dos autos verifico no entanto que os documentos intitulados relatórios demonstrativos de movimentação de feitos não se prestam à comprovação do alegado e por que não se prestam porque são relatórios gerados a partir de rotinas administrativas realizadas por servidores da unidade e não pelo agente ministerial acusado nesse particular confiram-se senhores conselheiros os trechos dos depoimentos das testemunhas de Milton Pedro Borges e Júlia Márcia de Camargo ambos servidores oficiantes na primeira promotoria de justiça de Sobradinho a época dos fatos e eu trago os depoimentos exatamente no sentido que eu acabei de dizer que quem faz a movimentação é o próprio servidor e não consta sequer uma assinatura do promotor de justiça de acordo com os depoimentos acima de transcritos as guias de tramitação eram assinadas pelo membro acusado no mesmo dia do recebimento as guias de tramitação que é diferente dos relatórios uma coisa guia de tramitação outra coisa nos relatórios de acordo com os depoimentos acima de transcritos as guias de tramitação eram assinadas pelo membro acusado no mesmo dia do recebimento da devolução dos feitos mas a movimentação de entrada e saída de processo no correspondente sistema de informações era realizada pelos servidores da unidade ministerial do depoimento da testemunha de Milton Pedro Borges extrai-se inclusive que nem sempre a movimentação de saída de feitos era realizada no mesmo dia em que a guia de tramitação e o correspondente feito lhe era entregue pelo membro acusado logo senhores conselheiros não se pode afirmar que os relatórios demonstrativos de movimentação de feitos refletem de forma fidedigna os dias em que os feitos foram recebidos ou devolvidos pelo membro aliás senhores conselheiros o próprio membro acusado reconhece a adoação dessa sistemática processual em seu interrogatório confira-se por oportuno um trecho prestado pelo doutor Wenceslau em sede de alegações finais em que sua excelência diz que o servidor era o encarregado de dar a saída dos processos junto ao sistema por seu caráter ilustrativo e para que não parem dúvidas acerca dessa constatação reproduzo a seguir os modelos dos documentos guia de tramitação e e demonstrativo e o relatório demonstrativo e movimentação está na página 26 de meu voto que eu fiz eu fiz chegar a vossas excelências está disponibilizado junto ao sistema página 26 note-se que para a emissão dos relatórios demonstrativos de movimentação diferentemente das guias de tramitação sequer é exigida a assinatura do membro acusado com base nessa constatação afasto a imputação de falta disciplinar relativamente aos dias 23 de março de 2014 perdão 24 de março de 2014 31 de março de 2014 8 de abril de 2014 11 de abril de 2014 2 de junho de 2014 20 de junho de 2014 3 de outubro de 2014 17 de outubro de 2014 21 de outubro de 2014 24 de outubro de 2014 28 de outubro de 2014 17 24 25 de novembro de 2014 2 de dezembro de 2014 5 de dezembro de 2014 uma vez que senhores conselheiros nesses 16 dias restou comprovado nos autos mediante a juntada de guias de tramitação que o membro acusado movimentou feitos sobre sua responsabilidade ou seja que realmente compareceu e exerceu as atribuições junto àquela promotoria de justiça de Sobradinho então eu estou a afastar a imputação que foi formulada pela corrigidoria em relação a esses dias também afasto ainda senhores conselheiros a imputação de falta disciplinar correspondente ao dia 17 de março de 2014 haja vista que na referida data o membro acusado participou de sessão ordinária do egrégio conselho superior do MPDFT conforme certidão que foi acostada aos autos então sua excelência o doutor Wenceslau estava impossibilitado de comparecer à promotoria haja vista que compareceu a uma sessão do conselho superior do MPDFT para a qual fora convocado por outro lado senhores conselheiros tenham como incontestáveis os elementos de prova no sentido de que o membro acusado no período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015 conselheiro Lauro de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015 faltou injustificadamente por 40 dias e eu fiz a reprodução dos dias em que houve realmente a comprovação da falta do membro à promotoria por 40 dias e não por 77 então eu afastei no caso 37 dias que foram imputados pela Corregidoria Nacional e só estou reconhecendo 40 dias de falta eu posso suprimir aqui os dias em que vou tentar aqui adiantar até porque o doutor Luciano vai ter que ir ao TSE né como você não estou tentando aqui agilizar dos depoimentos escolhidos na instrução processual é que surge que o membro acusado inicialmente faltava injustificadamente a primeira promotoria de justiça criminal de Sobradinho uma vez por semana e após ter respondido a um PAD neste Conselho Nacional no ano de 2013 passou a faltar mais vezes por duas ou três vezes por semana causando com isso evidentemente um grave prejuízo à atividade ministerial nesse sentido confiram-se os seguintes trechos de depoimento das testemunhas arroladas neste processo e eu colaciono os trechos dos depoimentos em que os promotores de justiça atuantes lá em Sobradinho eles são enfáticos em afirmar que quando o membro requerido no ano de 2013 recebeu uma sanção deste Conselho Nacional ele passou a faltar ainda mais senhores conselheiros muito embora isoladamente não tenha força para fundamentar a condenação do membro acusado o estudo realizado pelo Departamento de Tecnologia de Informação do MPDFT no contexto probatório tenho que corrobora a prova testemunhal produzida como se não bastasse o conjunto probatório coligido aos autos aponta que o próprio acusado reconhece que nos dias eu vou dizer aqui são três dias são três dias no mês de março um dia em fevereiro eu vou resumir são doze dias o próprio acusado reconhece que não conseguiu comprovar sua ausência nesses doze dias isso é até fato incontroverso até o próprio acusado reconhece o acusado em sua defesa sustenta que as suas ausências ocorreram em virtude de problemas de saúde o quais estariam devidamente comprovados pelos documentos coligidos aos autos o que acontece senhores conselheiros é que os atestados apresentados por sua excelência o doutor Wenceslau não comprovam a falta e por que não comprovam porque referem-se a dias diversos daqueles apontados pela corredoria nacional os dias reproduzidos os dias reproduzidos pelo médico no atestado não coincidem com os dias apontados pela corredoria nacional nos termos do artigo 223 inciso 1 da lei orgânica do MPU a ausência ou exercício de suas atribuições por motivos de saúde somente pode se dar de forma legítima mediante licença para tratamento e saúde o que não é o caso dos autos eu já disse porque em razão de os dias serem diferentes os dias constantes no atestado médico com efeito em nenhum momento um membro acusado juntou aos autos atestado médico ou documento equivalente para os dias em que deixou de exercer as suas atribuições recordo eminentes conselheiros que na linha da jurisprudência deste conselho nacional os membros do ministério público não se submetem aos controles de jornada e controle de ponto com efeito o dever de assiduidade dos membros do ministério público relaciona-se inegavelmente ao cumprimento de suas atribuições funcionais não se pode exigir controle de ponto nem controle de frequência mas por outro lado também não se pode admitir que o agente ministerial no uso das prerrogativas que lhe são conferidas desde comparecer ou se ausente de forma injustificada e frequentemente a unidade ministerial em que atua o que no caso restou comprovada a ausência injustificada por 40 dias por exatos 40 dias essa orientação corroborou o que foi decidido por este conselho quando o julgamento dos embarques de declaração número tal eu faço aqui referência na hipótese dos autos valendo-se na hipótese dos autos o conjunto probatório é firme no sentido de que o membro acusado valendo-se abusivamente de sua autonomia e independência funcional incorreu na prática de infração disciplinar porquanto faltou injustificadamente por exatos 40 dias úteis ao trabalho em evidente prejuízo à atividade ministerial eu colaciono aqui também mais trechos de depoimentos peço venha para deixar de ler mas evidentemente estou à disposição para eventuais questionamentos e passo ao enquadramento da conduta do membro ministerial quanto ao enquadramento da conduta do agente ministerial assente-se que na hipótese dos autos não resta caracterizada a prática de infração disciplinar de abandono de cargo por equiparação conduta que está tipificada no artigo 240 parágrafo 4º da lei orgânica do MPU uma vez que a quantidade de faltas injustificadas efetivamente comprovadas ou seja de 40 dias é inferior ao quantitativo exigido para configuração daquele tipo infracional o qual exige 60 dias mais de 60 dias porém senhores conselheiros é entendimento assente na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores que entendimento pacífico no âmbito dos tribunais superiores que em matéria disciplinar o membro acusado defende dos fatos e não dos enquadramentos legais a guisa de exemplo eu trago dois arestos da relatoria do eminente ministro Napoleão Nunes Maia em que reproduzem esse entendimento também peço venha para deixar de ler as emendas dos respectivos acordos e caminho para finalização com essas considerações a meu juízo na hipótese dos autos resta caracterizada a prática de infração disciplinar de violação ao dever previsto no artigo 236 inciso 5 que consiste em atender o expediente forense e participar dos atos judiciais quando for obrigatória sua presença ou assistir a outros quanto conveniente no interesse do serviço que está previsto na lei orgânica do Ministério Público da União haja vista que a luz do conjunto probatório colegido aos autos restou comprovado que no período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015 doutor Wenceslau faltou injustificadamente por 40 dias a primeira promotoria de justiça criminal de Sobradinho assim senhores conselheiros tenho que não pairam dúvidas quanto a infração disciplinar praticada pelo membro acusado pois comprovadamente faltou ao trabalho por exatos 40 dias da análise dos assentamentos funcionais do membro acusado verifica-se que sua excelência é reincidente na forma do artigo 240 parágrafo segundo da lei orgânica uma vez que já foi penalizada administrativamente com a sanção de censura no ano de 2014 no caso aqui eu prossigo finalizando meu voto em relação à necessidade de instauração de procedimento de remoção compulsória por interesse público as testemunhas otivadas no âmbito deste PAD foram uníssonas no sentido de que existe uma grave animosidade que perdura há muitos anos entre o doutor Rogério Chimura e o doutor Jonas Fernandes Lemos Pinheiro pois não o senhor não está mais sobradinho eu estou a minha promotoria agora é a primeira promotoria de falências e recuperação judicial então é aqui no plano piloto já foi efetivada essa remoção já eu estou é porque eu estou de licença médica eu não assumi que eu estou de licença médica mas eu estou nessa promotoria que eu participei do concurso no último concurso de remoção e ganhei bom eu ia eu iria propor também meu voto a remoção compulsória do membro requerido mas diante da informação de que sua excelência não mais se encontra naquela promotoria parece-me que está prejudicada essa essa deliberação senhores conselheiros vou concluir meu voto voto no sentido de julgar parcialmente procedente o presente processo administrativo disciplinar para condenar o promotor de justiça do MPDFT doutor Venceslau Brás Lopes de Barros pela prática de infração disciplinar de violação ao dever funcional previsto no artigo 236 inciso 5 da lei orgânica do Ministério Público da União aplicando-lhe em consequência a sanção disciplinar de suspensão por 45 dias nos termos do artigo 240 inciso 3 daquele estatuto e eu o faço em razão da reincidência em razão da reincidência até para manter a coerência do que eu venho explanando aqui em plenário o membro ele é reincidente que ele já recebeu uma penalidade de censura então considerando que é o mesmo fato que é o mesmo fato pelo qual ele já foi penalizado qual seja faltar a promotoria de justiça de forma corriqueira de forma injustificada eu penso que seria aplicável ao caso a suspensão por 45 dias e voto ainda senhor presidente no sentido de determinar ao procurador-geral do MPDFT o desconto dos valores percebidos relativamente aos 40 dias não trabalhados na linha do que foi preconizado aqui em plenário em votação recente de um caso até que eu fui relator que é um caso do MPM em que houve a devolução houve a deliberação de devolução dos dias não trabalhados em relação ao procedimento de remoção por interesse público diante da informação superveniente de que o membro já se removeu daquela promotoria eu considero prejudicada a deliberação é como voto eminentes conselheiros eu tenho a satisfação agora então de ouvir o colega membro do Ministério Público do Distrito Federal e do Território que é requerido nesse momento o senhor tem a palavra excelentíssimo senhor presidente excelentíssimo senhor corrigidor nacional excelentíssimo senhor relator excelentíssimos demais conselheiros nacionais o direito ele é o sustentáculo da vida social o direito ele é a força imanente que assegura a convivência pacífica entre os indivíduos quando experimenta abalos quando a ordem jurídica sofre restrições ou constrições estiola-se o organismo social com a retração dos anseios de progresso e a estagnação dos impulsos de criatividade a força do direito está principalmente no conteúdo moral que assume as suas decisões nada tem mais conteúdo moral do que o respeito à pessoa humana nada tem mais conteúdo moral senhores conselheiros nacionais do que o respeito à dignidade da pessoa humana eis que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil sendo que o Ministério Público tem a função de defender a ordem jurídica e por via de consequência a dignidade do ser humano a jurisprudência consolidada da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que em termos de punição disciplinar seja ela por abandono de cargo seja ela por faltas é preciso não esquecer que a dignidade do ser humano está acima de tudo e digo mais senhores conselheiros em termos acrescendo mais aos senhores em termos em termos axiológicos senhores conselheiros em termos axiológicos a dignidade do ser humano ela se sobrepõe à dignidade das funções ministeriais porque a dignidade do ser humano está elevada à categoria constitucional não não que eu não vou deixar de respeitar e de prestar atenção na dignidade das funções ministeriais era importante mas a dignidade do ser humano em termos axiológicos em termos axiológicos ela se sobrepõe à dignidade das funções ministeriais senhor relator eu vi que na emissão do seu voto o senhor me enquadrou naquela naquele naquele dever legal de atender ao expediente forense e e e participar dos atos judiciais obrigatórios senhor relator senhor presidente senhores conselheiros essa conduta essa conduta os elementos constitutivos dessa conduta são são dois participar participar atender ao expediente forense e e participar dos atos judiciais obrigatórios são duas condutas amalgamadas amalgamadas quer dizer unidas o senhor relator picotou o tipo o senhor relator fatiou o tipo e me enquadrou apenas na primeira parte qual é a consequência disso ofensa ao princípio da reserva legal ofensa ao princípio da legalidade para ilustrar está aí está aí a 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 superior tribunal de justiça da relatoria da eminente ministra laurita vais que por via por lembrança foi nossa colega no ministério público federal no julgamento do recurso em mandado de segurança número 165 de goiás a 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 dizendo que em termos de punição disciplinar não se pode ouvidar do princípio da tipicidade administrativa cole-se do voto condutor desse acordo dessa forma diz a ministra dessa forma evidencia-se líquido e certo o direito do recorrente na medida em que é ausente um elementar do tipo qual seja a prática da infração em serviço uma vez que não se subsume sua conduta ao disposto no artigo 303 inciso tal da lei tal que mutates mutantes adequa perfeitamente ao caso presente fatiou-se o tipo e por via de consequência ofendeu-se o princípio da reserva legal se prevaleceu o voto de vossa excelência isto senhores conselheiros desafia a desafia o controle jurisdicional do ato punitivo quero acrescentar aqui senhor relator senhor presidente que os documentos apresentados para mim de movimentação de processo nos quais dão conta que em dias concomitantes dias concomitantes com relatório de login eu dei saída em processo são documentos públicos dos quais não se pode negar a fé diga-se de passagem que lá na lei 8.112 negar a fé a documento público é falta disciplinar mas não vem o caso não estou imputando ninguém aqui falta disciplinar estou dizendo que são documentos públicos que gozam de fé pública as testemunhas os meus servidores a Elisabeth que foi minha secretária o Edmilto que foi ouvido pelo colega procurador da república lá em São João Del Rey a Laura que foi ouvida lá em Niterói por uma comissão instituída pelo relator foram unânimes em dizer que aliás o doutor Rogério Chimura o doutor Rogério Chimura que era o coordenador administrativo diz que nós temos como rotina administrativa devolver os processos no mesmo dia que o sistema registra a devolução do processo no mesmo dia que ele é devolvido inclusive o doutor Rogério Chimura um promotor de justiça coordenador administrativo Sobradim ele sugeriu ele sugeriu que fosse dado uma busca no CISPRO que iria encontrar essas movimentações no dia que eu não movimentei o processo supostamente eu faltei então senhores conselheiros eu suplico a vossas excelências que considere esses documentos de saída de processo se eu dei saída nos processos em dias concomitantes com os dias supostamente nomeados como faltosos significa dizer que eu estava na instituição e relatório de login não tem o condão de servir como ponto eletrônico finalmente senhores conselheiros eu tenho sofrido muito esse processo tem impingido em mim um sofrimento físico e psíquico eu preciso senhores conselheiros que os senhores me restituam o meu chamado welfare state o estado de bem-estar restitua meu estado de bem-estar me absolva tome uma decisão faça com que eu volte a trabalhar normalmente eu tenho sofrido de depressão eu tenho passado por sofrimentos físicos por sofrimentos psíquicos e que inclusive estou tentando tentando a minha reabilitação física mas a reabilitação física senhores ela só vem com a reabilitação mental ela só vem a plena reabilitação física ela só acontece quando adquirimos a plena reabilitação mental tem nos áudios psiquiátricos que eu sou portador de depressão em grau máximo então eu peço aos senhores por favor restitua a mim o meu welfare state que é um direito meu como cidadão absolvendo-me e afastando esse segundo enquadramento pelo princípio da reserva legal como eu disse aqui obrigado a todos tenho dito eu agradeço ao doutor Alfredo oferece as labrais e pede a palavra o conselheiro Orlando Rochadel quer se pronunciar eminente relator não senhor presidente eu estou satisfeito em relação ao que já foi dito eu entendo que já houve fundamentação necessária e eu esperarei os debates pois não obrigado senhor presidente é apenas para parabenizar o doutor que fez a sustentação da tribuna e parabenizar também sua excelência o relator pelo brilhante voto e por essa razão eu acompanho integralmente o voto de sua excelência o relator queria só um esclarecimento do relator pois não porque o doutor querido falou da tribuna ele disse que o dever funcional é como pareceu o expediente e aos atos acho que 236 inciso 5 vossa excelência enquadrou que fato nesse que ele estava na nenhuma das duas coisas não na verdade ele não comparecia a promotoria de justiça por não comparecia aqueles que ele estava na audiência vossa excelência afastou afastei 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 onde houve a comprovação onde houve a comprovação de que ele pelo menos foi lá eu afastei eram 77 dias e eu retirei 37 ficaram apenas 40 doutor Luciano queria só um esclarecimento em relação a essas 40 faltas tem outra prova além de não ter ligado o computador no dia colocado a senha testemunha para cada um desses dias sim porque geralmente era quinta e sexta eram dias consecutivos e tem atraso nos processos ou só falta mesmo eu confesso que em relação a atraso processual eu não sindiquei se houve atraso processual pela falta a questão da falta o critério objetivo se a o não comparecimento gerou atraso processual eu confesso que eu não investiguei mas os 40 dias a meu juízo estão mais do que comprovados eu afastei 37 quando houve dúvida eu afastei mas os 40 dias estão totalmente comprovados ok segundo esclarecimento pedi a vossa excelência a suspensão está sendo aplicada porque ela é reincidente então eu já recebi uma censura recebi uma censura e essa falta de 40 dias ela é posterior a aplicação da censura confirmada a reincidência sim sem mais perguntas estão todos habilitados a votar então o relator o relator mantém portanto 40 dias ele julga o presente processo parcialmente procedente para condenar o membro do Distrito Federal pela prática de infração disciplinada de violação ao dever funcional previsto o artigo 2, 3, 6, 5 da lei orgânica do Ministério Público da União aplicando sanção disciplinada e suspensão por 45 dias Presidente pois não apenas queria lembrar um julgamento estava conversando agora com o conselheiro Marcelo salvo engano a relatoria originária era do conselheiro Cacheta eu não me recordo Luciano do Conselho Luciano do membro do Ministério Público Militar aquele que dava aula em cursinhos e naquela assentada salvo engano eram 70 dias de não lembro quantos dias que a gente reconheceu de 56 56 e o conselho aplicou a remoção compulsória e 90 dias de suspensão então foi remoção por interesse público não como pena e 90 dias de suspensão não estou apenas falando que a pena aplicada pelo conselheiro nesse caso está de acordo com a jurisprudência desse conselho trago esse caso que é um caso mais grave mas que a falta em princípio cometida é a mesma dias de ausência e entendo que o conselheiro Luciano fez a dosimetria correta razão pela qual entendo que o prazo fixado por ele é adequado bom é o conselheiro presidente é o conselheiro Gustavo Rocha de uma certa forma antecipa o voto porque nós começamos pelo doutor Marcelo está em discussão ainda? está em discussão ou já está no voto? eu pensei que já tivéssemos não sim mas já votei já discuti e votei ele como que antecipou eu estou dizendo que ele como que antecipou o voto porque começamos pelo doutor Marcelo Weitz a votação essa é a pena mínima? no caso sim porque ele é reincidente acompanho o relator porque ele é reincidente considerando inclusive que há prova testemunhal então acompanho o relator como vota o conselheiro Sebastião Cacheta senhor presidente no caso mencionado aqui do colega do Ministério do Ministério para essa falta a pena foi a censura porque é o que se aplicaria na lei aqui é a suspensão porque ele é reincidente então aí não tem como fugir infelizmente com o relator como voto o conselheiro Silvio Amorim com o relator presidente como voto o conselheiro Dermeval senhor presidente senhores conselheiros embora sejam um colega da minha instituição considerando as provas dos autos com o dever aqui de conselheiro voto com o relator porque não há outra saída legal como voto o conselheiro Lauro Nogueira com o relator o conselheiro Leonardo Scioli com o relator conselheiro Henrique Finanças conselheiro Luiz Fernando como vota o conselheiro Gustavo Rocha conselheiro Fábio Sticca senhor presidente vou acompanhar o relator especialmente fazendo uma observação que eu acho que foi muito oportuna no voto o relator que desconsiderar como dias de falta aqueles em que não houve o acesso ao sistema que realmente havia um não vou dizer que um entendimento mas havia alguns pades foram instauradas por conta da falta de acesso ao sistema que fosse simplesmente acesso ao sistema seria quase como controlar ponto de membro do Ministério Público e muitas vezes você está presente mas está numa reunião está atendendo parte ou foi para uma audiência é evidente que não vai acessar o sistema muitas vezes e nem por isso pode ser computado como ausência então eu eu louvo essa atitude do relator e acompanho como vota o conselheiro Arrano Jardim senhor presidente eu queria pedir autorização para fazer uma saudação especialíssima ao conselheiro Cláudio Barros ex-conselheiro que esteve aqui um homem com votos brilhantes com uma atuação intensa nesse conselho aqui que marcou a história do Conselho Nacional do Ministério Público quero deixar aqui a minha saudação a ele que é um dos ícones do Ministério Público brasileiro e também o doutor Veiga que esteve aqui ex-presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais ex-presidente do ex-procurador geral de Justiça e também o nosso Toné que está aqui o Procurador Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais eu acompanho e parabenizo sua excelência o relator pelo voto senhor presidente eu também acompanho o voto do relator que foi muito criterioso muito meticuloso identificando cada circunstância concreta e sobre ela se pronunciando então eu acompanho sem ressalvas então proclamo o resultado o Conselho a unanimidade jogou o presente processo parcialmente procedente nos termos do voto relatou inclusive com as com as observações nos itens A e B e exceto o C que já foi adaptado e retirado perfeitamente temos temos ainda alguns processos eu provavelmente teremos condição de ter alguma objetividade eu chamo o processo 96 elo do doutor Orlando Rochadel que a mesma parte do 95 eventualmente e quem é? Alexandre Vitorino Silva para fazer a sustentação oral com a palavra o doutor Orlando Rochadel senhor presidente eu como eu acho que a matéria não é complexa eu lerei se o advogado concordar apenas a emenda e posteriormente se houver necessidade eu posso fazer alguns esclarecimentos obrigado é o 96 não é isso senhor presidente que o 95 é igual vou começar pelo 96 reclamação disciplinar vocação ministério público do estado de Mato Grosso incidência do disposto no artigo 18 inciso 18 do regimento interno do CNMP referendo da decisão monocrática de avocação pelo plenário do conselho nacional do ministério público trata-se de reclamação disciplinar instaurada após a remessa pela corregedoria geral do ministério público do Mato Grosso de cópia dos autos da sindicância GEDOC número tal que tem por objeto a apuração do possível cometimento de infração disciplinar pela promotora de justiça do ministério público do estado de Mato Grosso Fane Helena Oliveira de Amorim diante do suposto descumprimento dos deveres funcionais previstos no artigo 184 incisos 4 e 5 da lei complementar estadual 416 de 2010 a sindicância GEDOC número tal foi iniciada pela corregedoria geral do MPT por força do recebimento de ofício encaminhado pelo juízo da 5ª vara criminal da comarca da capital instruído com cópia do termo de audiência de instrução e julgamento no qual consta a informação de que no dia 19 de outubro de 2017 a promotora de justiça reclamada teria praticado crime de injúria em desfavor do defensor público José Carlos em Miranda Santos processo número tal nos autos do procedimento de avocação em 7 de agosto de 2017 o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público decidiu considerando a duração desarrazoada dos feitos na origem pela avocação dos processos administrativos disciplinários números GEDOC 56-024-2012 57-024-2012 19-24-2013 20-24-2013 e 34-24-2014 todos eles instaurados em face da reclamada diante do histórico disciplinado da reclamada é possível que as diversas infrações disciplinares cometidas pela promotora de justiça tenham sido cometidas em continuidade de ações e omissões revelando uma única situação jurídica caracterizadora da escassa ou insuficiente capacidade de trabalho além da conduta incompatível com o exercício do cargo considerando a prévia avocação de tais processos administrativos disciplinares é necessária a avocação da sindicância GEDOC número 108-24-2017 com fundamento no artigo 18-17 do regimento interno até mesmo como forma de se garantir a análise harmônica de todos os fatos envolvendo a promotora de justiça reclamada os órgãos disciplinares do MPT não tem logrado êxito na apuração e punição das infrações disciplinares cometidas pela reclamada em razão de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso inclusive com reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 176 inciso 15 a linha B e 192 da lei complementar estadual número 416-2010 não admitindo a aplicação de pena disciplinar pelo Procurador-Geral de Justiça mas somente pelo Colégio Procurador de Justiça desta feita considerando o prazo prescricional de dois anos assim como que a suposta infração disciplinar ocorreu no dia 19 de outubro de 2017 resta evidenciada a utilidade da vocação proposta nos presentes autos referendo da decisão monocrática proferida pela Corregedoria Nacional do Ministério Público que determinou a vocação da sindicância GEDOC 109-024-2017 instaurada em desfavor da promotora de justiça Fânia Helena Oliveira de Amorim nos termos do artigo 18 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público com a requisição dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso É como voto Sr. Presidente Só um esclarecimento Os autos já estão aqui Não, não Existem várias avocações inúmeros procedimentos que foram avocados Mas essa aqui não é uma referenda É, aí depois que se for aprovada a vocação os autos virão para cá e serão distribuídos Como já existem vários procedimentos aqui com a mesma promotora tramitando a Conjeitoria Nacional entendeu que até que para a análise de uma prova mais sistematizada fosse então provocada essa vocação Os autos não estão aqui Sr. Presidente A gente ainda vira um posteriormente se o plenário assim decidir Pois não Antes da sustentação eu queria um esclarecimento com relação ao processo de prevenção com relação ao rito da vocação Qual a necessidade do referimento prévio da da corrigidoria se para que os autos venham precisa ser referendado pelo plenário Por que não já trazer direto e a gente analisar tudo porque a análise a decisão prévia já como se fosse eliminar para que os autos já subam se aguarda o plenário para se manifestar sobre essa questão Foi de uma certa forma a minha intervenção porque se houve uma decisão do corrigidor de referendo no pleno e aqui estamos referendando o pressuposto é que essa decisão de avocação já tivesse sido comunicada Não, eu posso estar equivocado mas não é o caso não, eu entendo Houve até uma referência aqui ao doutor Gustavo que seria o relator É mais Posso ter sido Excelências ainda não houve o referendo mas de fato os processos continuam na origem se posso É, exatamente Continuam na origem Continuam na origem O que acontece é o seguinte nós temos aqui várias que foram avocadas e a Corrigidoria Nacional que está entendendo o seguinte que para análise dessa prova já que são inúmeras condutas inúmeros procedimentos se o plenário aprovar nós trazemos para cá e aí vai ser escolhido um relator para Eu não citei o santo nome de doutor Gustavo Rocha Ivão é porque na página 6 há uma referência recebidos os autos o processo avocado foi registrado sobre um tal distribuído ao gabinete do excelentismo do conselho São os outros processos São outros processos São vários como tinha sido aqui nós estamos referendando uma então enfim o doutor eu poderia esclarecer essas questões também na sustentação doutor Alexandre Vitorino o senhor está com a palavra por favor excelentes boa tarde eu tentarei ser breve considerando que a sessão já se alonga desde as 9 da manhã é importante que se tenha em mente algo que a constituição desenhou a constituição desenhou a instituição ministerial como águia e não há de esperar de seus membros que se comportem como pardais quando outras funções essenciais da justiça atacarem as suas prerrogativas e estes dois casos que nós temos aqui que são julgados conjuntamente salvo engano não é isso corredor estamos tratando da 1023 e 1024 simultaneamente não? eu acho que o presidente vai apregoar o outro doutor senhor presidente está perguntando se o 95 estaria sendo julgado estamos com 90 24 e 23 ou apenas 23 porque poderíamos julgar 96 e 95 duelo os dois é o seguinte ok é exatamente a situação desses dois casos é a coegidoria propõe a vocação baseada em dois argumentos primeiro argumento é o de que já existe uma vocação aqui no Conselho Nacional que trata de cinco processos disciplinares portanto haveria digamos um interesse em que o julgamento fosse realizado aqui no Conselho Nacional com relação a esses dois novos fatos primeiro argumento esse argumento data vene do nosso corredor nacional que é extremamente cauteloso no caso não se aplica excelências não há necessidade de reunião de processos e de uma vocação por uma espécie de conexão porque é um distanciamento fático enorme entre os primeiros processos que ensejaram a vocação que são de 2012 2003 2014 e esses dois últimos incidentes que aconteceram em duas audiências seguidas em 2017 o quadro fático que leva a primeira vocação é um quadro fático em que se discute se a doutora Fânia teria tido uma produtividade abaixo da média abaixo da esperada para o mesmo ministerial e aí o Conselho resolveu avocar esses processos todos mas ainda não há julgamento de mérito e eu devo dizer logo de antemão que há uma certa incompreensão sobre essa questão da baixa produtividade doutora Fânia porque ela está lotada numa vara muito complicada em Cuiabá que é a quinta vara criminal e essa vara ficou 12 anos sem titular ela meio que foi abandonada por este tribunal e evidentemente vossa silência sabe que uma vara que funciona com juízes que visitam eventualmente tem uma capacidade muito menor de recebimento de denúncias de processamento de prisões e todos os outros atos que envolvem a função ministerial então no fundo aquela baixa produtividade que é o quadro que seja a primeira vocação nada tem que ver com esses dois eventos nos quais eu trato da águia e do pardal ora o que aconteceu foi simplesmente uma escalada de desentendimentos entre a juíza o defensor público e a promotora doutora Fânia no dia 18 de outubro houve um incidente de atraso de 50 minutos de uma audiência a doutora Fânia não tinha sido nem intimada para essa audiência mas compareceu espontaneamente quando se inicia a audiência com 50 minutos de atraso portanto além do limite de 30 minutos estabelecido pelo código descobre-se que o advogado que patrocinava o réu renunciou ao mandato e não compareceu ao ato a juíza então liga para os defensores não consegue um substituto e aí a doutora Fânia diz bom excelência temos que adiar a audiência a hora já está adiantada eu tenho dezenas de processos inclusive que envolvem a liberdade de presos para despachar e não posso ficar mais e este é o costume desta vara ela diz não eu vou buscar um dativo porque eu quero aproveitar o ato de qualquer maneira nesse momento ela perde a paciência depois de ter comparecido a uma audiência a qual não foi convocada intimada devidamente e diz olha silência com todo o perdão da franqueza nós não podemos nos dar a esse luxo com uma vara tão complicada vou sair e vou despachar os meus processos e vai embora a juíza se sente afrontada por essa situação e encaminha uma primeira representação isso no dia 18 de outubro já na segunda semana de novembro instaura-se a primeira sindicância ou seja não há qualquer leniência no dia 19 de outubro no dia seguinte na mesma vara na mesma quinta vara há uma audiência e nessa audiência a promotora resolve fazer uma pergunta a um réu sobre o local onde teria morrido um correu porque ela estava buscando informações para postular a extinção da punibilidade e o defensor público que fora chamado também de supetão em mais uma demonstração de desorganização da vara interrompe a promotora de justiça e diz que ela não pode se dirigir ao réu porque agora está sendo patrocinado pela defensoria pública e o defensor público ainda não teve a oportunidade de se entrevistar com o acusado e dessa situação relata o defensor que em um dado momento a doutora Fânia teria sussurrado ao pé do ouvido dele algo do tipo o senhor não é homem e aqui excelências não havia nenhuma espécie de conotação homofóbica no fato é simplesmente aquela velha e antiga até um pouco rude forma de se dizer que alguém é covarde ela nega que tenha dito isso mas o fato excelências é que esse segundo processo começa por uma possível injúria agora eu pergunto a vossas excelências e muitos dos conselheiros aqui tiveram ampla experiência criminal o que nós aprendemos sobre injúrias e rogadas em processo penal em audiência no calor do debate não são injúrias o artigo 142 do código penal exclui expressamente a possibilidade de punição de eventuais ataques que aconteçam no calor dos acontecimentos de uma audiência penal que todos aqueles que tem vivência do júri ou vivência das varas criminais sabem realmente essas audiências são tensas mas vejam nenhuma conexão com aqueles primeiros fatos de quatro anos antes que lidavam na verdade com uma situação de baixa produtividade nenhuma conexão e uma simplicidade monstra esses dois novos fatos um problema de retirada de uma audiência um pouco mais cedo e um problema de altercação com o defensor público excelência se isso não for um fato para ser apurado na origem as corrigidorias locais terão muito pouco a fazer o conselho nacional do mistério público tem competências nobres deve de fato avocar processos quando houver uma situação de leniência de corporativismo de suspeição de qualquer fato que denuncia a incapacidade de um devido processo legal na origem agora dizer que fatos dessa natureza devem ser objeto de avocação na nossa avaliação é um excesso e há finalmente o segundo postulado a segunda premissa da sugestão da decisão de avocação do nosso nobre corrigidor a segunda premissa é a de que teria havido declaração de inconstitucionalidade da lei complementar do Mato Grosso num ponto em que ela diz que pode haver a imposição monocrática de sanção a um promotor de justiça vocês bem o sabem depois da emenda constitucional 45 de 2004 o MP e a magistratura estão absolutamente equiparados em relação à prerrogativa de receber sanções apenas por deliberações colegiadas isso é objeto da ADI 5125 já foi citada na sessão de hoje de diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal muito bem eu concordaria com o nosso corrigidor nacional e nem viria a essa tribuna se a declaração de inconstitucionalidade que aconteceu na origem tivesse sido oriunda de um processo de controle abstrato de constitucionalidade porque todos sabemos que em controle abstrato de constitucionalidade quando a declaração de constitucionalidade não sai do sistema agora o que aconteceu nesse caso aqui e eu fiz questão de distribuir memoriais a vossa excelência explicando isso inclusive fazendo a costa cópia declaração de constitucionalidade é que ela foi proferida num único caso num caso da própria doutora Fânia e em controle incidental ou seja a eficácia daquela decisão é inter partes e portanto não há nenhuma impossibilidade de aplicação de sanções no âmbito local e rogada mais uma vez vênia ao nosso nobre corrigedor bastaria excelência que na origem o próprio conselho se adaptasse à constituição e passasse a dar aos meus ministérios públicos um julgamento colegiado como requer a constituição chegou-se a dizer aqui no despacho que faz a vocação que não há lei que não há norma que diga isso olha não há norma nenhuma é a própria constituição que diz que deve haver um pronunciamento colegiado de tal sorte que não há em absoluto qualquer necessidade de avocação e as prerrogativas disciplinares do órgão de origem estão perfeitamente preservadas então cumprindo o prometido em vez de usar os 20 minutos dos processos eu estou usando apenas 10 e agradeço pela atenção peço que não haja avocação agradeço ao doutor Alexandre Vitorino a brilhante sustentação e passo a palavra ao doutor Orlando Rochadel senhor presidente a sustentação do nobre advogado mostra a importância que a OAB tem para nós que os advogados tem para nós para os órgãos colegiados brilhante sustentação doutor argumentos muito fortes argumentos consistentes de muita profundidade quero lhe parabenizar e pedir vênia para insistir na minha manutenção mas sem antes reconhecer o brilhantismo e a profundidade confesso que até eu fiquei em dúvida quando o senhor começou a falar mas eu fui pesquisar aqui fui ler e reforcei os meus argumentos porque quando o argumento é muito bom a gente dá uma claudicada e o advogado é muito bom é excepcional quero lhe parabenizar e dizer que a tribuna é fundamental para nós para o bem e para o mal o mal advogado ele acaba complicando o cliente um bom advogado como V. Exª certamente traz luzes tudo o que o senhor falou só reforça a tese a tese da corrigidoria de que tem que trazer os autos para cá porque toda discussão lá na base é que a promotora não quer ser julgada nem pelo PJ nem pelo corrigidor ela quer ser julgada pelo órgão colegiado então vamos trazer para cá porque esse problema desaparece automaticamente no Mato Grosso a lei permite que o procurador geral e o corrigidor apliquem pena então está essa discussão imensa lá se pode se não pode a lei permite tem que fazer uma alteração legislativa e os processos simplesmente não andam os processos ficam parados para vocês terem uma ideia nós estamos pedindo aqui a vocação desses dois processos mas já houve mais duas sindicâncias fora esses dois e uma delas agora em fevereiro ou seja nós temos muitos problemas nessa área particularmente para levar adiante esses processos envolvendo sua excelência a promotora de justiça os autos simplesmente não tramitam na origem tanto é que nós temos cinco aqui estou propondo que mais dois venham para cá e já existem dois lá um dos quais instaurados agora a partir de fevereiro certamente que o mérito que o doutor trouxe aqui não vai ser analisado agora não é este o momento com a instauração do processo administrativo disciplinar com a oitiva das partes com o aprofundamento das provas é que nós teremos condições de seguir adiante a corrigidoria local o órgão local nitidamente tem problemas em prosseguir com esses procedimentos disciplinares está mais do que caracterizar tanto é que nós já temos cinco processos aqui essa dificuldade ela é simplesmente a motivação principal para se avocar quando é que o conselho nacional deve avocar um procedimento quando a base quando doutor lando após o outro permitir uma parte só para buscar isso de fato a corrigidoria na origem naqueles cinco processos que hoje estão no CNMP impõe sanções o que aconteceu foi uma anulação decorrente de uma deliberação judicial agora há que se distinguir entre inércia e anulação de um julgamento condenatório feito em juízo pois não doutor obrigado doutor exatamente o que o doutor está dizendo concordo 100% com ele dificuldade na base na origem de aplicar as sanções de levar adiante ou seja nós temos procedimentos que simplesmente não caminham lá por essas dificuldades todas a corrigidoria nacional detectou esse problema e por isso pede ao plenário que avoque esses dois procedimentos para que venham para cá e que principalmente essa discussão se a pena é aplicada pelo procurador-geral ou pelo corredor seja aplicada por um órgão colegiado porque nesse caso a parte o advogado e a sua excelência concordam eles querem que a penalidade seja aplicada ou não por um órgão colegiado e aqui ela será aplicada por um órgão colegiado esses processos não caminham na origem e por isso a corrigidoria nacional está pedindo para trazer para avocar para cá e como voto senhor presidente o doutor rochadel em discussão bom se já estão habilitados a votar eu então colho o voto do doutor gustavo rocha senhor presidente apenas reiterando aquela observação que eu fiz no início de não entender a forma como o nosso regimento trata essa questão não faz muito sentido o corrigidor proferir uma decisão e para que ela comece a produzir efeito tem que ser referendado pelo plenário então não há ou a decisão é proferida e já começa a produzir efeitos ou não se profere decisão antes e já traga para o plenário deliberar sobre isso então eu primeiro essa observação com relação a vocação eu já verifiquei no gabinete há cinco processos envolvendo a doutora Fania sobre minha relatoria o fundamento que ensejou a vocação dos processos anteriores eu acho que permanece razão pela qual acompanho o relator então com o relator doutor fábio sticca também eu se acompanho com o relator doutor luciano maia com o relator com o relator doutor com o relator e aderindo as observações do conselheiro gustavo conselheiro sebastião cacheta é assim eu fiquei um pouco preocupado com essa situação relatada porque me perdoe seu corrigidor eu vejo aqui que o dispositivo assim com relação a ponderação feita pelo nosso decano artigo 18 inciso 17 que fala que avocar de ofício procedimento administrativo disciplinar em trâmite do ministério público adreferendo o plenário redistribuindo incontinente a um relator observando o que couber as normas dos artigos 106 e 108 desse regimento aí então houve essa situação que causa um pouco de espécie mas acho que talvez aí o pronunciamento do plenário poderia suprir qualquer uma falha mas acho que isso poderia o encaminhamento certo então eu acho que isso aí seria você pode ler de novo o artigo por favor artigo 18 que é o invocado aqui pelo acolho pronunciamento do membro auxiliar da Cogedia Nacional adotando com razão e decidir para determinar imediata vocação da sindicância tal instaurado em desfavor da promotora de justiça Fânia Helena Oliveira de Amorim nos termos do artigo 18 inciso 17 do regimento interno artigo 18 além das outras competências que eles sejam conferidos por lei ou por regimento interno ao corrigidor nacional compete avocar de ofício processo administrativo e disciplinar em trâmite do ministério público ad referendo plenário redistribuindo incontinente a um relator observado no que couber as normas dos artigos 106 a 108 desse regimento interno doutor Cacheta me permite uma observação a diferença entre o 17 e o 18 que nós já julgamos aqui e que no 18 é quando for pade processo administrativo disciplinar eu estou lendo errado nesse caso é sindicância por isso que é o 17 de ofício procedimento de natureza investigativa ou inquisitiva preparatório processo administrativo disciplinário em trâmite do ministério público ad referendo plenário observado no que couber as normas do artigo 81 e seguintes do artigo 106 então na verdade há esse dispositivo se me permita eu entendo que o só um minuto eu entendo o conselheiro Cacheta aqui com todo respeito ao corrigidor que o artigo dá sim possibilidade do corrigidor avocar esses processos já subirem e depois serem referendados pelo plenário se o plenário se entender passaremos a agir assim nós faremos como vocês eu acho que quem pode mais pode menos você poderia ter avocado e estar submetendo nesse momento ao plenário na verdade entendo que prejuízo algum há na submissão direta ao plenário se ele poderia ter feito monocraticamente e assim o faz o efeito é o mesmo não acho que há qualquer talvez em razão do princípio da colegialidade que o doutor Alexandre falou aí da tribuna que é é uma alteração na competência natural o que eu não meditei sobre isso não aprofundei estou só tentando entender o que terá motivado o digno corregedor embora decidindo pela avocação decidir pela avocação e submeter ao referendo do plenário para que passe a ter efeito é como se ele já ele poderia simplesmente trazer essa proposição como qualquer outro trazer a proposição então talvez fosse mais adequado é eliminar a expressão há de referendo ele propor e o plenário já decide se avoca ou se não avoca se me permita o que o artigo diz é que é de competência avocado de ofício procedimento de natureza investigativa de atos preparatórios de processo administrativo disciplinar em trâmite no Ministério Público há de referendo do plenário então na verdade ele detinha a competência de monocraticamente avocar e posteriormente referendar essa decisão no plenário o que ele fez ao meu entender foi ao invés de monocraticamente fazê-lo trazer diretamente ao plenário então não vislumbre qualquer não na verdade ele proferiu no dia 26 de fevereiro de 2018 ele proferiu acolho sim mas ele não afastou naquele momento o objetivo do regimento mas ele não afastou naquele momento o objetivo do regimento é a tua cautela é pra ser mais rápido o relator tem alguma palavra imaginemos a seguinte situação nós avocamos as sindicâncias trazemos pra cá e vocês não aprovam a sindicância já está aqui já teve custo já se produziu prova então se é isso é o que o doutor Gustavo então está sugerindo se essa é uma cautela é uma cautela se essa é uma cautela então não precisa decidir avocar venha pedir ao pleno que avoque então é um é um respeito inclusive como o doutor Alexandre já disse da tribuna em respeito a colegialidade claro mas enfim então eu acho que isso esclarece mas eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente poderia para os demais de qualquer forma eu acho que esse procedimento aqui sana essa plenária qualquer uma situação em relação a isso mas assim que causa um pouquinho realmente de espécie mas acho que está superado e para os próximos não havendo porque não foi praticado nenhum outro ato ainda então que pudesse logo e no mais senhor presidente eu apesar da brilhante sustentação do doutor advogado eu também acompanho a corrigidoria mas fazendo uma ponderação eu sou corrigidor que a corrigidoria precisa olhar essa situação no estado de Mato Grosso porque senão daqui a pouco nós vamos ter que julgar todos os processos aqui porque se essa situação não se resolve lá nós vamos virar a instância ordinária de correição do estado do Mato Grosso e aí nós não poderemos dar conta dessa atribuição doutor Silvio Amorim como vota eu voto também pela vocação e saudando também o advogado certamente o que mencionou aqui da tribuna será lembrado por ocasião mais adiante no curso do processamento aqui da vocação senhor presidente senhores conselheiros eu acompanhei atentamente o voto do corrigidor e também estudei este caso eu realmente tive um pouco de dificuldade com relação a essa questão da vocação eu até atuei em um caso do Mato Grosso mas como membro auxiliar que não é este aqui e realmente nós vimos lá essa questão depois o próprio conselho aplicou punição foi para o Supremo porque a decisão do TJ lá ela realmente era uma decisão de controle difuso não é de controle abstrato o que não impediria a corrigidoria de lá de atuar e aplicar a sanção agora pela complexidade como tem outros fatos que estão aqui e acreditando que a decisão daqui será também uma decisão justa que analisará os fatos eu tendo nessa questão como bem disse vossa excelência ainda sem fazer uma análise de como nós decidiremos isso mais adiante se isso começasse repetido aqui eu tendo a acompanhar neste momento o corrigidor nacional mais adianto que os votos que for proferir tanto neste caso no mérito e em outros de avocação eu acho que a gente tem que começar nós conselheiros temos que começar a analisar detidamente as razões da avocação porque senão nós vamos avocar sempre aqui sem a motivação e sem uma omissão da corrigidoria local porque neste caso a corrigidoria até aplicou a punição a requerida neste caso não em outro caso só que o tribunal de justiça lá disse que aquela punição aplicada não foi válida porque foi aplicada monocraticamente e não de forma colegiada e julgou incondicional a lei local fazendo controle difuso como bem adiantou aqui o conselheiro anterior muitos casos do Mato Grosso vão parar aqui eu acho que a gente tem que discutir essa questão com mais profundidade porque isso pode acontecer também com outros MPs e depois nós vamos analisar o mérito disso aí até porque aparentemente foi uma discussão em audiência sem querer entrar agora no mérito o que dificulta muito no análise preliminar eventual punição porque faz parte do embate processual do dia a dia é isso presidente agradeço como vota o conselheiro Lauro Nogueira também a mesma preocupação em relação ao funcionamento da questão disciplinar no estado do Mato Grosso mesmo porque vários estados vários ministérios públicos estaduais a punição é aplicada pelo procurador geral de justiça inclusive no meu estado isso nunca teve esse alcance no âmbito do judiciário é algo para mim isolado lá mesmo porque a colegialidade salvo engano a interpretação é que ela pode ser obtida no âmbito da revisão recursal no âmbito do estado o que supriria a exigência constitucional mas eu não vou queria parabenizar o advogado os argumentos dele de fato são muito relevantes mas pela circunstância e até mesmo pelo que foi dito pelo corrigidor sobre a sobre a provocação da processada sobre pelo justamente em obter um julgamento colegiado eu vou acompanhar o relator o doutor Leonardo Ascioli como voto não sem antes também parabenizar a brilhante sustentação do advogado da tribuna pronunciamento de sustentações como esse como estas feitas por vossa excelência que fazem com que a tribuna ainda seja um elemento muito importante nos julgamentos essencial e a palavra do advogado sempre seja ouvida e bem ouvida eu acompanho o relator porém a situação que foi narrada de fato aqui é bastante peculiar porque nós temos uma corrigidoria que aparentemente funciona os motivos da da vocação da vocação não são não tem relação com inércia ou com ausência de punição inclusive porque em outros processos disciplinares houve punição da mesma do mesmo membro do Ministério Público aqui indicado mas há uma decisão no caso específico do Tribunal de Justiça que ordena ou que obriga que a decisão seja feita de forma colegiada e justamente isso motiva a vocação então é uma situação que obrigaria em tese todos os processos do Mato Grosso a serem avocados aqui para esse conselho porque a lei local permite o julgamento monocrático e assim é feito pela corrigidoria eu sugiro que e aí eu indago ao conselheiro relator se não seria o caso de que além da vocação no voto também conste a abertura de um PCA específico para que haja alteração da lei local ou a recomendação para que haja alteração ou proposição pelo PGJ da lei local no sentido de que seja alterada essa prescrição a fim de que se adeque os julgamentos disciplinares aos termos da Constituição Federal e ao entendimento inclusive do próprio Judiciário acerca da matéria de que não pode ser feito o julgamento da forma como vem sendo feito na corrigidoria então o PCA para que haja uma proposta de lei ou que haja uma proposição legislativa ou anteprojeto de lei de autoria do PGJ ou encaminhamento disso no sentido de que se altere a lei local porque de fato dessa forma como está todos os processos vão desaguar aqui no CNMP e isso vai inviabilizar eu acho que o funcionamento desse conselho então acompanha o relator e indago-se se adere a essa proposição Dr. Rojadel excelentíssimo senhor conselheiro suas observações são mais do que pertinentes mais do que apropriadas e esse é um drama pelo qual o Ministério Público brasileiro vive e passa muitos anos é a questão da disciplinar da uniformização do procedimento administrativo disciplinar na verdade salvo o MP da União que tem eu acho que as mesmas normas não é Marcelo nos estados doutor Leonardo essa situação é completamente dispara você tem um estado por exemplo que a decisão tem que ser colegiada no outro o procurador geral pode aplicar a pena depender da pena é claro no outro o corregidor pode então tem-se respeitado muito a autonomia dos estados tramita no Congresso brasileiro um procedimento para uniformizar esse procedimento administrativo disciplinar do Ministério Público Brasileiro mas ele não existe então eu realmente acho que se a gente recomendar qualquer coisa para o Mato Grosso teria que recomendar para o Brasil todo porque esse é um órgão de controle nacional por essa razão eu 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 tenho dificuldade nesse encaminhamento feito por vossa excelência embora entenda que a sua preocupação é a preocupação de todos nós eu acho difícil também doutor Henrique Venancio como vota presidente eu acompanho o relator desde já já pedindo desculpas pela minha retirada agora pois eu tenho um voo para a cidade do Rio de Janeiro onde participarei de um evento da ouvidoria nacional estou já pedindo carona com o senhor boa viagem excelência doutor Luiz Fernando como vota não está bom o tema já está resolvido mas eu tenho ouvi atentamente o digno corrigidor nacional e também ouviu o doutor Alexandre e identifiquei que é um procedimento novo recente de 2017 e está sendo avocado não porque haja nele qualquer coisa que impeça que ele tramite de maneira adequada mas porque os outros não terão tramitado e pelo receio de que como há uma previsão de que seja imposta a sanção se for imposta monocraticamente resultaria na mesma discussão levada a juízo que invalidaria mas isso não pode se converter numa profecia autorrealizável nós precisamos ter até até por essa razão é que a função como tenho mencionado da corrigidoria nacional é poder inspirar e servir de exemplo de como se pode atuar já temos vários aqui com o doutor Gustavo Gustavo Rocha que terão a possibilidade de ter a tramitação e eles podem se espelhar nessa situação então eu eu entendo que se mantivermos lá e estando com alguns aqui teremos condição de identificar como é que eles poderão identificar maneiras de agir com rapidez pelo exemplo que receberão daqui então eu respeito inteiramente já a matéria está decidida mas eu embora vencido manifestar-me dessa forma porque considero que o mérito maior da corrigidoria será exatamente explicar dar que exemplos podem vir a ser observados pelas corrigidorias com isso então proclamo o resultado senhor presidente me permite 10 segundos esses 5 procedimentos que o excelente citou corrigidor que estão sob minha relatoria apenas fazer um esclarecimento para a secretaria geral não tem relação nenhuma com esse fato eu não sou relator natural da perfeitamente isso perfeito aliás esse fundamento que vossa excelência invoca aqui é até eu acosto ao meu voto porque não precisariam ser invocados como razão para avocar eu também relatou seu presidente de um que hoje eu pedi prorrogação inclusive perfeito que também não tem relação então o conselho por maioria vencido o presidente e vou proclamar para os dois processos doutor Alexandre claro para os processos 96 e 95 é é é é é referendou a decisão do corrigidor de avocar as sindicâncias referidas nos processos 95 e 96 é qual o seguinte agradeço ao doutor Alexandre a brilhante sustentação oral eu que agradeço pela atenção e se puder fazer uma sugestão assim como se fez na Iberoamérica uma espécie de código modelo de processo para ações coletivas talvez seja o caso de o conselho nacional pensar em um procedimento modelo para os estados pelo menos em relação a esse aspecto de colegialidade agradeço a sua sugestão chamo agora do conselheiro Fábio Stika o processo ELO 105 é o 1 0 0 128 2018 com sustentação oral da doutora Gabriela Neme Benfica é doutor Fábio Stika Sr. Presidente Srs. Conselheiros é procurei serei sucinto é trata-se aqui de um procedimento um PAD que foi solicitado pela Corredoria Nacional apenas para referendo cuida os autos de processo administrativo disciplinar instaurado pela Corredoria Nacional do Ministério Público por meio da portaria número 28 de 2 de fevereiro de 2018 publicada em 14 de fevereiro com o propósito de avaliar suposto descumprimento de dever funcional imputado ao promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Leonardo doutor Leonardo da Zeredo Bandarra a portaria em questão informou que o requerido teria comprado imóvel no valor de 1 milhão e 300 mil reais 310 mil reais e declarado à Receita Federal que o valor da compra seria de 830 mil reais tendo usado essa declaração de imposto de renda que se considera falsa por diversas vezes com o objetivo de dificultar o controle de sua variação patrimonial ao final o Corregedor Nacional indiciou o promotor de justiça como em curso no artigo 236 incisos 9 e 10 da lei complementar 7593 e no artigo 9º inciso 8 da lei 8.429 92 e no artigo terceiro parágrafo único a linha B da lei 8.7393 estando sujeito à pena de demissão nos termos do artigo 240 inciso 5 a linha B da lei complementar 75 de 93 determinando cautelarmente o afastamento preventivo do requerido das funções ministeriais há de referendo com prejuízo da percepção do subsídio pelo prazo máximo de 120 dias prorrogáveis justificadamente até o trânsito em julgado da ação civil correspondente aos fatos tratados nesse PAD com fulcro nos artigos 88 parágrafo 3 e 77 inciso 4 parágrafo 1 do regimento interno do Conselho Nacional é o breve relato passo ao voto senhor presidente o artigo 77 parágrafo 2 do regimento interno do Conselho Nacional determina o referendo pelo plenário da decisão do Corregedor Nacional que determinou a instauração do PAD consta dos autos que abro aspas o requerido foi adquirente de imóvel situado no endereço SHIS QI 26 conjunto 8 casa 2 Lago Sul em Brasília constando o preço ajustado e pago na cifra de 1 milhão 310 mil reais conforme sub-item 3.1.1 da cláusula terceira do contrato de compra e venda recibo de sinal e princípio de pagamento do comunicado de ilícito criminal oriundo da Receita Federal do Brasil folha 62 barra 71 do laudo pericial de folhas 258 barra 265 assessoria de pesquisa e análise do gabinete da Procuradoria-Geral da República fato de extrema importância e que o valor declarado fato de extrema importância é que o valor declarado pelo promotor de justiça Leonardo Bandarra de apenas 1 milhão de 830 mil reais informado nas declarações de imposto de renda coligidas aos folhos ano calendário 2007 exercício 2008 ano 2008 exercício 2009 e ano 2009 exercício 2010 folhas 209 barra 220 237 a 245 e 246 a 255 é supostamente inverídico pois teria ele supostamente omitido a importância de 480 mil reais correspondente a diferença entre os valores quando na verdade era esperado a exata correspondência ao valor da transação imobiliária efetuada no instante de enviar a Receita Federal do Brasil folhas 21 fecho aspas citação da própria Corregedoria Nacional essa declaração falsa teria sido usada pelo promotor de justiça repetidas vezes perante a Receita Federal o MPDFT e o cartório que entabulou a escritura pública de compra e venda do imóvel tudo isso enquanto ocupava o cargo de procurador-geral de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tais condutas foram devidamente apuradas pela Corregedoria Nacional nos autos do procedimento avocado número 128 de 2017 por meio do qual foram colhidas informações que consubstanciam indícios de materialidade e autoria de infração disciplinar assim em uma análise preliminar vislumbro preenchidos os requisitos formais da portaria de abertura do presente processo administrativo preliminar previsto no artigo 89 parágrafo segundo do regimento interno desse Conselho Nacional bem como a existência de justa causa razão pela qual trago o feito ao plenário para referendo da respectiva decisão monocrática de instauração no que tange ao afastamento entendo não ser necessário no momento vez que o referido vez que o requerido já se encontra afastado por decisão proferida no pade número 1515 2009 73 referente a operação caixa de Pandora porém todavia caso a situação se altere ele volte ao exercício de suas funções poderia apreciar novamente o pedido de afastamento neste pade ressalto ainda que o promotor de justiça impetrou uma data de segurança perante o Supremo Tribunal Federal requerendo liminarmente a suspensão das penalidades aplicadas pelo CNMP no pade 1515 e no mérito sua anulação sendo deferida parcialmente a liminar apenas para suspender a aplicação ao impetrante da parte final do artigo 208 parágrafo da lei complementar 7593 que determina a perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargo em razão da propositura de ação para a perda do cargo de tal modo o requerido apesar de se encontrar afastado das funções continua a perceber os subsídios em cumprimento a decisão liminar proferida pelos problemas do Tribunal Federal cumpre mencionar que a Procuradoria Geral da República já apresentou manifestação ao STF requerendo a revogação de tal medida e aqui cito o que foi alegado pela PGR mas posso dispensar a leitura portanto no que tange aos subsídios garantidos ao requerido por decisão do STF entendo não caber ao CNMP determinar nessa corte administrativa a sua suspensão e ante o exposto voto pelo referendo da portaria número 28 de 2 de fevereiro de 2018 e indefiro por hora os pedidos cautelares de afastamento bem como a interrupção do pagamento dos subsídios é como voto seu presidente a doutora Gabriela a senhora tem a palavra obrigada excelência excelentíssimo senhor presidente desse egrade conselho excelentíssimos senhores conselheiros integrantes desse heterogêneo e qualificado órgão não nos debruçaremos aqui excelência sobre as questões de fato por duas razões primeiro porque os 10 minutos de que dispomos seriam insuficientes para tanto e segundo porque temos questões prejudiciais de mérito que a defesa considera de extrema relevância e que efetivamente prejudicariam o exame dos fatos e a primeira delas excelência já pedindo vênia para trazer mais uma vez essa questão diante desse conselho e pedindo vênia ao entendimento proferido por este plenário na decisão anterior a defesa precisa reiterar os fundamentos oportunamente trazidos quanto a impossibilidade de se converter um pedido de revisão em novo pedido de avocação o que houve excelência havia uma decisão declarando a prescrição destes fatos uma decisão do conselheiro do então conselheiro relator ao tempo em 2015 declarou a prescrição dos fatos que são objeto hoje desse PAD ao tempo dessa decisão a prescrição administrativa efetivamente estava consumada não só não havia ação penal instaurada como havia uma denúncia rejeitada pelo judiciário portanto o conselheiro relator no uso da sua prerrogativa do artigo 44 deste conselho por ser a prescrição manifesta aquele tempo a declarou essa decisão foi publicada no diário oficial ela foi disponibilizada a todos os membros do conselho que oportunamente não puseram nenhum destaque ou qualquer manifestação e teve seu trânsito em julgado certificado passados dois anos desse fato o superior tribunal de justiça deu provimento a um recurso do ministério público e por 3 a 2 recebeu aquela denúncia que havia sido então rejeitada e esse conselho entendeu por bem pedir uma revisão desta decisão monocrática por conta do recebimento da denúncia para fazer aplicar aos fatos a prescrição prevista no código penal para aqueles crimes que seriam correspondentes sustentou a defesa oportunamente que isso não seria possível pois a única possibilidade de revisão de decisão em processo disciplinar prevista na constituição é para processos julgados até um ano e essa decisão já contava com mais de um ano já tinha quase dois anos sustentou isso a defesa todavia no voto condutor que acabou sendo acompanhado pelo plenário isso não foi examinado disse o relator afasto esse argumento porque eu estou convertendo o pedido de revisão em novo pedido de avocação excelências o nome Iuris não altera a natureza do ato pois o que se fez foi efetivamente rever uma decisão de arquivamento dos fatos e não havia argumento para se opor porque existe um impedimento constitucional para que isso fosse feito e não foi oposto a nenhum argumento foi simplesmente convertido um pedido de revisão em novo pedido de avocação do que? do mesmo inquérito dos mesmos fatos muito bem então no entendimento da defesa essa decisão lá atrás que declarou a prescrição não estava evada de nenhum vício de legalidade e já contava com mais de um ano para poder ser revista portanto não poderia ter sido revista sustentou-se até naquele momento que a decisão violava o princípio da colegialidade porque foi tomada monocraticamente mas foi feita legitimamente dentro das prerrogativas do relator porque a prescrição aquele tempo era manifesta e o princípio da colegialidade não pode se opor ao princípio da legalidade que impunha ao relator observar a prescrição quando ela já estava concretizada muito menos ao princípio da segurança jurídica de se rever uma decisão que já tinha trânsito em julgado há mais de um ano eu acho que por um ou dois meses não completava dois anos portanto excelentes no entendimento da defesa esses fatos sequer deveriam estar novamente aqui sob análise desse plenário mas se assim não entenderem vossas excelências nos valemos novamente da prescrição para sustentar que os fatos continuam prescritos por outra razão se imputa ao requerido os artigos 236 incisos 9 e 10 por descumprimento de dever legal de decoro e de probidade de suas funções essas infrações como todos sabem prescrevem em um ano o fato ocorreu em 2008 se busca a aplicação do código do prazo prescricional do código penal para se dizer que essas infrações não estão prescritas ocorre excelências que essa aplicação só é possível quando existe uma perfeita correspondência entre a infração disciplinar e o crime e nesse caso o crime de falsidade ideológica em nada se assemelha a infração que se coloca aqui de descumprimento de dever legal e de zelo de exercer com zelo suas funções essas infrações não tem similitude com os contornos típicos do crime de falsidade ideológica não havendo portanto essa perfeita correspondência como é o caso por exemplo do crime de violação de sigilo funcional é uma infração disciplinar e é um tipo penal previsto no código penal nesse caso seria perfeita a aplicação do prazo prescricional do código penal o que não ocorre no caso dessas infrações e não se aplicando por falta de correspondência estariam elas prescritas quanto ao ato de improbidade imputado nesse PAD consta da portaria a imputação do artigo 9º inciso 2º da lei 8.429 que seria adquirir para si bens com valor desproporcional ao patrimônio aqui igualmente excelências o mesmo raciocínio prevalece esse ato de improbidade não se assemelha a nenhum contorno típico do código penal e se se deseja imputar dentro de um procedimento administrativo disciplinar um ato o próprio ato de improbidade previsto na lei de improbidade é o prazo prescricional da lei de improbidade que se deve aplicar porque esse ato não tem correlação com o crime de falsidade ideológica portanto excelências a lei de improbidade prevê que no artigo 23 no caso de cargo efetivo como é o caso do promotor de justiça o prazo prescricional é aquele previsto na lei específica para faltas disciplinárias puníveis com demissão o que nesse caso é 4 anos na forma da lei complementar 75 ou seja tendo sido o fato praticado em 2008 igualmente estaria prescrito portanto seja por uma razão seja por outra seja porque os fatos não poderiam ser revistos seja porque os fatos não se assemelham aos contornos típicos do crime que foi imputado e pelo qual a denúncia foi recebida não se pode se valer aqui do prazo prescricional previsto no código penal e portanto também por essas razões os fatos estariam prescritos por fim excelências quanto aos pedidos de cautelares de afastamento do cargo e perda de subsídio acho que foram muito bem colocados e apreciados pelo nobre relator porque efetivamente ele se encontra afastado do cargo desde a propositura da ação para a perda do cargo de 2012 decorrente de uma condenação no PAD 1515 aqui nesse conselho e lá naquela ação que foi utilizada aqui como fundamento a ação 7397 de 2012 que está na quarta feira federal foi utilizada pelo pedido de instauração de PAD como fundamento para agora se decretar a perda do subsídio só que lá naquela ação existe um eliminado do ministro Gilmar Mendes afastando da aplicação da parte final do artigo 208 ou seja deferir isso agora seria um descumprimento da decisão proferida no bojo do mandato de segurança 3943 portanto nosso pedido aqui excelências é de que seja reconhecida a prescrição dos fatos que estão em análise e que não sejam acolhidos os pedidos cautelares de afastamento do cargo e perda de subsídio pelas razões no ar expostas eu agradeço muito a atenção de vossa excelência agradeço a doutora Gabriela a brilhante sustentação oral e já em debate o doutor Orlando Valchardel pediu a palavra desculpe desculpe doutor Fábio Estica eu sempre esqueço que a palavra volta primeiro não mas eu prefiro ouvir as luzes do nosso corredor obrigado eu inicialmente quero parabenizar a advogada repetir tudo que já disse da importância de um profissional brilhante preparado na tribuna que realmente ajudem muito no julgamento parabenizar o doutor Estica pela profundidade pelo zelo pelo cuidado com que pôde pôde prolatar o seu voto e eu inicialmente eu tenho três aspectos principais aqui no primeiro nós concordamos 100% que é pela instauração do PAD e também não reconheço a prescrição acho que o processo administrativo deve ser instaurado e esse processo é um processo de repercussão seja internamente seja externamente no Ministério Vulgo Brasileiro é um processo que envolve fatos gravíssimos fatos que tiveram uma projeção nacional e eu começo lembrando essas questões para saber exatamente para circunstanciar porque é que eu vou insistir no afastamento na determinação do afastamento de sua excelência o promotor de justiça a reclamação disciplinar número 15 15 2009 foi instaurada por determinação do Corregedor Nacional a partir de divulgação de dados que indicavam o envolvimento da promotora de justiça doutora Débora Macedo Guerner e fatos sobre o ex-governador do DF José Roberto Arruda em que seja no inquérito policial 650 operação Caixa de Pandora procedesse a reautuação deste e nasceu o processo administrativo disciplinar nele o plenário aplicou a Leonardo Bandar a pena de suspensão de 90 dias por tratativas indevidas do MPDFT com o ex-governador do DF doutor José Roberto Arruda pena de suspensão de 60 dias por caçação por meio ilícito de publicação de matéria jornalística cessação e ainda a pena de demissão com encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República para a propositura da ação civil pública para a perda do cargo por violação de sigilo de feito criminal em troca de recompensa pela exigência de vantagem pecuniária indevida ao ex-governador os membros envolvidos foram absolvidos contra a alegação de irregularidades ocorridas no serviço de coleta de resíduos sólidos do DF por insuficiência de provas os autos seus anexos e apensos encontram-se em arquivo da Secretaria Processual do CNMP e eu cito aqui apenas para mostrar a gravidade dos fatos que envolvem a atuação do promotor a ação penal pública número 68496 tramitação perante a corte especial do TRF primeira região visa por a crime de corrupção passiva denúncia recebida ação penal pública 67487702010 tramitação perante a corte especial do TRF primeira região visa por a crime de advocacia administrativa denúncia recebida Ação Penal Pública nº 71936-2010, tramitação perante acordo especial do TRF Primeira Região, visa apurar crime de corrupção ativa, denúncia recebida. Ação Penal Pública nº 25203-71-2015, tramitação perante acordo especial do TRF Primeira Região, visa apurar crime contra a ordem tributária, denúncia recebida. Ação Penal Pública nº 5746-79, tramitação perante acordo especial do TRF Primeira Região, visa apurar crime de falsidade ideológica, denúncia recebida. Ação Penal Pública nº 2291-88-2014, tramitação perante acordo especial do TRF Primeira Região, visa apurar crime de corrupção ativa, denúncia recebida. Faço apenas esse histórico para circunstanciar a gravidade que envolve o investigado. Do afastamento atualmente vigente, como foi dito aqui por sua excelência, o membro Leonardo Azeredo Bandar está afastado em face de ação civil pública registrada, da sua número tal, que tramita na quarta vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal. Consequente à decisão que aplicou penalidade de demissão no PAD sobre a Operação Caixa de Pandora. Já os fatos, horas, discutidos, são completamente alheios àqueles. É isso que eu queria chamar a atenção. O que nós estamos discutindo aqui não tem nada a ver com o outro afastamento. São fatos completamente distintos e podem ser analisados, inclusive, de maneira completamente autônoma. Sendo que a única coincidência é o sujeito ativo das infrações administrativas disciplinares em ambos os processos. A portaria de instauração do presente PAD, horas sob análise de referendo, contém acusações por infrações gravíssimas, sujeitas a penalidades de demissão na forma do artigo tal da Lei Complementar 7593, por cumprimento dos deveres legais de guardar decoro pessoal e desempenhar com probidade de suas funções e por infringência aos artigos tais e tais da Lei nº 7593. Esse é outro, não é, excelência? Esse que está sendo lido é outro processo, não é esse aqui? Não, é o que redundou no afastamento dele. É outro processo. Pois não. Os fatos cometidos são extremamente graves. Eu vou justificar do afastamento. Os fatos cometidos são extremamente graves. A cautela e o interesse público correspondente recomenda o afastamento cautelar em nome do princípio constitucional da igualdade, que também vigora entre todos os membros dos ramos do MP brasileiro, seguido de demissão. Pois caso um fato semelhante tivesse sido cometido por qualquer outro membro, esse plenário não hesitaria em determinar o afastamento cautelar, por ser a medida legal prevista no artigo 89, parágrafo 3º do Regimento Interno. A Corregedoria Nacional, neste ponto, então, propõe o afastamento cautelar neste processo que nós estamos julgando aqui hoje. A resposta é enérgica e proporcional. A atitude afrontosa, a imagem do Ministério Público, deverá ser dada por este Conselho Nacional, exatamente para não ser este colegiado confrontado quando um fato semelhante, trondovia que envolva um membro diverso, venha a ser julgado. Somado a isso, resgata-se que todas as condutas aqui descritas, como infrações disciplinares, foram denunciadas pelo Ministério Público Federal e a correspondente ação penal deflagrada, ainda sem trânsito e julgada, ação penal pública número 576479, em 2012, em tramitação na Corte Especial do Tribunal Regional da Primeira Região. Então, a primeira propositura nossa, e respeitando o posicionamento do doutor, isso fica no sentido que também aqui, nesse processo, nós determinamos o afastamento dele. Com relação à suspensão dos subsídios, ela não pode ser feita, porque tem uma decisão do Supremo, nós não vamos discutir. Mas eu queria discutir com vossas excelências, e fazer uma proposição aqui com relação aos auxílios. E passo a ler rapidamente. Em que pese posição pessoal em contrário, curvo-me à vontade do artigo 89, parágrafo 3º, que reconhece que, uma vez instaurado o processo administrativo disciplinar, ao mesmo será assegurada a percepção do subsídio. A Procuradoria-Geral da República, na pessoa da excelentíssima senhora Raquel Elias Ferreira Doge, posicionou-se exatamente no sentido defendido por esta Correjoria Nacional, afirmar que a situação do membro, Leonardo Azeredo Bandarra, abre aspas, não está em consonância com o dispositivo legal supracitado. Artigo 208 da Lei Complementar 75. Pois, por força da limina deferida no Presidente Wright, continua percebendo vencimentos e vantagens pecuniárias do cargo, sem a correspondente contraprestação laboral, mesmo após a propositura da Ação Civil Pública 7397-3-2012, em trâmite na quarta vara federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e cujo objeto é a perda de seu cargo, ressalvando-se que o parágrafo único do artigo 208 da Lei Complementar 7593 integra o ordenamento jurídico e frui desta presunção. Após pesquisa desta Correjoria Nacional, notou-se que o membro, Leonardo Azeredo Bandarra, efetivamente não tem percebido auxílios, alimentação, moradia, únicos pagos efetivamente pelo MPDFT. Todavia, vale destacar, e é essa a nossa proposta, que esse plenário decida quanto à impossibilidade de um membro, Leonardo Azeredo Bandarra, vir a recebê-los, seja após requerimento do seu futuro ou restituição por valores pagos de ofício pela chefia daquele ramo. Sendo assim, e já encerro, Sr. Presidente, em respeito à vontade do artigo 89, parágrafo 3º do Regimento Interno, nós votamos no sentido de que este plenário delibere e suspenda a possibilidade de eventuais pagamentos de auxílios ao acusado, dentre aqueles comumente percebidos pelos membros ativos. Em outras palavras, pugnamos para que este plenário deixe claro ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que a percepção será apenas do subsídio enquanto vigente a decisão judicial eliminada do STF nesse sentido autorizativo, que é o mandado de segurança 3943-DF que manda pagar o subsídio e decisão judicial realmente nós não discutimos. O que eu estou discutindo aqui é que se diga ao MPDFT que qualquer, fora o subsídio, qualquer auxílio não deverá ser pago. Ademais, insistimos na determinação de afastamento cautelar do membro Leonardo Azeredo Bandarra, também nestes autos, já que a conduta é absolutamente diversa daquela que motivou o primeiro afastamento. E não se tem qualquer segurança que ele não retornará às funções em face de eventual decisão judicial, suspendendo o primeiro afastamento das funções. Inexistindo qualquer vedação legal ao afastamento cautelar sucessivo, assim nos recomenda a gravidade dos fatos aqui debatidos e o princípio da igualdade constitucional e os membros do Ministério Público Brasileiro, que seja também neste processo, por esses fatos, determinado seu afastamento. Então, como voto, senhor presidente? Presidente, permite-me uma questão só de esclarecimento de fato? Pois não. Com relação aos auxílios, salvo muito engano da minha parte, ele efetivamente não recebe mais nenhum, não recorreu de nenhuma das decisões que afastaram os auxílios, não pretende recorrer das mesmas. E, com relação às ações penais, pelos números, eu não posso, eu não consegui assegurar, mas ele não responde por nenhum ato de corrupção passiva. Provavelmente foi a amputação que o tribunal colocou na autuação quando o excelentíssimo senhor corrigidor leu. São, eram cinco ações penais, ele foi absolvido a unanimidade da primeira delas, inclusive de um fato que ele foi condenado neste conselho, ele foi absolvido pelo judiciário, e tramitam quatro ações penais, nenhuma tem julgamento ainda. Só esse esclarecimento. Eu agradeço. Doutor Fábio tem a palavra. Eu queria só pedir perdão ao plenário. São 18h18, o presidente do TSE, ministro Fux, costuma ter a reunião começando 18h30, que ele organiza a pauta para começar às 19h a sessão. Então, eu peço só essa compreensão do plenário. Serei breve, senhor presidente. Primeiro, só para enaltecer a sustentação feita pela doutora Gabriela, que trouxe um conto extremamente importante, mas que entendo deva ser analisado no momento posterior. Embora a prescrição, evidentemente, seja matéria de direito público, ela é prioritária, digamos assim, na análise, mas entendo que essa argumentação deverá ser e será analisada por ocasião do próprio PAD, ou seja, após a sua instalação. Esse é um ponto que pretendo abordar, evidentemente. No que tange às considerações feitas pelo Corregedor Nacional, e é interessante que já todos aqui no plenário já conhecemos bem, quando o Corregedor inicia cumprimentando o voto pela sua profundidade, e me chamou muita atenção, porque era um voto que tinha pouco mais que quatro laudas, não teria como ter toda essa profundidade, eu já sabia que vinha alguma coisa em sentido contrário. Mas, de qualquer forma, os dois pontos, pelo senhor Corregedor, atacados, eu entendo, como disse, no que tange aos auxílios. Eu tive o cuidado de buscar, no próprio site do Conselho Nacional do Ministério Público, que faz menção aos membros do Ministério Público do Brasil inteiro, e percebi que o promotor, ora em questão, não recebe nenhum outro auxílio. Ele recebe apenas o subsídio, isso foi corroborado aqui da própria tribuna, recebe apenas o auxílio, perdão, os subsídios, e não tem nenhum outro pagamento. Eu tenho uma certa dificuldade, e isso vale também para o afastamento, tendo que ele já está afastado em outro procedimento, eu tenho uma certa dificuldade de, num julgamento, especialmente num julgamento liminar, como foi o pedido, fazer um exercício de futurologia. Seriam dois exercícios de futurologia. O primeiro deles, se, por algum motivo, ele voltar às suas atribuições, então nós já afastamos cautelarmente. E o segundo exercício de futurologia, esse eu acho até um pouco mais complicado, é se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios resolver fazer um pagamento de qualquer tipo de auxílio. Ele já está afastado há um tempo considerável, com a suspensão do pagamento de todos os auxílios de forma já quase que indefinitiva, já há um considerável tempo. Não consigo vislumbrar aqui nenhuma possibilidade, ao menos, evidente que não seria concreta, mas nenhuma fumaça de que essas duas situações venham a se reverter, pelo menos num curto espaço de tempo. Então, por esse motivo, eu pedindo todas as vênias ao nosso Corregedor Nacional, eu insisto no voto lançado, mantendo a minha posição. Sr. Presidente, Sr. Presidente, o senhor me permite 10 segundos... Doutor, desculpe. Desculpe. É que V. Exª colocou muitas questões que não estão no processo, para tentar fundamentar o seu voto. Eu temo que isso termine confundindo os outros conselheiros, não que vão ser confundidos por isso, mas na perspectiva que está aqui assim, é uma coisa objetiva. Ele eventualmente ter reduzido o valor de um bem, para com isso dificultar o controle do seu patrimônio. é isso que está aqui nesse procedimento. Eu posso estar enganado. Então, se nós ficarmos com situações que estão fora disso... Não, era só para fazer uma saudação, presidente. Só isso, eu não vou entrar no método. Então, saúde, excelência. Eu queria saudar o doutor Luiz Gonzaga, mas vejam aqui o doutor Walter de Agra, companheiro nosso aqui de tribuna e de bancada por dois anos, um dos homens mais inteligentes, mais brilhantes, que eu já tive o privilégio de trabalhar. Não poderia, doutor Walter de Agra, deixar de fazer a saudação. Obrigado, presidente. Tem razão. Então, eu até cheguei a me confundir. Digo, está terminando o dia ou o dia está começando? E vejo que o dia está começando e que o doutor Walter está aí. Doutor Walter, Agra encanta a todos nós e ilumina esse plenário. Eu, então, colho os votos. Colho os votos. Como vota o conselheiro Luciano Maia Freire? Sr. Presidente, gostaria de parabenizar a brilhante sustentação da advogada e eu fiquei realmente com dúvida em relação à prescrição, até porque não nos foram fornecidos elementos suficientes para analisá-la. E eu indago o seguinte, então nós vamos ratificar a instalação de um PAD, sem que realmente saibamos se está ou não prescrito. Essa é exatamente a indagação que está fazendo aqui. Eu acho um pouco temerário. E volto a dizer... Posso ter vista? Posso ter vista, perfeitamente. Presidente, eu volto a dizer o seguinte, sobre a necessidade de uma possível mudança do artigo 59, parágrafo 3º do nosso Regimento Interno, que nesse aspecto indica que será concedida apenas a vista coletiva em mesa. Porque muitas vezes nós não temos a possibilidade fática de resolver a questão que é feita. Sim, foi. O conselheiro Rochadel na primeira sessão falou. Perfeito, então. Os outros aguardam, então. Aguardamos. Então, após o voto do conselheiro relator, referendando a portaria do CNMP e indiferindo o pedido de cautelar, e do voto antecipado do conselheiro Orlando Rochadel, insistindo na manutenção do pedido de cautelar de afastamento, pediu vistas o conselheiro Luciano Maia Freire, os demais aguardam. Agradeço a doutora Gabriela. Obrigada, excelência. Eu agradeço e me associo ao comentário do nobre relator, que quando os elogios são muitos, acabam contrariando. Eu vou torcer para que, pelos elogios, seja contrariada a sua tese e a minha possa ter sucesso. Muito obrigada, excelência. Eu chamo o processo ELO 37 da relatoria... Desculpe. O processo 62 da relatoria do conselheiro Gustavo Rocha, em que tem sustentação oral pelo doutor José Sade Júnior. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de pedido de providência, bem como do recurso interno em faça de decisão que deferiu o pedido liminar no pedido formulado. Trata-se aqui de um pedido de providências no qual a requerente questiona mudanças feitas na promotoria de Guaçuí e na promotoria de Dores do Rio Preto no Espírito Santo. Fez um pedido de liminar para que eu suspendesse essa decisão do MP Capixaba, eu indeferi essa liminar e interpôs a grava recurso interno e eu estou trazendo simultaneamente o recurso interno e o próprio pedido de providências. A requerente, diz ela, a requerente exerce há mais de 12 anos o cargo de promotora da comarca de Dores do Rio Preto do Espírito Santo, promotoria que nos últimos anos tem suportado um aumento exponencial de sua demanda em razão do crescimento urbano local. Não obstante a existência de relevante cargo de trabalho do cargo, a requerente foi surpreendida pelo ofício tal em que se noticiou a proposta de fusão das atribuições da promotoria de Justiça Geral de Dores do Rio Preto e do primeiro cargo da promotoria de Justiça de Guaçuí. No ofício, informou-se que a fusão foi planejada pela Comissão Permanente de Avaliação e Revisão das Atribuições no âmbito do procedimento GAMPS nº tal, levando-se em consideração 1. Suposta baixa demanda da promotoria de Justiça de Dores do Rio Preto. 2. Existência da vacância do primeiro cargo de promotora de Justiça de Guaçuí. 3. Proximidade entre as cidades de Dores do Rio Preto e Guaçuí. Nesse contexto, a autora do pedido de providência requeriu eliminar, como já disse, foi indeferida, solicitei informações, elas foram prestadas e trago agora o julgamento do mérito. O ponto central da controvérsia é de respeito aos efeitos à resolução 08 do 2017 do Ministério Público Capixaba. O que houve? A comissão entendeu por bem, em razão da proximidade das cidades, baixa demanda, vacância do cargo da primeira promotoria de Guaçuí, unificar essas atribuições. Fez isso em razão de um relatório da Corregidoria Nacional, no qual detectou essas questões e, por isso, o órgão competente do Ministério Público do Espírito Santo fez essas adequações culminando com a fusão dessas duas promotorias. A requerente alega as questões que eu já disse, o Ministério Público Capixaba alega que fez isso em prol do interesse público, tendo em vista que obedeceu ao comando do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu estou entendendo que não cabe a esse Conselho, nesse momento, adentrar nessas questões. O Ministério Público Capixaba, através dos seus órgãos competentes, analisando as peculiaridades e características do Ministério Público local, entendeu por bem fazer essas modificações observou o rito ordinário para tal procedimento, razão pela qual eu estou negando o provimento ao recurso interno e julgando improcedente o pedido de providência. É como voto, Sr. Presidente. o senhor tem a palavra. O senhor tem a palavra. Sr. Presidente, José Sardino. Obrigado. Sr. Presidente, eminente Conselheiro Luciano Marismaya, Sr. Corredor, eminente Conselheiro Orlando Rochadel, Sr. Relator, eminente Conselheiro Gustavo Rocha, egrégio, Conselho Nacional do Ministério Público, Sr. Presidente, pretendo fazer breves considerações em homenagem ao adiantado da hora, mas não posso deixar aqui de chamar atenção para a relevância do precedente que será formado. Relevância porque a doutora Ana Maria, dedicada, devotada, vocacionada, promotora de justiça do Estado do Espírito Santo, ela é promotora na comarca de Dores do Rio Preto, 43 quilômetros distante da comarca de Guaçuí. Guaçuí tem duas promotorias, a primeira e a segunda. O que que a douta procuradoria, o que que o órgão colegial, o Colégio Procurador do Espírito Santo fez? Fundiu as atribuições da primeira promotoria de Guaçuí com a promotoria de dois do Rio Preto. Vejam vossas excelências, nós não estamos discutindo aqui a possibilidade de um colégio de procuradores definir essa matéria. Não, vejam o precedente, nós estamos fundindo atribuições da promotoria de uma comarca com outra remanescendo uma promotoria. É sempre difícil aqui, eu até acho que é o lugar errado para se fazer isso, mas é claro que há um paralelismo entre o promotor e o juiz de direito. Os senhores conseguem imaginar que isso aconteça no Poder Judiciário? a gente transferir metade das atribuições da comarca para outra comarca de vara única? Como é que isso pôde acontecer? Como que isso pôde acontecer? E aqui, senhores, nós temos dois aspectos. O primeiro é o funcional. É um desastre o que foi feito lá, porque historicamente os juízes faziam as audiências às quartas feiras. E aí há uma simultaneidade das audiências. em Dores do Rio Preto, 43 quilômetros depois, em Guaçuí. Tanto assim, e aqui eu transcrevi nos memoriais entregues à Vossa Excelência, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a doutora Ana Maria, solicitamos os prédios de Vossa Excelência no sentido de se diligenciar formalmente junto ao juiz de direito de Guaçuí e Dores do Rio Preto, visando ajuste de pauta, reagendamentos às audiências para dados e horários não conflitantes. Isso porque, a partir de 1º de dezembro de 2017, não mais designaremos outros membros para substituição nas audiências referentes à promotoria de Dores do Rio Preto. Então, vejam-vos aí que situação mais curiosa, situação que se repercutiu também no ofício da OAB, levando, pedindo, providendo aquela situação que é insustentável hoje, tende a ficar insustentável no futuro. E aqui, senhores, por mais discricionário que seja a atuação do Colégio de Procuradores, vai estar vinculado, sim, aos motivos. Quais são os motivos? Proximidade entre as cidades, baixa demanda verificada em ambos os cargos, objeto de fusão e vacância do 2º cargo da promotoria cumulativa de Guaçuí. Proximidade entre as comar, 43 quilômetros, baixa demanda, eu trouxe, está aqui, inclusive, os gráficos junto ao nosso memorial do aumento do acervo, do aumento de atos finalísticos e chama a atenção de Vossa Excelência para a questão da vacância da 2ª promotoria de justiça cumulativa de Guaçuí. Guaçuí tem essa baixa demanda mesmo, porque se tiver, e aqui o fato novo que foi submetido por petição ao eminente relator, o que é que justifica nós termos lá em Guaçuí acumulação de função com o promotor de outra comarca que é a comarca de Muniz Freire. O promotor de outra comarca está exercendo as funções lá na 2ª promotoria de Guaçuí. E o titular da 2ª promotoria de Guaçuí está acumulando com a promotoria de Bimoso do Sul. Quer dizer, ou tem pouca ou tem muita. Você tem muita? Para que extinguiu então a 1ª promotoria? E você tem pouca? Por que o doutor promotor lá de Guaçuí vai lá exercer acumulação de funções com evidentemente o pagamento da gratificação lá em Mimoso do Sul? Não faz com todas as vênias o menor sentido. Não faz com todas as vênias o menor sentido. Sem falar o seguinte, vejam os senhores a gravidade do negócio. A 1ª promotoria ela tem toda a atribuição cível de Guaçuí. Toda. Essa atribuição ela foi deslocada para 43 quilômetros da cidade. Então o senhor Spena o jurisdicionado o jurisdicionado que vai lá uma ação civil pública para pedir remédio uma ação civil pública para defesa do patrimônio público ela está a 43 quilômetros da promotoria. Como é que como que nós vamos justificar que essa fusão não se deu entre as promotorias de Guaçuí? Onde é que está o princípio do promotor natural? Daí a pertinência eminente corregidor eminentes conselheiros da citação doutrinária que cai como uma luva para o caso concreto. Citação do Emerson Garcia Cajo seja caracterizado desvio de poder tendo o acréscimo de atribuições o fim princípio de inviabilizar a continuidade do exercício de atribuições originárias parece evidente a violação indireta a garantia da inamovibilidade como é que a doutora Ana Maria vai exercer as suas funções a contento na promotoria de dois do Rio Preto se ela acumula com todas as funções convencíveis da primeira promotoria de Iguaçuí. Então, Sr. Presidente, o Ministério Público resguardados as devidas variações da disciplina, Sr. Presidente, ele tem o princípio da unidade e eu tenho absoluta certeza que essa providência não seria possível lá no nosso Ministério Público de Minas. Seria impossível instituir isso lá. Por mais diversa que seja a legislação estadual do Espírito Santo, que prestigia a horizontalidade, nós temos lá só promotores e procuradores, ainda assim nós não podemos chegar ao ponto de inviabilizar as garantias, ainda que de forma indireta, as garantias do promotor natural e da inamovibilidade tal como foi efetivamente, tal como efetivamente aconteceu. Volto a dizer a Vossa Excelência, não se discute aqui a atribuição do colegiado para deliberar sobre essa matéria. O que se discute é o seguinte, se vai extinguir a primeira promotoria ou extingue a promotoria toda de Guaçuí e unifica, faz uma promotoria para as duas comarcas só, razoável, ou se for manter a fusão em atenção ao princípio do promotor natural, em atenção à territorialidade da atuação, teria que ser a solução de fundir as duas de Guaçuí. Então, com essas ponderações, seu presidente, ainda com alguma folga aqui no tempo regimental, espera a doutora Ana Maria, promotora de justiça há 12 anos, portadora de uma ficha impecável no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o acolhimento do seu pedido de providência para tornar sem efeito a resolução do Colégio de Procuradores que determinou a fusão das atribuições da promotoria única de dois do Rio Preto com apenas e tão somente as atribuições da primeira promotoria da comarca de Guaçuí. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, doutor Zé Sade, inclusive pelo tempo que nos deixa um pouco aqui. Doutor Gustavo. Bem rápido. Primeiro, deixar claro que não está sendo analisada aqui a conduta da promotora doutora Ana Maria. E sim, primeiro, se o colegiado Capixaba tinha ou não competência para fazer isso. Eu concluí que tem. Segundo, ele agiu por determinação do CNMP quando da correção feita no Estado do Espírito Santo. O colegiado local que conhece as necessidades, conhece as peculiaridades do Estado, a necessidade da sociedade, da comunidade daquela região. Razão pela qual eu entendo que não nos cabe aqui entrar no mérito dessa questão, tendo em vista que, a meu sentir, quem tem maiores condições de ver isso é justamente o Ministério Público local. Razão pela qual eu mantenho o voto, senhor presidente. Há divergências, eu vejo que alguns já anteciparam, então o Conselho, por unanimidade... Eu não estou convencido, não, senhora, excelência. Se possível, então... Pois não. Eu estava dentro da adiantada da hora, eu ia pedir alguns esclarecimentos, mas diante da... E eu sei que a vossa excelência precisa sair, eu peço o Vênia para pedir vista dos aulas. Ah, pois não. Os outros aguardam? Eu vou adiantar meu voto, eu acompanho o relato. Alguém quer adiantar o voto, então? Então, após o voto do relator que conheceu o recurso interno e negou-lhe provimento, no que foi acompanhado pelo Conselheiro Lauro Nogueira e o Conselheiro Orlando Rochadel, que anteciparam os votos, pediu vistas o Conselheiro Leonardo Ascioli, os demais aguardam essa proclamação. Muito obrigado, senhor. Agradeço, doutor Zé Sade. E a todos os demais, eu peço perdão de ter que encerrar a sessão agora, porque preciso correr para o TSE e lá o TSE... Se Vossa Excelência me permite, parece uma sessão de Tribunal Regional Eleitoral, que atravessa o dia e já entra a noite adentro. É verdade, é verdade. Agradeço a todos o... Doutor Luciano, só uma última observação, se me permita. Eu sei que não vai poder ser julgado nessa sessão, mas eu peço que na sessão seguinte, eu tenho um processo que já está há quatro sessões, trata-se de feito disciplinar com preferência regimental. Ele entrou duas sessões com uma extra pauta e já está incluído em pauta para essa sessão com as partes intimadas. Qual é o seu, então? É o 99, já tem oito votos. Vai chamá-lo imediatamente. Chamo o feito 99, elo, conselheiro Leonardo Ascioli, é o 0076 de 2018. Conselheiro, tem a palavra. Muito rapidamente, Excelência, trata-se de processo administrativo disciplinar e vou ler a emenda, é um caso bem simples. Processo administrativo disciplinar referendo pelo plenário de portaria de instauração de padre pelo Corregedor Nacional, Ministério Público do Estado de Alagoas, necessidade de intimação pessoal do processado para a sessão que refere a instauração do processo administrativo disciplinado concretizado, averiguação da exigência de minuciosa descrição dos fatos na portaria instauradora, legalidade da portaria de instauração referendo. Traço de processo administrativo disciplinar padre instaurado pela Corregedoria do Ministério Público contra a promotor de justiça do Ministério Público de Alagoas. Segundo a Corregedoria Nacional, o membro teria deixado de desempenhar quando ele presteia suas funções, deixando de prestar informações solicitadas e desobedecida a norma de origem da Procuradoria Geral de Justiça da Corregedoria Nacional, especificamente a portaria CNMP 62 de 30 de março de 2007, infrações em tese puníveis com sanção de advertência, necessidade de intimação pessoal do promotor. Ato concretizado. Submetido o procedimento a crivo do plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, esse entendendo presente os requisitos autorizadores da instauração do padre, referendado da portaria CNMP 010, 17 de janeiro de 2008, portaria de instauração referendada. Esse aqui tratou-se de padre, deflagrado pela Corregedoria contra o promotor Fernando Padilha Alves, com base no artigo 77 do Regimento Interno do CNMP, por ter deixado desempenhar com o Zelo e prestejo suas funções. Ele, o Conselho do Nacional, na correição, nos dias 15 e 19 de maio, foi publicada a portaria, cientificando da correição naquela cidade. E o promotor daquela promotoria ele se ausentou da correção sem sequer dar qualquer justificativo. E na defesa da reclamação disciplinar, ele justificou na RD dizendo o seguinte, que visando o princípio da eficiência, esse órgão ministerial estava no dia da inspeção trabalhando em gabinete privado, tendo em vista que reassumiu suas funções após um longo afastamento, férias acumuladas, e recebeu no seu retorno um grande carga de inquéritos policiais IP para serem analisados e instalizados. Então, em síntese, excelência, ele, intimado da correção, intimado da inspeção, ele propositalmente não compareceu à inspeção e ficou bem caracterizado no relatório da inspeção que a ausência dele prejudicou os trabalhos de inspeção realizados naquela oportunidade. Então, meu voto é no sentido de referendar a instauração do PAD para apurar as condutas descritas na portaria de instauração. É esse o meu voto. Há divergências? Então, o Conselho, a unanimidade, manifestou-se pelo referendo da decisão do Correio Nacional nos termos do voto do relator. senhor presidente, tem um processo que o senhor advogado, o 37 da pauta, que é de lá do Estado de Sergipe, ele já foi incluído duas vezes. Eu queria saber se seria possível, abrindo mão da sustentação oral, que pudesse ser votado na pressão. Com sustentação oral? Eu abriria mão da sustentação oral que aproveitaria se fosse só alguma questão fática. Então, qual é o processo, doutor Silvio? 37. Eu chamo o processo 37 de relatoria do Conselheiro Silvio Amorim. Presidente, Conselheiros, vou ler a emenda aqui. PCA, decisão de Colégio Procurador de Justiça proferida em grau de recurso em matéria de vitaliciamento de membro do MP. Arguição de impedimento corregidor geral, não acolhimento, fato novo, comprovação do efetivo exercício no cargo por mais de dois anos o reconhecimento do vitaliciamento. Tópico 1. O CNMP possui competência para apreciar a legalidade do ato administrativo de vitaliciamento de membro do MP. Precedente do STF. 2. O corregidor geral do MP ao interpor recurso administrativo contra a decisão do Conselho Superior da Instituição não está impedido de votar no âmbito do Colégio de Procuradores de Justiça. 3. O efetivo exercício por dois anos ou mais na carreira impõe o reconhecimento do predicado da vitaliciedade ao membro do MP. precedente do STJ e do CNMP. E 4. PCA julgado procedente para reconhecer a ocorrência do vitaliciamento prejudicado os demais pedidos. Aqui, como a emenda deixa entrever, houve o vitaliciamento do membro a desfeito de haver sido suspenso na origem, no MP de origem. Transcorreram mais que dois anos e a jurisprudência do STJ e nossa aqui é que uma vez ocorrido o transcurso do prazo há o vitaliciamento. E isso já teria ocorrido desde o mês de setembro do ano passado. Eu juntei aqui uma certidão a respeito disso e a primeira parte da emenda é dizendo que o Corregedor pode votar no colégio mesmo sendo o autor do recurso. Então é basicamente isso, Sr. Presidente. Há divergências? Presidente, isonomia de tratamento, será que eu posso ser... Então, o Conselho à unanimidade julgou procedente o pedido para reconhecer de imediato o vitaliciamento nos termos de voto do relator. Isonomia de tratamento, será que você pode pregoar só esse referendo aqui também pela emenda? É esse o 168? É o extra pauta, é o Conselho. 168. Está apregoado. Só para contextualizar, é um caso do Dr. Romulo, da Bahia também, e a emenda é processo administrativo disciplinar, a mesma questão de postagem no Facebook, membro do Ministério Público do Estado da Bahia, determinação de instauração por decisão monocrática do Corregedor Nacional do Ministério Público, necessidade de submissão do ato de liberação plenária com pré-vintimação da parte, previsão do artigo 77 para o segundo do Regimento Interno do CNMP, referendo de instauração. Então, eu peço, foi baixada a portaria, relatando aqui a postagem, e eu solicito ao plenário o referendo para que possa dar o encaminhamento. Com o relator. Com o relator. Com o relator. referendo do PAD. Essa é a conclusão. Isso. Eu entendi que é isso, mas eu estou sem nenhum fato aqui referente a esse processo. Não, posso ler aqui. Posso ler a portaria. Rapidinho. A portaria do PAD a ser referendada. No dia 17 de dezembro de 2017, em horário incerto, provavelmente do município de Salvador, através de sua página pessoal, na rede social Instagram, de abrangência mundial, Romulo Andrade Moreira, procurador de justiça do Ministério Público da Bahia, divulgou mensagem de sua autoria vazada em linguagem chula e ofensiva, visando atacar o Conselho Nacional do Ministério Público, atentando contra a dignidade do referido órgão e de seus integrantes nos seguintes termos. A aspas. Vejam que loucura. Mais um processo administrativo disciplinar contra mim, instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Deve ser o quarto, o quinto, talvez. Pela emenda, já mal descrita e escrita no procedimento, cuja punição já está antecipada de até 90 dias de suspensão, violei os deveres funcionais e zelar pelo prestígio da justiça. Então, eu pergunto, de qual justiça, caras pardas, vocês estão falando? Também me acusam de ter desrespeitado as regras, quais, ao não zelar pelo respeito ao magistrado e de violar um tal dever de urbanidade. Os caras nem sabem o que é urbanidade. Ademais, realizei... SIC. Eu já li aqui do... Ah, sim. Eu li. Vamos parar antes do foda-se. Quase pedindo vista, presidente. No final é o foda-se aqui que eu tenho que falar. Vamos parar antes disso aí. Eu acompanho e, portanto, o Conselho é a unanimidade referendo à abertura do procedimento. Tá ok. É. Eu, então, agradeço a todos e... Vamos mais que alguém venda demais. É, exatamente. Declaro encerrada a sessão. É. 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 É.